Limite Zero. Capítulo 1. A aventura começa. Que a paz esteja com você, toda a minha paz. Em agosto de 2004, eu estava falando e trabalhando em um stand na Convenção Anual da Associação Nacional de Profissionais de Hipnotismo. Eu gostei das pessoas, do evento, da energia e da troca de informações, mas não estava preparado para o acontecimento altamente transformador que teria início naquele dia. O meu amigo Mark Ryan estava trabalhando no stand comigo. Mark também era hipnoterapeuta. Ele tem o espírito aberto, é curioso, eloquente e perspicaz no que se diz respeito à exploração da vida e de todos os seus mistérios. Frequentemente tínhamos conversas que duravam horas. Conversávamos a respeito dos nossos heróis na terapia, de Milton Erikson a chamãs menos conhecidos. Foi durante uma dessas conversas que Mark me surpreendeu ao perguntar, você já ouviu falar no terapeuta que curou pessoas sem jamais vê-las? A pergunta me fez pensar. Eu ouvi a falar em agentes de cura psíquicos e agentes de cura remota ou à distância, mas Mark parecia estar se referindo a uma coisa diferente. Ele é um psicólogo que curou num hospital cheio de criminosas com problemas mentais, mas nunca atendeu pessoalmente um único paciente. O que ele fez? Usou um sistema havaiano chamado Ho'oponopono. O... o quê? Eu perguntei. Pedi a Mark para repetir o termo umas... dez vezes. Eu nunca o escutara antes. Mark não conhecia suficientemente bem a história ou o processo para poder me revelar muito mais do que isso. Admito que eu estava curioso, mas também confesso que estava um pouco cético. Imaginei que deveria se tratar de uma lenda urbana. Curar as pessoas sem vê-las? Sei. Mark contou-me então a seguinte história. Fui várias vezes ao Monte Shasta, na Califórnia, durante 16 anos na tentativa de conhecer a mim mesmo, explicou Mark. Em uma das ocasiões em que estive lá, um amigo me deu um livreto branco impresso em azul, do qual nunca me esqueci. Ele continha um artigo a respeito de um terapeuta havaiano e do seu método. Durante anos, eu li e reli repetidamente o artigo, o qual não descrevi o que o terapeuta efetivamente fazia, dizendo apenas que ele curava as pessoas com o seu método. Onde está esse artigo? Eu perguntei, porque eu fiquei interessado em lê-lo. Não consigo encontrá-lo, respondeu Mark. Mas algo me disse que eu deveria falar com você a respeito dele. Eu sei que você não acredita em mim, mas estou tão fascinado quanto você. Também quero obter mais informações. Passou-se um ano até a convenção seguinte. Nesse período, eu fiz pesquisas online, mas não consegui encontrar nada a respeito de um terapeuta que curava as pessoas sem vê-las. Sem dúvida, existem informações a respeito da cura à distância, na qual uma pessoa cura a outra sem a presença desta. Mas eu entenderam que o terapeuta havaiano não fazia isso. Como eu viria a descobrir mais tarde, não existe nenhuma distância no tipo de cura que ele fazia. Para completar, eu nem mesmo sabia como soletrar o Pono Pono. De modo que a busca online ficava bastante prejudicada. Assim, deixei de pensar no assunto. Depois, em 2005, na convenção seguinte de hipnose, Mark voltou a mencionar o terapeuta. Você conseguiu encontrar alguma coisa a respeito dele? Perguntou. Não sei o nome dele, não sei soletrar ou sei lá o que. De modo que não consegui encontrar nada. Mark é uma pessoa dinâmica e empreendedora. Fizemos uma pausa, peguei o meu laptop, encontrei uma conexão wireless da internet e comecei a fazer a busca. Não levei muito tempo para encontrar o único site oficial de Ho'oponopono. Dei uma olhada nele e vi alguns artigos que me ofereceram uma rápida visão geral daquilo com o que eu estava prestes a me envolver. Encontrei uma definição de Ho'oponopono. Ho'oponopono é um processo de nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinas. Eu não tinha a menor ideia do que isso significava. De modo que procurei outras coisas. Encontrei o seguinte. Em poucas palavras, Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos contaminados por memórias dolorosas do passado. Ho'oponopono oferece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos dolorosos ou erros que podem causar o desequilíbrio e a doença. Interessante, sem dúvida. Mas o que significava? Enquanto explorava o site em busca de informações sobre o misterioso psicólogo que curava as pessoas sem vê-las, descobri que existe uma forma atualizada de Ho'oponopono chamada de identidade própria por meio do Ho'oponopono. Não fiz de conta que eu sabia o que tudo aquilo significava. Mark também não. Éramos companheiros de exploração. O nosso laptop era o cavalo que montávamos em direção a essa região inexplorada. Estávamos em busca de respostas, de modo que continuamos avidamente a digitar. Encontramos um artigo que ajudou a explicar algumas coisas. A identidade própria por meio do Ho'oponopono. Ser 100% responsável pelos problemas dos meus clientes. Nas abordagens tradicionais à solução de problemas e à cura, o terapeuta começa com a convicção de que a origem do problema está dentro do cliente e não dentro dele, terapeuta. Este acredita que é de sua responsabilidade ajudar o cliente a lidar com o problema dele. Poderiam essas convicções ter resultado em um esgotamento sistemático em todo o grupo de profissionais ligados à cura? Para resolver os problemas com eficácia, o terapeuta precisa estar disposto a ser 100% o responsável por ter criado a situação problemática. Ou seja, ele tem que estar disposto a enxergar que a origem do problema são os pensamentos incorretos que existem dentro dele e não dentro do cliente. Os terapeutas não parecem perceber que eles estão sempre presentes em todas as vezes que há um problema. Ser 100% responsável pela materialização do problema possibilita que o terapeuta esteja 100% responsável por resolvê-lo. Ao usar a abordagem atualizada do Ho'oponopono, um processo de arrependimento, perdão e transmutação desenvolvido por Kahuna Lapau, um terapeuta é capaz de transmutar os pensamentos incorretos dentro de si mesmo e dentro do cliente em pensamentos perfeitos de amor. Os seus olhos estão cheios de lágrimas, sulcos profundos envolvem os cantos da sua boca. Estou preocupada com meu filho, declara Cíntia, suspirando suavemente. Ele voltou a usar drogas. Enquanto ela conta sua dolorosa história, eu começo a fazer uma limpeza nos pensamentos incorretos dentro de mim que se concretizam como o problema dela. A medida que os pensamentos incorretos são substituídos por pensamentos amorosos no terapeuta e na família, parentes e ancestrais deles, eles também são substituídos no cliente, na sua família, nos seus parentes e nos seus ancestrais. O processo atualizado de Ho'oponopono possibilita que o terapeuta trabalhe diretamente com o manancial que é capaz de transmutar pensamentos incorretos em amor. Os seus olhos secam, os sulcos ao redor da sua boca se suavizam, ela sorri e o alívio começa a despontar em todo o seu rosto. Não sei porquê, mas estou me sentindo melhor. Também não sei porquê, mesmo. A vida só não é um mistério para o amor, que tudo sabe. Eu simplesmente deixo as coisas como estão nesse ponto e agradeço ao amor, de onde emanam todas as bênçãos. Ao usar o processo atualizado de Ho'oponopono na resolução de problemas, o terapeuta primeiro pega sua identidade, a sua mente, conectando-a ao manancial, que outros chamam de amor ou Deus. Quando a conexão se estabelece, o terapeuta pede então ao amor que corrija os pensamentos incorretos dentro dele que estão materializando os problemas primeiro para ele e depois para o cliente. O apelo é um processo de arrependimento e perdão da parte do terapeuta. Eu me arrependo de ter alimentado os pensamentos incorretos que causaram o problema para mim e para o cliente. Por favor, perdoe-me. Em resposta ao apelo de arrependimento e de perdão do terapeuta, o amor inicia o processo místico de transmutar os pensamentos incorretos. Nesse processo de correção espiritual, o amor inicialmente neutraliza as emoções incorretas que causaram o problema, sejam elas o ressentimento, o medo, a raiva, a culpa ou a confusão. No passo seguinte, o amor libera então as energias neutralizadas dos pensamentos, deixando-as em um estado de vácuo, de vazio, de verdadeira liberdade. Como os pensamentos estão vazios, livres, o amor os preenche com ele mesmo. O resultado? O terapeuta se renova, se revigora no amor. Quando o terapeuta se renova, o mesmo acontece com o cliente e com todas as pessoas envolvidas no problema. Onde antes havia desespero no cliente, agora existe amor. Onde antes havia escuridão na sua alma, agora existe a luz da cura e do amor. A identidade própria, por meio do treinamento do Ho'oponopono, ensina as pessoas quem elas são e como podem resolver os problemas de momento a momento, sendo renovadas e restauradas no amor. O treinamento começa com uma palestra gratuita de duas horas. É apresentada aos participantes uma visão geral de como os pensamentos dentro deles se materializam na sua vida e na vida de sua família, parentes, ancestrais, amigos, vizinhos, parceiros comerciais, como problemas espirituais, mentais, emocionais, físicos, relacionais e financeiros. No treinamento do fim de semana, os alunos aprendem o que é problema, onde os problemas estão localizados, como resolver diferentes tipos de problemas utilizando mais de 25 processos de resolução de problemas e como realmente cuidar bem de si mesmos. A ênfase subjacente no treinamento é que as pessoas sejam totalmente responsáveis por si mesmas, pelo que acontece na sua vida e por resolver os problemas sem esforço. O incrível a respeito do processo atualizado de Ho'oponopono é que você passa a se conhecer de novo a cada momento, bem como a valorizar cada vez mais o milagre renovador do amor a cada aplicação. Conduzo a minha vida e os meus relacionamentos de acordo com as seguintes constatações 1. O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. 2. Se os meus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade física destrutiva. 3. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de amor. 4. Sou 100% responsável por criar o meu universo físico do jeito como ele é. 5. Sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam uma realidade enferma. 6. Não há o lá fora. Tudo existe como pensamentos na minha mente. Mark e eu, lemos o artigo e nos perguntamos qual seria o terapeuta que estávamos procurando. Charles Brown ou este Dr. Hewlin? Não sabíamos. Não tínhamos como saber. E quem era essa tal de morna que o artigo mencionava? E o que era o, sei lá o que, da identidade própria? Continuamos a ler. Encontramos mais alguns artigos que lançaram luz sobre o que estávamos procurando. Eles continham declarações reveladoras como A identidade própria por meio do Ho'oponopono não encaram os problemas como uma provação e sim como oportunidades. Os problemas são apenas memórias do passado que se repetem e aparecem para nos conceder mais uma chance de enxergar com os olhos do amor e agir a partir da inspiração. Eu estava curioso, mas não estava entendendo. Os problemas eram memórias do passado que se repetem? Como assim? O que esses autores estavam tentando explicar? De que maneira esse Ho'oponopono ajudava o terapeuta que curava as pessoas? Afinal de contas, quem que era esse terapeuta? Encontrei ainda mais um artigo, esse de autoria de um repórter chamado Daryl Seaford, que escreveu a respeito de um encontro que teve com a criadora desse processo Ho'oponopo sei lá o que. O nome dela é Mona, e ela é uma kahuna ou uma guardiã dos segredos. O que essa Mona faz para ajudar a curar as pessoas é fazer um apelo ao Criador Divino da nossa escolha por intermédio da divindade situada dentro de cada pessoa, que é na verdade uma extensão do Divino Criador. Talvez você tenha compreendido isso. Eu não entendi na ocasião, e Mark tampouco. Aparentemente, essa tal de Mona pronunciava algumas palavras, como uma prece, que ajudavam as pessoas a ficar curadas. Registrei mentalmente que eu iria localizar essa prece, mas naquele momento eu estava seguindo uma direção diferente, encontrar o terapeuta e aprender o seu método de cura. A minha enorme vontade de saber mais e de conhecer esse terapeuta xamã se tornava cada vez mais estimulante. Embora Mark e eu realmente precisássemos voltar ao nosso stand na convenção, nos demoramos mais um pouco para poder continuar com a busca. Baseados nos artigos e no site, tivemos o palpite de que o terapeuta que queríamos encontrar se chamava Ihaleakala Hiulim. Que primeiro nome, hein? Eu não tinha a menor ideia de como deveria pronunciá-lo, e muito menos soletrá-lo. Tampouco sabia como entrar em contato com ele. O sistema não oferecia nenhuma informação de contato em relação a ele. Mark e eu tentamos encontrá-lo por meio do Google, mas não obtivemos nenhuma ocorrência. Começamos a nos perguntar se esse terapeuta etéreo seria uma obra de ficção, se estaria aposentado ou até mesmo morto. Fechei o meu laptop e voltei para a convenção. Mas a aventura havia começado. Limite Zero Capítulo 2 Encontrando o terapeuta mais inusitado do mundo Ao voltar para minha casa, nas cercanias de Austin, Texas, não consegui esquecer a história do terapeuta que curava as pessoas sem vê-las. Qual era o método dele? Quem era ele? Será que a história era uma farsa? Como atuo há mais de 20 anos na área do desenvolvimento pessoal, a maior parte dos quais está registrada nos meus livros Adventures Within e The Attractor Factor, o fato de que eu precisava saber mais não deveria ser surpresa para ninguém. Sempre fui uma pessoa curiosa. Passei 7 anos como um controverso guru. Entrevistei mentores e sábios de autoajuda, autores e oradores, místicos e magos da mente. Devido ao sucesso dos meus livros atuais, eu poderia agora chamar de meus amigos vários dos principais especialistas na área do desenvolvimento humano. Mas eu não conseguia me livrar da história do terapeuta. Ela era diferente. Era um grande avanço. Eu precisava saber mais. Assim, empreendi a minha busca. No passado, contratei detetives particulares para encontrar pessoas desaparecidas. Eu o fiz quando escrevia a respeito de Bruce Barton, o gênio da propaganda, no meu livro The Seven Lost Secrets of Success. Eu também estava pronto para contratar um profissional para encontrar o Dr. Hewlin, quando uma coisa estranha aconteceu. Certo dia, quando procurava novamente o Dr. Hewlin na internet, descobri o nome dele associado a um site. Não tenho a menor ideia do motivo pelo qual esse resultado não tinha aparecido em buscas anteriores, mas ali estava ele. Não conseguia encontrar um número de telefone, mas eu poderia marcar uma consulta pessoal por e-mail com o Dr. Hewlin. Pareceu-me uma maneira esquisita de fazer terapia, mas nesses tempos de internet qualquer coisa é válida. Imaginando que essa seria a melhor maneira de me aproximar dele, enviei-lhe um e-mail por intermédio do site. Eu estava indescritivelmente animado. Mal consegui esperar pela resposta do Dr. Hewlin. O que será que ele iria dizer? Será que iria escrever alguma coisa esclarecedora? Será que ele iria me curar por e-mail? Mal consegui dormir naquela noite, de tão ansioso que eu estava para ler o que ele iria dizer. Na manhã seguinte, recebi dele o seguinte e-mail. Joy, obrigado por solicitar uma consulta. As consultas são em geral feitas pela internet ou por fax. A pessoa que deseja se consultar me fornece informações sobre a natureza da consulta, ou seja, descreve um problema ou uma preocupação. Eu processo as informações e medito a respeito delas em busca de instruções divinas. Em seguida, transmito à pessoa por e-mail o que eu recebi na meditação. Enquanto eu estava fora almoçando hoje, certo cliente meu, um advogado do Havaí, me enviou informações por fax, pedindo que eu as examinasse. Depois de processá-las, transmitirei a ele o que eu recebi da divindade durante a meditação. Informações a respeito da natureza do meu trabalho podem ser obtidas em www.oponopono.org. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo para ver o que funcionará para você. Eu lhe desejo paz além de todo entendimento. Paz do eu, RioLin, PHD. Foi um e-mail estranho. Ele conversa com a divindade? Advogados o contratam? Eu ainda não sabia o bastante para poder julgar o Dr. Hewlin ou seus métodos, mas eu certamente queria saber mais. Decidi na mesma hora contratar uma consulta por e-mail. Iria custar 150 dólares, mas isso não significava nada para mim, porque finalmente eu estava entrando em contato com um psicólogo que fazia milagres que eu procurara durante tanto tempo. Pensei um pouco a respeito do que eu deveria perguntar a ele. Estou tendo bastante êxito na vida. Tenho livros, os sucessos, os carros, as casas, uma parceira permanente, a saúde, a felicidade, quase que todo mundo procura. Eu emagrecer a 36 quilos e estava me sentindo ótimo, mas eu ainda tinha que perder mais ou menos 7 quilos. Como eu ainda estava enfrentando problemas de peso, decidi me consultar com o Dr. Hewlin a respeito disso. Ele respondeu em 24 horas, enviando-me o seguinte e-mail. Obrigado, Joey, pela sua resposta. Quando olhei, eu ouvi. Ele está bem. Converse com o seu corpo. Diga para ele. Eu o amo do jeito que você é. Obrigado por estar comigo. Se você sente que eu abusei de você de alguma maneira, por favor, me perdoe. Agora pare e depois, ao longo do dia, bata um papo com o seu corpo. Diga palavras de amor e gratidão. Obrigado por me conduzir de um lado para o outro. Obrigado por respirar. Por fazer o nosso coração bater. Encare o seu corpo como um parceiro na sua vida e não como um criado. Converse com ele como você faria com uma criança. Seja amigo dele. Ele gosta de uma grande quantidade de água para trabalhar melhor com ele mesmo. Você pode achar que está com fome, mas na verdade o seu corpo pode estar lhe dizendo que está com sede. Beber água solar azul transmuta as memórias, reensinando os problemas na mente subconsciente, a criança, e ajuda o corpo a relaxar e deixar Deus entrar. Pegue uma garrafa de vidro azul. Encha-a com água da torneira. Feche-a com uma rolha ou envolva o bucal com celofane. Coloque a garrafa no sol ou debaixo de uma lâmpada incandescente durante pelo menos uma hora. Beba água. Enxague o corpo com a água depois do banho. Use a água solar azul quando cozinhar, lavar a roupa e fizer qualquer coisa que utilize água. Você pode fazer o seu café ou chocolate quente com a água solar azul. O seu e-mail transpira elegância e simplicidade, o que é um dom incomparável. Talvez possamos conversar novamente como companheiros de viagem em que estamos abrindo o caminho para casa. Eu lhe desejo paz além de todo entendimento, paz do eu e ralear cala. Embora a tranquilidade da mensagem me agradasse, continuei a querer mais. Era assim que ele dava consultas? Foi assim que curou aquelas pessoas no hospital psiquiátrico? Se era esse o caso, alguma coisa estava criticamente ausente. Duvido que a maioria das pessoas tivesse aceitado esse e-mail como um veredito final a respeito do problema da perda de peso. Dizer para mim, você está bem, não é exatamente uma solução para nada. Escrevi novamente para Dr. Hewlin pedindo mais informações. Eis que ele respondeu. Joy, a paz começa comigo. Os meus problemas são memórias que se repetem no meu subconsciente. Os meus problemas não têm nada a ver com uma pessoa, lugar ou situação. Eles são o que Shakespeare poeticamente assinalou em um dos seus sonetos como antigas aflições renovadas. Quando vivencio problemas de memórias reencenadas, tenho uma escolha. Posso permanecer envolvido com elas ou posso pedir à divindade que as liberte por meio da transmutação, devolvendo assim a minha mente ao seu estado original de vazio. Quando vivencio problemas de memórias reencenadas, tenho uma escolha. Posso permanecer envolvido com elas ou posso pedir à divindade que as liberte por meio da transmutação, devolvendo assim a minha mente ao seu estado original de vazio, de ser livre de memórias. Quando estou livre de memórias, sou o meu eu divino como a divindade me criou a sua exata semelhança. Quando o meu subconsciente se encontra no estado zero, ele é intemporal, ilimitado, infinito, imortal. Quando as memórias dominam, ele fica retido no tempo, no lugar, nos problemas, na incerteza, no caos e no pensamento, além de preocupado em enfrentar e administrar as dificuldades. Ao permitir que as memórias assumam o controle, renuncio tanto à clareza mental quanto à minha harmonia com a divindade. Sem harmonia, não há inspiração. Sem inspiração, não existe propósito. Quando trabalho com as pessoas, sempre peço à divindade que transmute as memórias do meu subconsciente, que são reencenadas como as percepções, os pensamentos e as reações que tenho a respeito delas. A partir do estado zero, a divindade permeia então a minha mente subconsciente e a consciente de inspirações, possibilitando que a minha alma experimente as pessoas como a divindade as vivencia. Quando trabalho com a divindade, as memórias transmutadas no meu subconsciente são transmutadas no subconsciente de todas as mentes, não apenas no das pessoas, mas também no subconsciente dos reinos mineral, animal e vegetal, bem como no de todas as formas de existência, visíveis e invisíveis. Como é maravilhoso constatar que a paz e a liberdade começam comigo. Paz do eu e Haleakala. Bem, mesmo assim, não entendi. Decidi então perguntar se eu poderia trabalhar com ele, escrever um livro a respeito do que ele faz. Pareceu-me uma maneira lógica de levá-lo a revelar o segredo do seu método e obter informações sobre os anos que ele passou trabalhando no hospital psiquiátrico. Eu disse que o que faríamos ajudaria outras pessoas. Acrescentei que eu faria quase todo o trabalho. Enviei então um e-mail para ele e aguardei. Ele respondeu dizendo Joy, a paz começa comigo. A humanidade acumulou memórias que viciam e nas quais os outros são percebidos como necessitando de ajuda e assistência. A identidade própria por meio do Ho'oponopono consiste em liberar as memórias dentro do nosso subconsciente que dizem que os problemas estão lá fora e não no lado de dentro. Todos chegamos aqui com as nossas antigas aflições renovadas já prontas. As memórias dos problemas não tem nada a ver com pessoas, lugares ou situações. São oportunidades para que fiquemos livres. o propósito completo da identidade é restaurar a identidade própria da pessoa no seu ritmo natural com a inteligência divina. Ao restabelecer esse ritmo original o zero se abre e a alma é então permeada de inspirações. Historicamente as pessoas que participam da identidade tem a vontade de compartilhar as informações com outras pessoas a fim de ajudá-las. é muito difícil sair do modo eu posso ajudar os outros. Explicar a identidade para as pessoas de modo geral não nos livra das memórias dos problemas mas fazer a identidade nos libera delas. se estivermos dispostos a limpar as nossas antigas aflições renovadas ficaremos bem e tudo o mais também ficará. Por conseguinte desencorajamos as pessoas de compartilhar a identidade com outras em vez disso nós as encorajamos a abandonar as coisas que tem das outras pessoas libertando a si mesmas em primeiro lugar e em seguida todas as outras. A paz começa comigo. P.O.I. e Haleakala Bem eu continuava sem entender escrevi mais uma vez perguntando se poderia falar com ele por telefone eu disse que queria entrevistá-lo novamente ele concordou marcamos uma hora para conversar daí a poucos dias na sexta-feira seguinte eu estava tão entusiasmado que escrevi para o meu amigo Mark Ryan e contei a ele a novidade que eu finalmente ia falar com o misterioso xamã havaiano que ele mencionara anos antes ele também ficou animado ambos estávamos curiosos em relação ao que iríamos descobrir pouco sabíamos a respeito do que iríamos vivenciar limite zero capítulo 3 a nossa primeira conversa todos os homens consideram os limites do seu campo de visão como os limites do mundo Arthur Schopenhauer finalmente falei pela primeira vez com o Dr. Hewlin em 21 de outubro de 2005 o seu nome completo é Dr. Ihaliakala Hewlin mas ele me pediu que o chamasse de E isso mesmo como a letra do alfabeto ok isso eu consigo fazer E e eu provavelmente passamos uma hora conversando no nosso primeiro telefonema pedi a ele que me contasse toda a história do seu trabalho como terapeuta ele explicou que trabalhou no hospital do estado de Havaí durante 3 anos a ala onde ficavam os criminosos dementes era perigosa psicólogos iam embora todos os meses a equipe falava muito por motivo de doença ou simplesmente pedia demissão as pessoas atravessavam a ala de costas para a parede com medo de serem atacadas pelos pacientes não era um lugar agradável de viver trabalhar ou visitar o Dr. Hewlin ou E me disse que nunca esteve profissionalmente com os pacientes nunca deu consultas ele concordou em examinar as fichas deles enquanto analisava as fichas ele trabalhava em si mesmo e à medida que fazia isso os pacientes começaram a ficar curados a história ficou ainda mais fascinante quando tomei conhecimento do seguinte passados alguns meses pacientes que tinham estado algemados estavam tendo permissão para andar livremente me disse ele outros que estavam tomando forte medicação estavam recebendo doses menores dos remédios e os que tinham sido considerados como não tendo a menor chance de um dia ir embora estavam sendo liberados eu estava aturdido além disso prosseguiu ele a equipe passou a gostar de trabalhar o absenteísmo e a rotatividade desapareceram acabamos ficando com mais gente do que precisávamos porque os pacientes estavam tendo alta e todos os membros da equipe estavam indo trabalhar diariamente hoje aquela ala está fechada foi nesse ponto que eu tive que fazer a pergunta de um milhão de dólares o que você estava fazendo em si mesmo que causou a mudança naquelas pessoas eu estava simplesmente purificando a parte de mim que eu compartilhava com eles respondeu ele eu não estava entendendo o Dr. Hewlin explicou que a total responsabilidade pela nossa vida significa que tudo na nossa vida pelo simples fato de estar na nossa vida é nossa responsabilidade em um sentido literal o mundo inteiro é a nossa criação uau isso é difícil de engolir ser responsável pelo que eu digo ou faço é uma coisa ser responsável pelo que todo mundo na minha vida diz ou faz é outra bem diferente no entanto a verdade é a seguinte se você assumir uma completa responsabilidade pela sua vida tudo que você vir ouvir provar tocar ou de alguma forma alguma maneira experimentar é sua responsabilidade porque está na sua vida isso significa que cabe a você curar os terroristas o presidente a economia enfim tudo o que você experimenta e não gosta eles só existem por assim dizer como projeções que vem de dentro de você o problema não é com eles e sim com você e para mudá-los você precisa mudar a si mesmo eu sei que isso é difícil de entender quem dirá aceitar ou efetivamente viver a ideia a culpa é bem mais fácil do que total responsabilidade mas enquanto eu falava com o Dr. Hewling eu comecei a compreender que a cura para ele e no Ho'oponopono significa amar a si mesmo se você quer melhorar a sua vida você precisa curar a sua vida se quer curar uma pessoa até mesmo um criminoso que sofre de uma doença mental você o faz curando a si mesmo eu perguntei ao Dr. Hewling como ele curava a si mesmo o que ele fez exatamente quando examinou a ficha daqueles pacientes eu apenas fiquei repetindo sem parar eu sinto muito e eu te amo explicou ele só isso só isso acontece que amar a si mesmo é a melhor maneira de você se aprimorar e à medida que você se aprimora você melhora o seu mundo enquanto Dr. Hewling ou E trabalhava no hospital ele entregava para a divindade qualquer coisa que aparecesse nele e pedia para que ela fosse liberada ele sempre confiava e sempre funcionava o Dr. Hewling perguntava a si mesmo o que está acontecendo em mim para que eu cause esse problema e como eu posso corrigir esse problema em mim aparentemente esse método de curar de dentro para fora é o que é chamado de oponopono da identidade própria parece haver uma versão mais antiga do oponopono que era fortemente influenciada pelos missionários do Havaí envolvia um facilitador que ajudava as pessoas a curar os problemas conversando com elas quando conseguiam cortar os laços de um problema este desaparecia mas o oponopono da identidade própria não precisava de um facilitador tudo é feito dentro de nós mesmos eu estava curioso e sabia que com o tempo eu iria entender melhor o que ele estava dizendo o Dr. Hewling ainda não tem nenhum material sobre o seu processo ofereci-me para ajudá-lo a escrever um livro mas ele não pareceu interessado existe disponível um antigo vídeo o qual eu encomendei ele também me disse para ler The User Illusion de Thor Nohretrenders como sou viciado em livros imediatamente entrei na internet e encomendei o livro na Amazon quando chegou eu devorei o livro argumenta que a nossa mente consciente não tem a menor ideia do que está acontecendo Nohretrenders escreve que o fato é que a cada segundo milhões de informações invadem os nossos sentidos no entanto a nossa consciência processa apenas talvez 40 informações por segundo no máximo milhões e milhões de informações são condensadas em uma experiência consciente que não contém praticamente nenhuma informação de acordo com o que eu entendi com o Dr. Hewling como não temos nenhuma verdadeira consciência do que está acontecendo em qualquer momento considerado tudo o que podemos fazer é nos resignar e confiar tudo consiste em ter 100% de responsabilidade por tudo na nossa vida absolutamente tudo ele diz que o seu trabalho envolve a purificação de si mesmo só isso enquanto ele se purifica o mesmo acontece com o mundo porque ele é o mundo tudo fora dele é uma projeção e uma ilusão embora a partir disso tenha soado com a psicologia junguiana no sentido de que as coisas externas que vemos são o lado da sombra da nossa própria vida o que o Dr. Hewling parecia descrever estava além de tudo isso ele parecia reconhecer que tudo é um reflexo de nós mesmos mas também estava dizendo que a nossa responsabilidade é corrigir tudo o que vivenciamos a partir do nosso interior conectando-nos ao divino para ele a única maneira de corrigir qualquer coisa externa é dizendo eu te amo para o divino o que poderia ser escrito como Deus vida o universo ou quaisquer outros termos para esse poder superior coletivo ufa essa foi uma conversa e tanto o Dr. Hewling não tinha a menor ideia de quem eu era mas estava me concedendo uma grande parte do seu tempo ele também estava me deixando confuso o Dr. Hewling tem quase 70 anos de idade e é provavelmente um guru para alguns e uma pessoa excêntrica para outros eu fiquei emocionado por ter conversado com o Dr. Hewling pela primeira vez mas eu queria saber mais eu claramente não estava entendendo o que ele estava dizendo e seria muito mais fácil resistir a ele ou descartá-lo entretanto o que estava me obcecando era a história dele usar esse novo método para curar supostos casos irrecuperáveis como os dos criminosos que sofriam de doenças mentais eu sabia que o Dr. Hewling iria apresentar um seminário em um futuro próximo de modo que fiz perguntas a respeito do evento o que eu vou colher no seminário? você vai colher o que você colher respondeu ele bem aquilo me pareceu como um antigo treinamento esse da década de 1970 você colhe o que estava destinado a colher quantas pessoas estarão no seminário? perguntei estou sempre fazendo uma limpeza de modo que somente as pessoas que estão prontas para estar lá estarão presentes disse ele talvez 30 ou 50 nunca se sabe antes de encerrarmos o telefonema eu perguntei o que significava assinatura nos seus e-mails P.O.I. significa a paz do eu explicou ele é a paz que supera todo o entendimento não entendi o que ele quis dizer na ocasião mas hoje faz todo o sentido LIMITE ZERO CAPÍTULO 4 A CHOCANTE VERDADE A RESPEITO DAS INTENÇÕES A nossa vida subjetiva interior é o que realmente importa para nós enquanto seres humanos no entanto sabemos e entendemos relativamente pouco a respeito de como ela surge e como funciona na nossa vontade consciente de agir Benjamin Libet Mind Time depois daquela primeira conversa por telefone com o Dr. Hewlin eu estava ansioso para obter outras informações fiz perguntas a ele sobre o seminário que iria apresentar algumas semanas depois ele não tentou me convencer a participar disse que estava constantemente fazendo uma limpeza de modo que somente as pessoas certas compareceriam ao seminário ele tinha certeza de que a divindade a palavra preferida dele para o poder maior do que todos nós mas que é todos nós tomaria as providências adequadas para que tudo saísse da maneira correta perguntei ao meu amigo Mark Ryan o homem que mencionou o Dr. Hewlin para mim pela primeira vez se ele gostaria de ir comigo ofereci-me para pagar a parte dele como um presente por ele ter falado comigo a respeito desse milagre e do fazedor de milagres é claro que o Mark aceitou pesquisei um pouco mais antes da viagem perguntei aos meus botões se o método desse terapeuta teria alguma coisa a ver com o Runa um método de cura popular do Havaí enquanto lia descobri que eles não estavam nem um pouco relacionados Runa é um nome que Max Freedom Long o empreendedor que virou autor deu a sua versão do espiritualismo havaiano ele afirmou ter aprendido uma tradição secreta com amigos havaianos quando trabalhou como professor no Havaí ele fundou a Runa Fellowship em 1945 e depois publicou uma série de livros sendo que um dos mais populares é The Secret Science Behind Miracles embora fascinante o trabalho de Long não tinha nada a ver com o do terapeuta que eu estava investigando eu estava começando a descobrir que o terapeuta praticava um método do qual Long nunca ouvira falar pelo menos não era da maneira como o Dr. Hewling o praticava à medida que eu continuei a ler e aprender a minha curiosidade aumentou eu mal podia esperar pelo dia do voo que me levaria ao encontro do agente de cura voei para Los Angeles encontrei-me com Mark e fui para Calabassa na Califórnia Mark levou-me para um passeio em Los Angeles antes de partirmos e nos divertimos bastante no entanto ambos queríamos conhecer o homem a respeito de quem tanto tínhamos ouvido falar embora Mark e eu tivéssemos tido uma conversa profunda e estimulante durante o café da manhã o que nós dois realmente desejávamos era que o seminário começasse logo quando chegamos à sala do evento deparamos com uma fila de cerca de 30 pessoas fiquei tentando ficar na ponta do pé o tempo todo para poder enxergar por cima da cabeça das pessoas eu queria ver o agente de cura eu queria ver o homem misterioso eu queria ver o Dr. Hughlin quando finalmente cheguei à porta fui recebido por ele aloha Joseph disse o Dr. Hughlin estendendo a mão a voz dele era suave mas tinha carisma e autoridade vestia uma calça caqui tênis camisa aberta no colarinho e paletó tinha na cabeça um boné de beisebol o qual mais tarde vinha saber que era sua marca registrada aloha Mark disse ele para o meu amigo batemos um papo descontraído quando ele fez perguntas a respeito do nosso voo do tempo que eu levaria para ir do Texas a Los Angeles e assim por diante adorei o homem intensamente algo a respeito da segurança e do seu jeito de avô fez com que eu me identificasse com ele o Dr. Hughlin gosta de começar na hora assim que o evento teve início ele me chamou Joseph quando você deleta alguma coisa do seu computador para onde ela vai não tenho a menor ideia eu respondi todo mundo riu estou certo de que ninguém tampouco sabia quando vocês apagam uma coisa do seu computador para onde ela vai ele perguntou a audiência para a lixeira gritou alguém exatamente disse o Dr. Hughlin ela continua no computador só que não podemos vê-las as suas memórias são assim continuam em vocês só que invisíveis o que vocês precisam fazer é apagá-las completa e permanentemente achei isso fascinante mas não tinha a menor ideia do que significava ou do rumo que a coisa estava tomando porque eu iria querer que as minhas memórias fossem permanentemente apagadas vocês têm duas maneiras de viver a vida explicou o Dr. Hughlin a partir da memória ou da inspiração as memórias são os antigos programas que voltam a ser executados a inspiração é o divino transmitindo-lhes uma mensagem vocês precisam viver a partir da inspiração a única maneira de ouvir o divino e receber a inspiração é limpar todas as memórias a única coisa que vocês precisam fazer é uma limpeza o Dr. Hughlin passou bastante tempo explicando como o divino é o nosso estado zero é onde temos o limite zero não há memórias não existe identidade não há nada além do divino na nossa vida temos momentos em que visitamos o estado de limite zero mas na maior parte do tempo o que está se manifestando é lixo o que ele chama de memórias quando eu estava no hospital psiquiátrico e examinava as fichas dos pacientes disse ele eu sentia dor dentro de mim era uma memória compartilhada eu era um programa que fazia com que os pacientes agissem como agiam eles não tinham controle estavam presos em um programa enquanto eu sentia o programa eu ia fazendo a limpeza a purificação ou limpeza tornou-se um tema recorrente ele nos ensinou várias maneiras de nos purificarmos e não posso explicar aqui a maioria delas porque são confidenciais você precisa participar de um seminário de Ho'oponopono para aprendê-las mas há um método de purificação que o Dr. Hewlin usou mais e ainda usa que é o que eu usarei hoje existem simplesmente quatro declarações que dizemos repetidamente sem parar dirigindo-as ao divino eu te amo sinto muito por favor me perdoa e obrigado enquanto participávamos daquele primeiro evento de fim de semana a frase eu te amo tornou-se parte do tagarelar da minha mente assim como às vezes acordamos com uma música tocando na cabeça e eu acordava ouvindo eu te amo na cabeça quer eu pronunciasse ou não conscientemente a frase ela estava presente era um sentimento maravilhoso eu não sabia como a frase poderia estar purificando alguma coisa mas eu repetia de qualquer maneira como eu te amo poderia ser de algum modo nocivo em determinado momento do evento o Dr. Hillen voltou a se dirigir a mim ele perguntou Joseph como você sabe dizer se uma coisa é uma memória ou uma inspiração eu não entendi a pergunta e disse isso a ele como você sabe se a pessoa que contraiu o câncer transmitiu a doença para si mesma ou se ela lhe foi transmitida pelo divino como um desafio destinado a ajudá-la fiquei em silêncio por um instante enquanto tentava assimilar a pergunta como você sabe quando um evento é proveniente da sua mente ou da mente do divino não tenho a menor ideia eu repliquei nem eu declarou o Dr. Hillen e é por esse motivo que precisamos fazer uma limpeza constante precisamos purificar tudo já que não temos nenhuma ideia do que é uma memória e do que é uma inspiração fazemos a limpeza para chegar a um lugar limite zero que é o estado zero o Dr. Hillen afirma que a nossa mente tem uma visão minúscula do mundo e essa visão não é apenas incompleta como também incorreto só acreditei nesse conceito quando tive nas mãos o livro The Weyard Mind do Guy Claxton nele Claxton escreve a respeito de experiências que provam que o nosso cérebro nos diz o que fazer antes de nós conscientemente decidirmos fazê-lo em uma famosa experiência um neurocientista chamado Benjamin Libet ligou pessoas a um eletroencefalógrafo o aparelho que faz registro do eletroencefalograma EEG que mostrou o que estava acontecendo no cérebro das pessoas o aparelho revelou que um surto de atividade cerebral ocorria antes que a pessoa tivesse a intenção consciente de fazer alguma coisa indicando que a intenção tinha origem no inconsciente e depois penetrava na percepção do consciente Claxton escreve que Libet descobriu que a intenção de se mover aparecia cerca de um quinto de segundo antes do movimento começar mas que um surto de atividade no cérebro tinha lugar mais ou menos um terço de segundo antes da intenção segundo William Irving no livro On Desire Why We Want What We Want experiências como essas surgem em que as nossas escolhas não são formadas de uma maneira consciente e racional ao contrário elas se formam na mente inconsciente e vão aumentando de intensidade e quando finalmente chegam à superfície nós passamos a controlá-las e o próprio Benjamin Libet o homem que realizou as experiências polêmicas e reveladoras escreveu o seguinte no livro Mind Time o surgimento inconsciente da intenção de agir não poderia ser controlado conscientemente somente a sua consumação final em um ato motor poderia ser conscientemente controlada em outras palavras o impulso de escolher este livro pode dar a impressão de ter tido origem na sua escolha consciente mas na realidade o seu cérebro primeiro enviou um sinal para que você o escolhesse e depois a sua mente consciente seguiu o sinal com uma intenção declarada algo como esse livro parece interessante acho que vou ficar com ele você poderia ter escolhido não ficar com o livro algo que você teria racionalizado de alguma outra maneira mas você não poderia controlar a origem do sinal propriamente dito que estava encorajado a agir sei que é difícil acreditar nisso de acordo com o Clexton nenhuma intenção jamais se origina na consciência nenhum plano jamais é preparado ali as intenções são premonições símbolos que lampejam no canto da consciência para indicar o que talvez esteja prestes a ocorrer aparentemente uma intenção clara nada mais é do que uma premonição clara o que me perturba é o seguinte de onde veio o pensamento isso é surpreendente desde que escrevi a respeito do poder da intenção no meu livro The Attractor Factor e desde que falei a respeito dele no filme O Segredo vir a compreender que as intenções não são de modo ou nenhum uma escolha minha foi um choque tudo indica que o que eu pensei que estava fazendo quando defini uma intenção era simplesmente a verbalização de um impulso que já estava em atividade no meu cérebro a questão torna-se então a seguinte o que ou quem fez com que o meu cérebro enviasse essa intenção na realidade perguntei mais tarde o Dr. Hewling quem está no comando ele riu e disse que tinha adorado a pergunta confesso que eu ainda estava confuso a respeito das intenções perdi 36 quilos sendo mentalmente vigoroso e impondo a minha intenção de perder peso mas eu estava declarando uma intenção ou simplesmente reagindo ao sinal do meu cérebro para que eu perdesse peso foi uma inspiração ou uma memória escrevi para o Dr. Hewling e fiz essa pergunta ele respondeu dizendo nada existe no zero ao Aqua nenhum problema nem mesmo a necessidade da intenção as preocupações com o peso são simplesmente memórias que estão sendo reencenadas e essas memórias substituem o zero você o retorno ao zero você requer que a divindade apague as memórias por trás das preocupações com o peso apenas duas leis determinam as experiências a inspiração da divindade e a memória armazenada na mente subconsciente sendo a primeira nova em folha e a última velha Jesus teria supostamente dito o seguinte procurai primeiro o reino estado zero e tudo mais será acrescentado a inspiração o zero é a residência de você e da divindade de onde e de quem brotam todas as bênçãos a riqueza a saúde e a paz POI Dr. Hewling até onde eu pude entender o Dr. Hewling estava olhando além das intenções e dirigindo-se a origem o estado zero onde não existe limite a partir de lá experimentamos a memória ou a inspiração a preocupação com o peso é uma memória a única coisa a fazê-la é amá-la perdoá-la e até mesmo agradecer por ela ao purificá-la você está garantindo que o divino terá uma chance de produzir uma inspiração o que parece ser verdade é que o meu desejo de comer em excesso que me manteve obeso durante a maior parte da minha vida era um programa ela se forma no inconsciente a não ser que eu o purifique ele permanecerá lá e continuará a efervescer na medida em que ele está sempre vindo à tona tenho que permanecer consciente da minha escolha comer ou não em excesso isso acaba se tornando uma batalha que dura a vida inteira não é nem um pouco divertido sem dúvida podemos neutralizar a tendência dizendo não a ela mas isso obviamente exige empenho e energia enormes com o tempo dizer não a satisfação do desejo pode tornar-se um novo hábito mas temos que passar por um verdadeiro inferno para chegar a esse ponto em vez disso quando fazemos uma limpeza na memória ela acaba desaparecendo depois o desejo de comer em excesso não mais se manifestará somente a paz permanecerá em resumo a intenção era mero farrapo quando comparada à inspiração enquanto mantive a intenção de fazer alguma coisa continuei a lutar com o que existe assim que entreguei os pontos e cedi a inspiração a vida se transformou eu ainda não tinha certeza se era assim que o mundo realmente funcionava e ainda estava confuso a respeito do poder da intenção então eu decidi continuar a investigar jantei com ronda barney criadora e produtora do filme de sucesso o segredo perguntei a ela uma coisa que eu tinha enorme vontade de saber você criou a ideia do filme ou você recebeu a ideia eu sabia que ela recebera a inspiração de criar o hoje famoso trailer que causou uma epidemia de marketing ela me disse que certa vez a ideia do teaser do filme surgiu de repente em um intervalo de poucos segundos ela criou o trailer propriamente dito em 10 minutos ela claramente recebeu algum tipo de inspiração que resultou na produção do mais poderoso teaser do filme da história mas eu queria saber se a ideia do filme final propriamente dito teve origem em uma inspiração ou se ela sentiu que fez o filme por outras razões esse era o ponto crucial do meu interesse pelas intenções estávamos declarando intenções que faziam diferença ou recebendo ideias que posteriormente chamávamos de intenções foi o que perguntei a ela enquanto jantávamos ronda permaneceu quieta por um longo tempo ela apareceu desligada contemplando a minha pergunta buscando a resposta dentro de si mesma e finalmente ela falou não tenho certeza disse ela a ideia veio até mim sem dúvida mas eu fiz o trabalho eu o criei assim eu diria que eu o fiz acontecer a resposta de ronda foi esclarecedora a ideia foi até ela o que significa que se aproximou dela como uma inspiração como o filme é extremamente poderoso muito bem feito e brilhantemente comercializado só posso acreditar que tenha sido tudo um desabrochamento do divino de fato havia um trabalho a ser feito e ronda o fez mas a ideia em si surgiu como uma inspiração o interessante é que depois de o filme já ter sido lançado havia vários meses e a agitação em torno dele estar atingido proporções históricas ronda enviou um e-mail para todos os que estrelaram no filme dizendo que este agora tinha uma vida própria em vez de declarar intenções ronda agora estava atendendo chamadas e agarrando oportunidades um livro estava surgindo Larry King estava fazendo um especial de duas partes baseado nas ideias do filme uma versão em áudio estava sendo lançada continuações estavam a caminho quando agimos a partir do estado zero no qual não existe limite não precisamos de intenções simplesmente recebemos e agimos e milagres acontecem no entanto é possível interromper a inspiração ronda poderia ter dito não ao incentivo de fazer o filme parece ser aí que o livre-arbítrio entra em cena quando a ideia de fazer alguma coisa aparece na nossa mente seja ela proveniente da inspiração ou da memória podemos escolher agir ou não em função dela se estivermos conscientes do impulso de acordo com Jeffrey Schwartz no seu convincente livro The Mind and Brain a nossa vontade consciente o poder de escolha é capaz de cancelar o impulso que teve início no nosso inconsciente em outras palavras você pode receber o impulso de adquirir esse livro mas pode neutralizar esse impulso se quiser fazê-lo isso é o livre-arbítrio ou a livre-vontade ou como Schwartz descreve a livre-não-vontade ele escreve que em anos posteriores ele, Libet abraçou a ideia de que o livre-arbítrio atua como um guarda-cancela para os pensamentos que irrompem do cérebro e não se esquivou das implicações morais disso William James o lendário psicólogo sentia que o livre-arbítrio tem lugar depois do impulso que temos de fazer uma coisa e antes de efetivamente fazermos novamente você pode dizer sim ou não ao impulso é preciso estar plenamente consciente para perceber a escolha o que Dr. Hewling estava me ensinando era que por meio da limpeza constante de todos os pensamentos sejam eles decorrentes da inspiração ou da memória eu seria capaz de escolher melhor o que era certo naquele momento eu comecei a compreender que a minha perda de peso teve lugar porque escolhi não obedecer a memória ou ao hábito que estava me incentivando a comer mais e me exercitar menos ao escolher não seguir esses impulsos causadores de dependência eu estava introduzindo a minha capacidade de livre vontade ou de livre não vontade em outras palavras o anseio de comer em excesso era uma memória não uma inspiração ele era proveniente de um programa não do divino eu estava desconsiderando o programa ou neutralizando o que entendi que o Dr. Hewling estava sugerindo como uma melhor abordagem era amar o programa até que esse dissolvesse e tudo o que restasse seria divindade eu ainda não entendia bem tudo isso mas eu estava prestando atenção e escolhendo não eliminar nada por ser novo eu mal poderia imaginar o que estava reservado a seguir limite zero capítulo 5 que exceções eu sou a história que você acha que vê Byron Katie All War Belongs On Paper o evento do fim de semana foi mais profundo do que eu jamais poderia esperar o Dr. Hewling explicou que tudo o que buscamos e tudo o que experimentamos tudo está dentro de nós se você quiser mudar alguma coisa faça-o interiormente não externamente a ideia como um todo é a total responsabilidade ninguém é culpado tudo é você mas e quando uma pessoa é estuprada perguntou alguém ou se acontece um acidente de carro não somos responsáveis por tudo isso somos você já reparou que sempre que você tem um problema você está presente perguntou o Dr. Hewling tudo consiste na responsabilidade total com relação a tudo não há exceções não existe nenhuma brecha que lhe permita escapar de uma coisa da qual você não goste você é responsável por todas as coisas por tudo mesmo quando trabalhou no hospital psiquiátrico e viu assassinos estupradores o Dr. Hewling assumiu a responsabilidade ele compreendeu que eles estavam agindo a partir de uma memória ou programa para ajudá-los ele teve que remover a memória a única maneira de fazer isso é por meio da purificação ou limpeza foi isso que ele quis dizer quando declarou que nunca atendia profissionalmente os clientes em um ambiente terapêutico ele examinava as fichas deles e enquanto o fazia dizia em silêncio para o divino eu te amo sinto muito por favor me perdoa e obrigado ele estava fazendo o que sabia fazer para ajudar os pacientes a voltar ao estado de limite zero enquanto o Dr. Hewling fazia isso dentro de si mesmo os pacientes ficavam curados o Dr. Hewling explicou em poucas palavras o ponopono significa reparar ou corrigir um erro o significa causa em havaiano e ponopono quer dizer perfeição de acordo com os antigos havaianos o erro nasce de pensamentos que estão contaminados por memórias dolorosas do passado o ponopono fornece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos ou erros dolorosos que causam o desequilíbrio e a doença em resumo o ponopono é simplesmente um processo de solucionar problemas mas ele é feito inteiramente dentro de você esse processo novo e aprimorado foi criado por Morna a amada Kahuna que ensinou seu método ao Dr. Hewling em novembro de 1982 o Dr. Hewling ouvira falar em uma fazedora de milagres que dava palestras nos hospitais universidades e até mesmo nas Nações Unidas viu a curar a filha dele de Herpes Oster e abandonou tudo para estudar com ela e aprender o seu método de cura simplificado como Dr. Hewling também estava passando por dificuldades no seu casamento na ocasião ele também deixou a família isso não é tão incomum há uma longa história de pessoas que deixam a família para estudar com um mestre espiritual o Dr. Hewling queria aprender o método de Morna entretanto ele não aceitou instantaneamente os costumes estranhos dela ele se inscreveu em um seminário que ela conduziu e foi embora três horas depois ela estava falando com os espíritos e parecia maluca disse o Dr. Hewling de modo que foi embora ele voltou uma semana depois pagou novamente a taxa de inscrição e tentou ficar até o fim de outro seminário que Mona estava oferecendo mas não conseguiu tudo que ela ensinava parecia tão louco para essa mente de formação universitária que uma vez mais ele se retirou do seminário eu voltei pela terceira vez e nessa ocasião permaneci no local o fim de semana inteiro me disse Dr. Hewling eu ainda pensava que Mona era maluca mas havia algo nela que falava o meu coração fiquei com ela até a sua morte em 1992 o método interior autodirecionado de Mona fazia milagres de acordo com o Dr. Hewling e outros a sua prece de alguma maneira apagava memórias e programas pelo simples fato de ela dizê-la eu sabia que queria aprender aquela liturgia e não descansaria enquanto não o fizesse Mona ofereceu uma leve indicação do seu método em um artigo que escreveu para o livro I Am A Winner uso o antigo sistema desde os dois anos de idade revisei o processo mas ele retém a essência da antiga sabedoria Mabel Katz no seu pequeno livro de Easiest Way diz o seguinte O Pono Pono é um processo de perdão arrependimento e transformação todas as vezes que usamos qualquer uma de suas ferramentas estamos assumindo 100% de responsabilidade e pedindo perdão para nós mesmos descobrimos que tudo o que acontece na nossa vida é apenas uma projeção dos nossos programas Eu me perguntei como o processo atualizado de O Pono Pono da identidade própria de Mona diferia do O Pono Pono tradicional Dr. Hewlin explicou a diferença da seguinte maneira Na identidade própria a resolução dos problemas é intrapessoal No tradicional a resolução de problemas é interpessoal Na identidade própria somente você e eu estamos envolvidos enquanto no tradicional um membro graduado atua como mediador da sessão de resolução de problemas com todos os participantes Na identidade própria somente você está fisicamente presente enquanto no tradicional todas as pessoas envolvidas no problema precisam estar fisicamente presentes Na identidade própria arrependimento ao eu No tradicional é exigido que cada participante se arrependa um para o outro com o membro graduado atuando como mediador para que os participantes não se mostrem beligerantes Na identidade própria o perdão é a partir do eu No Ho'oponopono tradicional é exigido que cada participante peça perdão a cada um dos outros participantes No Ho'oponopono tradicional o membro graduado treinado na dinâmica da resolução de problemas é responsável por fazer com que todos tenham a oportunidade de dizer que cada um encara como sendo o problema Esta é sempre uma área de controvérsia no Ho'oponopono tradicional porque cada participante enxerga o problema de um modo diferente Eu devo admitir que gosto do processo novo e aprimorado pois tudo acontece dentro da pessoa Não precisamos de mais ninguém Isso faz mais sentido para mim Como sou aluno de professores com base junguiana como autora de bestsellers Debbie Ford The Dark Side of the Light Chasers Eu já entendia que o lugar para a mudança é dentro de nós e não no ambiente ou em qualquer outra pessoa Junto com o processo atualizado do Ho'oponopono prosseguiu Dr. Hewlin Morna foi orientada a incluir as três partes do eu que são a chave para a identidade própria Essas três partes que existem em cada molécula da realidade são chamadas de Unirripili que é a criança subconsciente Urani que é a mãe consciente e Almarakua que é o pai o super consciente Quando essa família interior está em harmonia a pessoa está no ritmo da divindade Com esse equilíbrio a vida começa a fluir Assim, o Ho'oponopono ajuda a restabelecer o equilíbrio primeiro no indivíduo e depois em toda a criação Ele passou a dar mais explicações a respeito desse incrível processo O Ho'oponopono é na realidade muito simples Para os antigos havaianos todos os problemas começam como pensamentos No entanto ter um pensamento não é o problema Então, qual é o problema? O problema é que todos os nossos pensamentos estão impregnados de memórias dolorosas memórias de pessoas lugares ou coisas O intelecto atuando sozinho não consegue resolver esses problemas porque o intelecto apenas administra Administrar as coisas não é uma maneira de resolver problemas é preciso abandoná-las Quando fazemos Ho'oponopono o que acontece é que a divindade pega o pensamento doloroso e o neutraliza ou purifica Não purificamos a pessoa o lugar ou a coisa Nós neutralizamos a energia que associamos a essa pessoa em um lugar ou coisa Assim, o primeiro estágio do Ho'oponopono é a purificação dessa energia Agora, uma coisa maravilhosa acontece Essa energia não é apenas neutralizada Ela também é liberada de modo que temos uma tábula rasa Os budistas a chamam de vazio O passo final é permitir que a divindade se aproxime e preencha o vazio com luz Para fazer Ho'oponopono você não precisa saber qual é o problema ou o erro Tudo o que você tem que fazer é notar qualquer problema que você esteja vivenciando física mental e emocionalmente ou de qualquer outro tipo Depois que você discernir o problema a sua responsabilidade é começar imediatamente a limpar purificar dizendo sinto muito por favor me perdoa Quando pesquisei Morna encontrando até mesmo DVDs de entrevistas com ela finalmente descobri a prece que ela dizia para curar as pessoas quer estivesse pessoalmente com elas ou não A liturgia que ela dizia era assim Divino Criador Pai Mãe Filho como um só Se eu a minha família ou os meus parentes e os meus ancestrais ofendemos a ti tua família teus parentes e teus ancestrais em pensamentos palavras realizações e ações desde o início da criação até o presente pedimos o teu perdão permita que isso limpe purifique libere interrompa todas as memórias bloqueios energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejáveis em uma luz pura e está feito eu não tinha bem certeza de como essa prece liberava a cura dentro de uma pessoa mas eu conseguia perceber que ela se baseava no perdão aparentemente Morna e agora Dr. Hewlin sentia que ao pedir perdão limpávamos o caminho para que a cura se manifestasse o que estava bloqueando nosso bem estar nada mais era do que a falta de amor o perdão abria a porta que permitiria que ele voltasse a entrar achei tudo fascinante entretanto eu não tinha certeza de como o oponopono poderia me ajudar a curar a mim mesmo você ou os doentes mentais mas continuei estudando o Dr. Hewlin prosseguiu então explicando que temos que assumir 100% de responsabilidade pela nossa vida sem exceções sem desculpas e sem brechas vocês conseguem imaginar se todos soubéssemos que somos 100% responsáveis perguntou ele fiz um trato comigo mesmo há 10 anos que eu me daria um presente um sunday hot food tão grande que eu ficaria enjoado se eu conseguisse chegar ao fim do dia sem ter julgado ninguém nunca consegui fazer isso eu percebo que eu consigo me apanhar fazendo isso com mais frequência mas eu nunca chego ao fim do dia sem fazer um julgamento bem pelo menos agora eu sabia que ele era humano eu consegui me identificar com a confissão que ele fez por mais que eu tenha trabalhado em mim mesmo ainda sou afetado por pessoas ou situações que eu gostaria que fossem diferentes sou bem mais capaz hoje em dia de tolerar quase todas as coisas que acontecem comigo na vida mas também estou longe de ser completamente amoroso em todas as situações mas de que maneira posso explicar isso às pessoas ou seja que somos 100% responsáveis pelos problemas perguntou o Dr. Hewlin se você quiser resolver um problema trabalhe em si mesmo se o problema é com a outra pessoa por exemplo apenas pergunte a si mesmo o que está acontecendo em mim que está fazendo com que essa pessoa me aborreça as pessoas só aparecem na sua vida para aborrecê-lo se você estiver consciente disso poderá tornar qualquer situação mais elevada como é simples sinto muito por qualquer coisa que esteja acontecendo por favor me perdoa ele prosseguiu explicando que se somos um maçoterapeuta ou quiroprático e alguém nos procura com dor nas costas a pergunta a ser feita é o que está acontecendo dentro de mim que se manifesta como dor nas costas dessa pessoa esta é uma maneira perturbadora de contemplar a vida ela provavelmente explica em parte como o Dr. Hewlin foi capaz de curar todos aqueles criminosos que sofriam de doenças mentais ele não trabalhou neles trabalhou em si mesmo o Dr. Hewlin passou então a explicar que no fundo somos todos puros somos desprovidos de programas memórias ou até mesmo de inspirações esse é o estado zero onde não existe limite no entanto à medida que vamos vivendo adquirimos programas as memórias quase como as pessoas pegam um resfriado não somos maus quando pegamos um resfriado mas temos que fazer o que é necessário para ficar livres dele para nos purificarmos quando vemos um programa em outra pessoa nós também o temos a saída e a limpeza a purificação Dr. Hewlin disse qualquer pessoa disposta a ser 100% o responsável por criar a sua vida da maneira como ela é de momento a momento tem uma saída para os problemas e para a doença no antigo processo de cura havaiano do Ho'oponopono a pessoa pede ao amor que corrija os erros dentro dela ela diz sinto muito por favor me perdoe pelo que está acontecendo dentro de mim que se manifesta como o problema a responsabilidade do amor é então transmutar os problemas dentro da pessoa que se manifestam como o problema ele acrescentou o Ho'oponopono não encara os problemas como uma provação e sim como uma oportunidade os problemas são apenas memórias reencenadas do passado que se manifestam para nos conceder mais uma oportunidade de enxergar com os olhos do amor e agir a partir da inspiração uma vez mais estou proibido de compartilhar os detalhes íntimos do seminário eu estou falando sério tive que assinar um contrato de sigilo cujo principal objetivo era proteger a privacidade dos participantes mas uma coisa eu posso dizer tudo consiste em você assumir a plena responsabilidade pela sua vida sei que você já ouviu isso antes eu também mas você nunca levou a ideia ao grau super abrangente ensinado no seminário ter completa responsabilidade significa aceitar tudo até mesmo as pessoas que entram na sua vida e os problemas delas porque os problemas delas são os seus problemas elas estão na sua vida e se você assumir a plena responsabilidade pela sua vida você também tem que assumir a plena responsabilidade pelo que elas estão experimentando e o desafio é repetir o que você acaba de ler ter completa responsabilidade significa aceitar tudo até mesmo as pessoas que entram na sua vida e os problemas delas porque os problemas delas são os seus problemas elas estão na sua vida e se você assumir a plena responsabilidade pela sua vida você também tem que assumir a plena responsabilidade pelo que elas estão experimentando esse é um conceito que vira a cabeça abre a mente e paralisa o cérebro vivê-lo significa transformar a sua vida como nunca aconteceu antes entretanto compreender a ideia de 100% responsabilidade está além do que a maioria de nós está pronta para fazer que dirá aceitar no entanto uma vez que você aceita a pergunta seguinte é como você se transforma para que o resto do mundo também mude a única maneira segura é fazê-lo por meio do eu te amo esse é o código que libera a cura mas você o utiliza em si mesmo não nos outros lembre-se de que o problema deles é o seu problema de modo que trabalhar neles não ajudará você eles não precisam de cura você precisa você precisa curar a si mesmo você é a fonte de todas as experiências essa é a essência do processo modernizado do oponopono vai em frente e reflita sobre isso durante algum tempo enquanto fizer isso ficarei apenas repetindo eu te amo um dos pontos principais desse seminário de fim de semana é que você está agindo a partir da memória ou da inspiração a memória é pensamento a inspiração é consentimento quase todos nós estamos sem sombra de dúvida vivendo a partir de memórias não temos consciência delas porque somos basicamente inconscientes ponto final nessa maneira de encarar o mundo o divino envia uma mensagem lá de cima para sua mente mas se memórias estiverem sendo reproduzidas o que quase sempre é o caso não conseguiremos ouvir a inspiração quem dirá agir em função dela como resultado a divindade não consegue fazer penetrar uma única palavra estamos ocupados demais com um barulho que está tendo lugar na nossa cabeça para poder escutar alguma coisa o Dr. Hewlin fez alguns desenhos para esclarecer os seus argumentos um deles foi um triângulo ele disse que isso éramos nós o indivíduo na essência existe apenas a divindade esse é o estado zero onde não existe limite você receberá a inspiração da divindade a inspiração vem do divino mas a memória é um programa no inconsciente coletivo da humanidade um programa é como uma convicção uma programação que compartilhamos com outras pessoas quando anotamos nelas o nosso desafio é remover todos os programas para voltarmos ao estado zero no qual a inspiração pode surgir Dr. Hewlin passou muito tempo explicando que as memórias são compartilhadas quando você detecta uma coisa de que não gosta em outra pessoa ela também está em você a sua tarefa é purificá-la quando você fizer isso ela também deixará a outra pessoa na realidade com o tempo ela abandonará o mundo um dos programas mais persistentes no mundo é o ódio que as mulheres sentem dos homens anunciou Dr. Hewlin passo o tempo todo limpando e purificando e é como se eu estivesse arrancando ervas daninhas de um campo gigantesco de ervas daninhas cada erva é uma parte do programa as mulheres abrigam um ódio profundamente estranhado precisamos amá-lo para abandoná-lo Dr. Hewlin ressaltou que o oponopono não é fácil exige comprometimento essa não é uma abordagem da vida a la McDonald's disse ele não é um lugar onde fazemos o pedido de uma fast food e somos servidos quase instantaneamente Deus não é um anotador de ordens essa abordagem requer uma concentração constante na purificação e na limpeza ele contou histórias de pessoas que usavam o método da limpeza para fazer com que as outras poderiam considerar o impossível uma das narrativas foi a respeito de uma engenheira da NASA que o procurou devido a um problema em um dos foguetes já que ela veio até mim pressupus que eu fazia parte do problema explicou Dr. Hewlin assim fiz a limpeza eu disse sinto muito para o foguete mais tarde quando a engenheira voltou ela explicou que o foguete de alguma maneira corrigiu a si mesmo no voo fazer o oponopono influenciou o foguete? o Dr. Hewlin e a engenheira acham que sim conversei com a engenheira e ela disse que teria sido impossível para o foguete corrigir a si mesmo alguma outra coisa da natureza de um milagre tinha que ter acontecido para ela foi a realização da limpeza com a ajuda do Dr. Hewlin não posso dizer que acreditei nessa história mas também preciso admitir que não tenho outra explicação para ela certo homem me procurou durante um dos intervalos do evento e disse há um famoso profissional de marketing na internet que tem o mesmo nome que você eu não sabia se ele estava brincando ou não de modo que comentei é mesmo? é, ele é autor de muitos livros além de escrever sobre marketing espiritual e produzir textos convincentes ele é um cara legal esse cara sou eu, declarei o homem pareceu muito sem graça Mark Ryan ouvira toda a conversa e achou engraçado não tinha importância que as pessoas conhecessem ou não o meu status de celebridade virtual pois eu estava me tornando conhecido na própria sala o Dr. Hewlin me chamou tantas vezes durante o evento que as pessoas começaram a achar que ele estava me dando uma atenção especial uma pessoa perguntou você tem algum parentesco com o Dr. Hewlin? respondi que não e perguntei porque a pessoa achou que eu poderia ter não sei, é, está dando a impressão de que ela está se concentrando em você em nenhum momento eu senti que estava recebendo aquela atenção de uma maneira negativa não vou negar que gostei de ter certa preferência e pressupus que o Dr. Hewlin estivesse fazendo aquilo para me ajudar pessoalmente já que ele sabia que eu escrevia livros e tinha um grupo de seguidores na internet estou certo de que uma parte dele sabia que se eu recebesse a mensagem de cura eu seria capaz de curar muitas pessoas o que eu não sabia na ocasião era que ele, por ter sido inspirado pelo divino, estava me preparando para que eu me tornasse um guru mas não um guru para o mundo, um guru para mim mesmo LIMITE ZERO CAPÍTULO 6 EU TE AMO nada que seja perfeito, completo e certo para você pode lhe ser negado quando você é o seu eu em primeiro lugar ao ser o seu eu em primeiro lugar você automaticamente experimenta a perfeição sobre a forma de pensamentos, palavras, realizações e ações divinas ao permitir que os seus pensamentos tóxicos venham em primeiro lugar você automaticamente experimenta a imperfeição sobre a forma de doença, confusão, ressentimento, depressão, reprovação e pobreza Dr. Ihaliakala Hulin Absorvi a mensagem do Dr. Hulin e o melhor que eu pude mas havia muito mais coisas que eu queria e precisava aprender sempre fui competente em ser uma esponja e captar as ideias simplesmente permitindo me ficar aberto a elas enquanto eu estava sentado nesse meu primeiro evento comecei a achar que a minha única função na vida seria dizer eu te amo, para qualquer coisa que surgisse no meu caminho quer eu considerasse boa ou má quanto mais eu conseguisse dissolver os problemas limitantes que eu via ou sentia mais eu poderia alcançar o estado de limite zero e levar a paz para o planeta para o meu intermédio Mark teve um pouco mais de dificuldade em entender a mensagem do seminário ficou insistindo em colocar tudo em um contexto lógico estava ficando claro para mim que a mente não tem nenhuma ideia do que está acontecendo de modo que tentar encontrar uma explicação lógica era por si só uma receita para o fracasso o Dr. Hulin enfatizou repetidamente que existem 15 informações disponíveis para a mente consciente mas 15 milhões estão acontecendo em qualquer momento escolhido não temos a menor chance de compreender todos os elementos que estão em ação na nossa vida temos que entregar os pontos, precisamos confiar admito que grande parte disso parecia sem sentido em um determinado momento do evento um homem disse que viu um portal aberto em uma parede e pessoas mortas flutuando através dele você sabe porque está vendo isso? perguntou o Dr. Hulin porque tínhamos falado a respeito de espíritos mais cedo disse alguém exatamente, reconheceu o Dr. Hulin você os atraiu ao falar a respeito deles você não tem necessidade de examinar os outros mundos você tem bastante o que fazer ficando nesse mundo neste momento eu não vi nenhum fantasma eu não sabia o que pensar a respeito daqueles que os viram gostei do filme O Sexto Sentido mas só como filme eu não queria que espíritos aparecessem e falassem comigo no entanto isso aparentemente é normal para o Dr. Hulin ele contou a história de que eu ouvia as descargas dos vasos sanitários serem puxadas a meia-noite sozinhas quando trabalhava no hospital psiquiátrico o lugar estava repleto de espíritos disse ele muitos pacientes tinham morrido na ala dos anos anteriores mas não sabiam que estavam mortos eles ainda estavam lá ainda estavam lá usando banheiro? aparentemente este era o caso mas como se isso não fosse estranho o suficiente o Dr. Hulin prosseguiu explicando que se algum dia falarmos com alguém e percebermos que os olhos da pessoa estão quase inteiramente brancos com uma película turva ao redor das bordas ela está possuída nem mesmo tentem falar com ela recomendou o Dr. Hulin em vez disso apenas purifiquem a si mesmo e esperem que a sua limpeza remova a escuridão assumindo o controle da pessoa sou um cara de mente aberta mas essa conversa de espíritos almas possuídas e fantasmas que usam banheiro à noite era um pouco demais até mesmo para mim ainda assim não desisti eu queria conhecer os segredos supremos da cura para poder ajudar a mim mesmo e os outros alcançar a riqueza a saúde a felicidade nunca imaginei que teria que andar pelo mundo invisível e entrar na zona limítrofe para fazer isso em outro momento do evento estávamos deitados no chão fazendo exercícios para tornar disponível a energia no nosso corpo Dr. Hulin me chamou quando olho para essa pessoa vejo toda a fome do Sri Lanka me disse ele olhei para a janela mas vi apenas uma mulher se alongando no tapete temos muito a purificar declarou Dr. Hulin apesar da minha confusão fiz o melhor que pude para praticar o que entendia a coisa mais fácil a fazer era simplesmente dizer eu te amo o tempo todo então foi o que eu fiz quando fui ao banheiro certa noite senti o início de uma infecção urinária eu disse eu te amo para o divino enquanto senti a infecção logo me esqueci dela e de manhã tinha ela desaparecido continuei a dizer mentalmente eu te amo repetidas vezes independentemente do que estivesse acontecendo fosse uma coisa boa ruim ou diferente eu estava tentando fazer o melhor que podia para purificar qualquer coisa no momento quer eu estivesse ou não consciente dela vou dar um exemplo rápido sobre como isso funciona um dia uma pessoa me enviou um e-mail que me deixou irritado no passado eu lidaria com a situação trabalhando as minhas questões emocionais críticas ou tentando ponderar com a pessoa que me enviou a mensagem desagradável dessa vez decidi experimentar o método Dr. Hulin fiquei repetindo em silêncio sinto muito e eu te amo eu não estava dizendo essas coisas para ninguém em particular eu estava simplesmente evocando o espírito do amor para que curasse dentro de mim o que estava criando ou atraindo a circunstância externa uma hora depois recebi outro e-mail da mesma pessoa no qual ela se desculpava pela mensagem anterior é importante ter em mente que eu não tomei nenhuma medida externa para obter esse pedido de desculpas nem mesmo respondi ao e-mail no entanto ao dizer eu te amo de alguma maneira corrigi dentro de mim o programa oculto limitante do qual nós dois estávamos participando esse processo nem sempre envolve resultados instantâneos a ideia não é obter resultados mas sim alcançar a paz quando você faz isso frequentemente obtém os resultados que queria originalmente certo dia por exemplo um dos meus funcionários me deixou na mão ele deveria terminar o trabalho em um projeto importante e tinha um prazo final urgente além de não terminar ele parecia ter desaparecido da face da terra eu não aceitei isso muito bem embora quando isso aconteceu já conhecesse o método do Dr. Hewlin achei difícil dizer eu te amo quando tudo que eu queria dizer era eu quero te matar sempre que eu pensava no meu empregado eu sentia raiva ainda assim fiquei repetindo eu te amo por favor me perdoa e sinto muito eu não estava dizendo isso para ninguém eu estava dizendo por dizer certamente não estava sentindo amor na verdade levei três dias me dedicando a esse processo antes que eu chegasse perto de encontrar a paz dentro de mim mesmo e foi então que meu funcionário apareceu ele estava na prisão e telefonou para pedir ajuda eu o ajudei e continuei a praticar o eu te amo enquanto lidava com a situação embora eu não visse resultados instantâneos o fato de eu ter encontrado a paz interior foi um resultado suficiente para me fazer feliz e de algum modo naquele ponto meu empregado sentiu o mesmo foi quando ele pediu a um carcereiro para usar o telefone e me telefonou enquanto eu falava com ele no telefone pude obter as respostas que precisava para concluir o meu projeto urgente quando participei daquele primeiro seminário de Ho'oponopono oferecido pelo Dr. Hewlin ele elogiou o meu livro The Attractor Factor ele me disse que à medida que eu for me purificando as vibrações do meu livro aumentarão e todo mundo sentirá isso quando o lerem em resumo à medida que eu fosse aprimorando o mesmo aconteceria com os meus leitores e os livros que já foram vendidos e que estão lá fora? perguntei The Attractor Factor foram um best seller e tiveram numerosas edições e estava agora sendo publicado em bruxura eu estava preocupado com todas as pessoas que já tinham exemplares do meu livro aqueles livros não estão lá fora explicou ele uma vez mais me confundindo com sua sabedoria mística eles ainda estão em você em resumo não existe um lá fora seria preciso um livro inteiro para explicar essa técnica avançada com a profundidade que ela merece motivo pelo qual estou escrevendo este com o consentimento do Dr. Hewlin sempre que quiser melhorar qualquer coisa na sua vida desde as finanças até os relacionamentos você só precisa procurar um único lugar dentro de si mesmo nem todo mundo no evento entendeu a essência do que Dr. Hewlin estava falando perto do final do último dia as pessoas começaram a bombardeá-lo com perguntas todas provenientes do lado lógico da mente como a minha limpeza pode afetar a outra pessoa? onde está o livre arbítrio em tudo isso? por que tantos terroristas estão nos atacando? Dr. Hewlin ficou quieto ele dava a impressão de estar olhando diretamente para mim e eu estava sentado no fundo da sala ele parecia frustrado levando em conta que toda a mensagem dele dizia a respeito a não existir nenhum lá fora e tudo estar dentro de nós ele provavelmente estava sentindo que a falta de entendimento de todo mundo refletia a falta de entendimento dele ele dava a impressão que ia suspirar só posso imaginar que ele estivesse dizendo aos seus botões sinto muito eu te amo reparei que muitas pessoas no evento tinham nomes havaianos e no entanto não pareciam havaianas Mark e eu pedimos a elas que nos explicassem o motivo daquilo fomos informados que se sentíssemos vontade Dr. Hewlin poderia nos dar um novo nome a ideia era que nos identificassemos como um novo eu no caminho de não ter nenhum eu e nos fundiremos com a divindade no zero eu conhecia o poder de um novo nome nos idos de 1979 tornei-me Swami Anand Manzushri o nome me foi dado pelo meu mestre na ocasião Bhagwan Sri Hanesh naquela época na minha vida quando eu ainda estava lutando com o meu passado debatendo-me com a pobreza e buscando significado o nome me ajudou a recomeçar eu usei durante sete anos era natural que eu me perguntasse se o Dr. Hewlin me daria ou poderia me dar um novo nome quando eu lhe fiz a pergunta ele disse que costuma consultar a divindade quando se sente inspirado ele diz o que recebe mais ou menos um mês depois daquele primeiro seminário ele me escreveu dizendo o seguinte Joy viu uma nuvem surgir na minha mente outro dia ela iniciou uma transformação do seu eu agitando-se lentamente e transformando-se em um amarelo bem suave em seguida ela estendeu o seu eu como uma criança ao despertar na invisibilidade o nome ao aqua divino emergiu da invisibilidade recebi a seguinte citação hoje como parte de uma mensagem de e-mail ó senhor que me transmites vida concede-me um coração repleto de gratidão eu lhe desejo paz além de todo entendimento paz do eu e rale a cala adorei o nome ao aqua mas não tinha a menor ideia de como pronunciá-la assim escrevi para o Dr. Hewlin pedindo ajuda eis que ele respondeu a é o som da letra em pai o é o som da letra oi k é o som da letra em casa u é o som da letra em azul paz do eu e rale a cala consegui então entender e fiquei feliz com meu novo nome nunca usei em público mas fazia quando escrevia para Dr. Hewlin mais tarde quando comecei meu blog em www.joyvitale.com passei a assinar ao aqua muito poucas pessoas fizeram perguntas no entanto adorei usar o nome porque parecia que estava pedindo a divindade que purificasse meu blog usando uma frase que significava para mim o afastamento das nuvens para que eu pudesse avistar deus embora o treinamento do fim de semana tivesse inserido eu te amo no meu coração pelo menos temporariamente mesmo assim eu queria mais escrevi para Dr. Hewlin perguntando se ele viria ao Texas para falar sobre Ho'oponopono com um pequeno grupo de amigos esse era o meu plano para poder desfrutar um pouco mais da pessoa dele ele viria ao Texas para dar uma pequena palestra e ficaria hospedado na minha casa nesse ínterim eu lhe faria diretamente perguntas a respeito do que ele sabe inclusive sobre como ele curou aquela ala inteira de criminosos portadores de doenças mentais o Dr. Hewlin aceitou o convite e me escreveu o seguinte Joy obrigado por ter me procurado você não precisa tê-lo feito e mesmo assim o fez sou grato eu gostaria de propor um formato de entrevista para visita informal que eu farei em Austin em fevereiro talvez o pano de fundo da entrevista possa ser uma espécie de levantamento das abordagens a resolução de problemas que você examinou no seu livro adventures within confessions of an inner world journalist eu o encaro como sendo mais do que o entrevistador e eu mais do que o entrevistado na nossa combinação a clareza é extremamente importante na hora de transmitir uma informação seja qual for a forma de arte que ela assuma existe por exemplo muita imprecisão com relação ao que um problema é que dirá a sua casa como podemos resolver um problema quando podemos estar incertos a respeito do que ele é onde está situado o problema a ser tratado na mente ou o que é isso ou no corpo onde quase todo mundo coloca a aposta ou em ambos talvez não seja nenhum desses dois lugares há inclusive a questão de quem ou o que efetua a resolução do problema como você mencionou no seu livro é difícil deixar de fazer julgamentos quando tentamos resolver problemas usando métodos como a opção ou o fórum os julgamentos ou as convicções são o verdadeiro problema? deixe que o verdadeiro problema se apresente para que todos vejam a entrevista informal não seria a respeito de métodos ou conceitos bons ou maus certos ou errados ela seria uma maneira de trazer à tona a falta de clareza recorrente você e eu estaríamos prestando um enorme serviço se purificássemos as águas mesmo que apenas um pouquinho é claro que cada momento encerra os seus ritmos e tendências peculiares no final como diz Brutus parafraseado na peça Júlio César de Shakespeare teremos que esperar até o final do dia para ver o que acontece e é o que também teremos que fazer diga-me quais são as suas ideias a respeito da entrevista que você propôs não estou comprometido com ela como Brutus estava até o fim paz e ralha calo logo em seguida anunciei um jantar exclusivo com o Dr. Hewlin achei que talvez 5 ou 6 pessoas pudessem aparecer em vez disso quase 100 pessoas se mostraram interessadas e 75 delas pagaram por um jantar agradável de qualidade para reservar um lugar a mesa Dr. Hewlin me surpreendeu ao pedir uma lista com o nome de todas as pessoas que iriam comparecer ao evento ele me queria fazer uma limpeza no que dizia a respeito delas eu não tinha certeza do que aquilo significava mas enviei a lista assim mesmo ele agradeceu dizendo obrigado pela lista ao Aqua tudo consiste apenas em purificar a chance de nos livrarmos de coisas que não interessam e estar desimpedidos para Deus depois Alma vive em função da perda do teu servo e que esse anseio intensifique o teu valor compra termos divinos vendendo horas de desperdício quando Dr. Hewlin chegou a Austin e eu fui buscar-o no aeroporto ele imediatamente começou a fazer perguntas a respeito da minha vida o livro que você escreveu sobre a sua vida mostra que você fez várias coisas para encontrar a paz qual delas realmente funciona? pensei um pouco no assunto e respondi que todos os métodos tinham valor mas que talvez o processo da opção fosse o mais útil e confiável expliquei que há uma maneira de questionar as convicções para descobrir o que é genuíno quando você questiona as convicções o que resta? o que resta? repeti o que resta é uma transparência a respeito da escolha de onde vem essa transparência? perguntou Dr. Hewlin eu não sabia ao certo onde ele queria chegar por que uma pessoa pode ser rica e ainda assim ser imbecil? indagou ele de repente a pergunta me pegou de surpresa eu queria explicar que a riqueza e imbecilidade não são exclusivas não existe nada escrito que diga que somente anjos são ricos talvez a pessoa antipática seja clara a respeito do dinheiro de modo que ela possa ser rica e mesmo assim ser idiota mas não consegui encontrar as palavras certas naquele momento não tenho a menor ideia confessei não creio que precisemos mudar a nossa personalidade para ser ricos basta termos convicções que aceitem a riqueza de onde vem essas convicções? perguntou ele por ter participado do treinamento do Dr. Hewlin eu sabia o suficiente para responder são programas que as pessoas adquirem com a vida uma vez mais ele mudou de assunto dizendo que eu sou realmente um autor convincente ele estava começando a considerar a ideia de que eu escrevesse um livro a respeito do Oponopono você está pronto para que eu escreva um livro agora? perguntei vamos ver o que acontece no fim de semana respondeu ele por falar nisso como vamos organizar o jantar? perguntei eu sempre queria controlar a situação para ter certeza de que me sairia bem e as pessoas receberiam o que desejavam eu nunca planejo respondeu Dr. Hewlin confio na divindade mas quem vai falar primeiro você ou eu? e você tem uma apresentação que quer que eu leia para você? vamos ver respondeu ele não faça planos isso me deixou pouco a vontade gosto de saber o que esperam de mim Dr. Hewlin estava me fazendo pisar no escuro ou talvez na luz eu não tinha certeza na ocasião ele prosseguiu dizendo a coisa mais sábia que eu já tinha ouvido até então o que nós seres humanos não temos consciência na nossa existência de momento a momento é de uma constante e incessante resistência à vida começou ele essa resistência nos mantém em um incessante estado de afastamento da nossa identidade própria e da liberdade da inspiração e acima de tudo do próprio divino criador em poucas palavras somos pessoas deslocadas que vagamos sem rumo no deserto da nossa mente somos incapazes de prestar atenção no preceito de Jesus Cristo não resistais não temos consciência de outro preceito a paz começa comigo a resistência nos mantém em um estado permanente de ansiedade e empobrecimento espiritual mental, físico, financeiro e material acrescentou Dr. Hewlin ao contrário de Shakespeare não temos consciência de que nos encontramos em um constante estado de resistência em vez de fluxo para cada partícula de consciência que experimentamos pelo menos um milhão se refreia inconscientemente e essa partícula de consciência é inútil para nossa salvação a noite prometia ser fascinante ele pediu para ver a ala onde haveria o jantar era um grande salão de festas no último andar de um hotel no centro de Austin, Texas a gerente foi delicada e nos deixou entrar na sala o Dr. Hewlin perguntou-lhe se ela poderia nos deixar a sós no recinto ela concordou e se retirou o que você está percebendo? ele me perguntou olhei em volta e disse o tapete está precisando de uma limpeza que impressões você está recebendo? perguntou ele não há nada certo ou errado você talvez sinta uma coisa diferente do que eu estou sentindo procurei então relaxar e me concentrar no momento de repente senti um grande movimento um cansaço uma escuridão eu não tinha certeza do que era ou do que significava mas espressei o que estava sentindo para o Dr. Hewlin a sala está cansada comentou ele as pessoas entram e saem e nunca a amam ela precisa ser reconhecida o pensamento era um pouco estranho uma sala é como uma pessoa ela tem sentimentos? bem seja lá o que for a sala está dizendo que se chama Sheila Sheila a sala tem nome? Sheila deseja ser reconhecida eu não sabia bem como responder isso precisamos pedir permissão para realizar aqui o nosso evento? declarou o Dr. Hewlin estou perguntando a Sheila se ela está de acordo o que ela está dizendo? eu perguntei sentindo-me um pouco tolo ao fazer a pergunta ela está dizendo que concorda o Dr. Hewlin passou a dar explicações certa vez eu estava conversando com as cadeiras de um auditório enquanto me preparava para uma palestra e perguntei a elas deixei escapar alguém? alguém tem um problema que eu preciso resolver? uma das cadeiras me respondeu um cara que estava com problemas financeiros ficou sentado em mim durante um seminário anterior e agora estou me sentindo simplesmente exausta assim fiz uma limpeza em relação àquele problema e pude ver a cadeira se endireitando em seguida ouvi o seguinte ok, estou pronta para lidar com a próxima pessoa o Dr. Hewlin agora estava falando com cadeiras? de alguma maneira eu deixei a minha mente aberta a ouvir mais a respeito desse processo em comum ele continuou a explicar o que na realidade eu tento fazer é ensinar a sala eu digo a ela e a todas as coisas que ela contém vocês querem aprender a fazer Ho'oponopono? afinal de contas vou partir em breve não seria bom se vocês pudessem realizar esse trabalho sozinhas? algumas dizem que sim outras dizem que não e outras ainda retrucam dizendo estou cansada demais lembrei-me de que muitas culturas da antiguidade consideravam todas as coisas como estando vivas no livro Clearing, Jim Pathfinder, Hewlin explica que os lugares frequentemente têm energias bloqueadas não seria louco demais imaginar que salas e cadeiras têm sentimentos era sem dúvida uma ideia que expandia a mente se a física estiver certa no que afirma ou seja, que tudo o que percebemos como um sólido é formado apenas por energia então falar com salas e cadeiras talvez possa ser uma maneira de reorganizar essa energia em uma forma nova mais harmoniosa mas as cadeiras e as salas estão de fato respondendo as nossas perguntas? eu não estava realmente pronto para isso naquela ocasião o Dr. Hewlin olhou pela janela e contemplou a silhueta dos prédios contra o céu nos enormes edifícios a assembleia legislativa e o horizonte pareceram belos para mim mas não para Dr. Hewlin vejo lápides, declarou ele, a cidade está repleta de mortos olhei pela janela mas não vi os túmulos, nem os mortos avistei uma cidade uma vez mais eu estava descobrindo que o Dr. Hewlin usava os dois lados do cérebro em todos os momentos de modo que conseguia ver estruturas como metáforas e descrevê-las enquanto as divisava mas eu não, eu estava adormecido nos meus sapatos de olhos abertos permanecemos na sala do hotel durante talvez meia hora até onde eu podia dizer o Dr. Hewlin andou de um lado para o outro fazendo uma limpeza na sala pedindo perdão, amando Sheila e purificando, purificando e purificando em determinado momento ele deu um telefonema disse a pessoa do outro lado da linha onde ele estava descreveu o local e pediu que a pessoa desse as suas impressões ele pareceu estar obtendo uma confirmação das suas próprias impressões depois que ele desligou nós nos sentamos em uma das mesas e conversamos a minha amiga está dizendo que esta sala permitirá que realizemos aqui o nosso jantar desde que amemos ele me disse como podemos amá-la? diga simplesmente para ela eu te amo respondeu ele parecia tolo dizer eu te amo para uma sala? mas eu fiz o melhor que pude eu já tinha aprendido que não precisamos efetivamente sentir eu te amo para que isso funcione basta pronunciar as palavras foi o que eu fiz então depois que repetimos a frase algumas vezes começamos efetivamente a sentir amor depois de alguns minutos de silêncio Dr. Hewlin pronunciou as palavras de sabedoria aquilo em que acreditamos individualmente, memórias ou inspirações exerce um impacto imediato e absoluto em tudo que existe dos seres humanos aos reinos mineral, vegetal e animal disse ele quando uma memória é convertida em zero pela divindade e em uma única mente subconsciente ela é convertida em zero em todas as mentes subconscientes em todas elas ele fez uma pausa antes de prosseguir assim Joseph o que acontece na sua alma de momento a momento acontece em todas as almas no mesmo momento é maravilhoso perceber isso mais maravilhoso contudo é compreender que você pode apelar para o Divino Criador e pedir que ele elimine essas memórias da sua mente subconsciente e substitua-as na sua alma e na alma de todas as pessoas por pensamentos, palavras, realizações e ações da divindade como responder a isso? tudo o que eu consegui pensar foi eu te amo limite zero capítulo 7 uma refeição com o Divino o Ho'oponopono atualizado é um processo de arrependimento, perdão e transmutação é uma súplica ao amor para que anule as energias tóxicas e as substitua-as com o seu eu o amor realiza isso circulando pela mente começando pela mente espiritual o superconsciente em seguida ele passa a circular pela mente intelectual a mente consciente libertando-a das energias do pensamento finalmente o amor se dirige à mente emocional o subconsciente anulando os pensamentos de emoções tóxicas e preenchendo-os com o seu eu doutor Ihaleakala Hewlin mais de 70 pessoas compareceram ao jantar com o Dr. Hewlin e comigo eu não imaginava que o interesse nesse mestre fora do comum pudesse ser tão grande recebemos pessoas em Austin vindas do Alaska, de Nova York e de outros lugares nunca consegui entender porque todas vieram algumas estavam curiosas outras eram fãs dos meus livros como o The Attractor Factory e queriam dar o passo seguinte comigo ainda assim eu não sabia o que dizer não sabia por onde começar o Dr. Hewlin parecia estar bem à vontade seguindo o fluxo na mesa em que ele jantou todos se agarravam a cada palavra que ele dizia a experiência que se segue é da minha amiga Cindy Cashman que por sinal pretende ser a primeira pessoa a se casar no espaço cósmico era sábado 25 de fevereiro de 2006 dirigi-me ao centro da cidade de Austin para ouvir a palestra do Dr. Hewlin sentei-me ao seu lado no jantar a mensagem dele é que devemos ser 100% responsáveis presenciei algumas poderosas mudanças de energia uma senhora que estava sentada na nossa mesa não parava de culpar um homem por não ter telefonado para o hospital quando ela teve um ataque de asma o Dr. Hewlin fez uma pausa e disse estou apenas interessado em você e eu vi que você precisa beber mais água o que será benéfico para sua asma a energia da mulher mudou imediatamente da culpa para a gratidão essa situação me afetou muito porque percebi que eu estava silenciosamente julgando-a ao dizer para mim mesma ela culpa os outros e costumo ter vontade de me afastar das pessoas que têm essa atitude o que o Dr. Hewlin fez foi pegar a energia negativa e transformá-la em completamente em uma energia amorosa e positiva em seguida retirei da bolsa minha garrafa de água mineral apontando para a água do hotel eu disse para o Dr. Hewlin a água daqui não é muito boa o Dr. Hewlin retrucou você se dá conta do que acaba de fazer? quando ele disse isso compreendi na mesma hora que eu acabara de enviar vibrações negativas para a água uau mais uma vez eu senti grata por me conscientizar do que eu estava fazendo ele estava me dizendo que ele se purifica o tempo todo ou seja quando essa mulher estava culpando o homem o Dr. Hewlin perguntou a si mesmo o que está acontecendo em mim que fez com que isso se manifestasse nela como posso ser 100% responsável? ele envia sua energia para o divino e diz obrigado eu te amo sinto muito ele ouviu o divino dizer diga a ela para beber mais água ele também me disse eu sei como fazer limpeza para que ela obtenha o que precisa e eu receba o que preciso ele fala com Deus e Deus fala com eles quando eu estiver purificada verei todas as pessoas como Deus as vê perguntei ao Dr. Hewlin se poderia marcar uma consulta com ele ele respondeu que não porque o divino lhe disse que eu já tinha um conhecimento interior essa foi uma bela informação no todo a mensagem que recebi esta noite foi a seguinte 1. Presenciei como o Dr. Hewlin transformou a energia da mulher mudando-a de um estado queixoso para um de gratidão 2. Percebi que eu estava julgando a mulher e a água 3. Compreendi o sistema que ele usa para se purificar e que todos devemos utilizá-los pois é extremamente poderoso 4. Aprendi que devo dizer obrigado e eu te amo com mais frequência comecei o jantar explicando espontaneamente como eu ouvir a falar no misterioso terapeuta que curar a toda uma ala de pacientes que sofriam de doenças mentais a atenção de todos os presentes estava voltada para mim incentivei as pessoas a fazer perguntas enquanto Dr. Hewlin e eu proferíamos um discurso público a semelhança do que Sócrates e Platão poderiam ter feito só que eu me sentia mais como uma massa de modelado que como Platão o Dr. Hewlin começou dizendo as pessoas fazem perguntas como bem e as convicções e as emoções e isso e aquilo eu não lido com essas coisas não lido com bobagens do tipo como isso é possível mas vocês vão me fazer essas perguntas de modo que tenho que lidar com essas coisas mas é como quando eu estendo a mão e toco alguma coisa e me queimo imediatamente afasto a mão assim quando uma coisa acontece até mesmo antes dela acontecer eu já terei retirado a mão é o que aconteceu antes de eu entrar na sala essa sala é sagrada antes de eu entrar conversei com a sala eu perguntei qual era o seu nome porque ela tem um nome em seguida perguntei a sala posso entrar na sala? ela respondeu tudo bem você pode entrar mas vamos supor que a sala tivesse dito não você não presta desculpem a linguagem nesse caso eu daria uma olhada em mim mesmo e faria o que fosse necessário para que quando eu entrasse eu entrasse ouvindo a velha frase sobre os médicos cura a ti mesmo assim quero tomar medidas para que eu queira entrar curado livre de problemas pelo menos por um momento eu o interrompi para preparar o terreno para todo mundo eu queria que todos soubessem quem era o Dr. Hewlin e porque estávamos lá o que estávamos fazendo era espontâneo e desprovido de um padrão aconselhei a todos que relaxassem e permanecessem abertos com o Dr. Hewlin nunca se sabe o que será dito ou feito ele perguntou a todos porque alguém contrairia câncer de mama ninguém soube responder ele tampouco ele ressaltou que existem milhões de informações circulando em qualquer momento considerado mas só temos consciência de talvez no máximo 20 informações de uma só vez esse era um tema recorrente para o Dr. Hewlin mas era a essência de sua mensagem não temos a menor ideia a ciência não tem certeza do que está acontecendo na nossa vida explicou ele até mesmo a matemática não é clara por causa do zero no final do livro Zero The Biography of a Dangerous Idea de Charles Safe este chega a seguinte conclusão tudo o que os cientistas sabem é que o cosmo nasceu do nada e voltará ao nada de onde veio o universo começa e termina com zero o Dr. Hewlin prosseguiu dizendo assim levei o universo da minha mente de volta para o zero onde não existe nenhuma informação ouvimos diferentes maneiras de dizer isso vácuo, vazio, pureza não me importa como vocês o chamem a minha mente retornou ao zero agora independentemente do que esteja surgindo mesmo quando não estou nem mesmo consciente disso o processo a respeito do qual vou falar é zerar constantemente e incessantemente para que eu possa estar no zero pude perceber que quase todas as pessoas estavam fascinadas pelo Dr. Hewlin mas algumas ainda estavam, como eu, no escuro mas o Dr. Hewlin prosseguiu dizendo o que acontece é que a criação só pode ter lugar quando a nossa mente está em zero isso se chama inspiração em Havaiano essa inspiração se chama Ha assim, se você já esteve no Havaí a palavra Ha significa inspiração o Aí é a água e I é o divino Havaí é o alento e a água do divino é isso que a palavra Havaí significa a palavra Havaí em si é um processo de limpeza de modo que quando eu estou em qualquer lugar e faço uma verificação digo, por exemplo, antes de entrar na sala o que eu estou precisando purificar que eu não sei não tenho a menor ideia do que está acontecendo então, o que é? desse modo, se eu aplicar um processo de limpeza chamado Havaí ele obterá as informações das quais eu nem mesmo tenho consciência e me conduzirá de volta ao zero somente em zero e uma coisa que vocês precisam entender é que a mente só pode vir a dois anos um de cada vez ou ela servirá ao seja o que for que está acontecendo na sua mente ou servirá de inspiração essa outra coisa chamada de memória a noite estava ficando ainda mais fascinante a partir desse ponto Dr. Hewlin aprofundou-se ainda mais essa inspiração vem da inteligência divina e ela está em vocês ela não está lá fora em algum lugar vocês não precisam ir a lugar nenhum vocês não precisam ir lá vocês não precisam procurar ninguém a inspiração já está em vocês o próximo nível aqui é chamado de super consciente é bastante simples os Havaianos o chamam de Almakua Al significa através de todo o tempo e espaço e Makua quer dizer espírito santo ou um deus o que significa que uma parte nossa é intemporal e uma parte nossa não tem limites essa nossa parte sabe exatamente o que está acontecendo temos então a mente consciente que os Havaianos chamam de Urhane depois temos o subconsciente que os Havaianos chamam de Unihipili desse modo uma das coisas mais importantes é ter consciência da pergunta quem sou eu? assim o que estamos dizendo o que eu estou compartilhando com vocês é que a sua identidade consiste nesses elementos da mente mas é importante que vocês saibam que essa mente está vazia assim essa mente é zero então quem são vocês? vocês são o ser divino isso é zero mas porque vocês iriam querer ser zero? quando vocês são zero tudo está disponível tudo então agora isso significa que vocês são criados a imagem do divino eu vou ser claro em relação a isso porque eu uso certas coisas mas quero que vocês sejam purificados pelo divino então vocês são criados a imagem do divino o que significa que vocês foram criados vazios e infinitos em um dos lados da moeda assim que vocês se mostram dispostos a descartar o lixo e ficar vazios a inspiração imediatamente preenche o seu ser de modo que vocês ficam livres vocês nem mesmo precisam saber que estão livres porque na maioria das vezes não o saberão onde está? onde está? fui purificado vamos lá diga-me onde está? eu me esforçarei mais na maior parte das vezes vocês não saberão quando o intelecto se vicia em ficar emperrado ele fica ainda mais emperrado é o que os havaianos denominam desculpe-me a linguagem cucaipa alguém aqui sabe o que cucaipa significa? significa prisão de ventre intelectual uma pessoa perguntou mas se eu tenho um problema com outra pessoa você está dizendo que sou eu e não a outra pessoa que precisa ser corrigida? se você tem um problema com alguém então não é com essa pessoa Dr. Hewlin declarou você está reagindo a memória que está aflorando o seu problema é com essa memória e não com a outra pessoa trabalhei com pessoas que odiavam o marido ou odiavam a esposa uma mulher certa vez me disse estou pensando em ir para Nova York porque lá terei melhores oportunidades em seguida ouvi a divindade dizer bem, aonde quer que ela vá é isso que vai junto com ela o Dr. Hewlin explicou então que quando alguém entra em contato com ele para fazer uma sessão de terapia ele examina a si mesmo e não a pessoa que telefonou há pouco tempo por exemplo recebi um telefonema da filha de uma mulher de 92 anos ela disse a minha mãe tem tido fortes dores no quadril há várias semanas enquanto ela estava falando comigo eu estava fazendo a seguinte pergunta divindade o que está acontecendo em mim que me fez causar essa dor nessa mulher? e em seguida perguntei como posso corrigir esse problema dentro de mim? recebi as respostas para as minhas perguntas e fiz o que me foi indicado mais ou menos uma semana depois a mulher voltou a me telefonar e disse a minha mãe está se sentindo muito melhor agora isso não significa que o problema não se repita porque frequentemente existem múltiplas causas para o que parece ser o mesmo problema mas eu continuo a trabalhar em mim não nela outra pessoa indagou a respeito da guerra no exterior o homem queria saber se era responsável por ela mais exatamente desejava saber o que o Dr. Hewlin estava fazendo a respeito ó eu me considero responsável declarou o Dr. Hewlin sem titubear faço limpeza todos os dias mas não posso dizer que vou fazer a limpeza e quero que isso seja resolvido somente Deus sabe o que pode acontecer no entanto estou fazendo a minha parte que é fazer a limpeza purificando hospitais por exemplo não temos mais no Havaí uma unidade psiquiátrica hospitalar para pessoas que matam outras isso não existe eu fiz a minha parte da melhor maneira possível talvez se eu tivesse feito uma limpeza ainda mais intensa os resultados tivessem sido melhores sou humano e faço o melhor que eu posso pude perceber que o Dr. Hewlin estava ficando cansado e senti que ele queria encerrar a noite foram momentos extraordinários para todos mas houve uma continuação na manhã que seguiu ao jantar e à palestra várias pessoas tomaram juntas o café da manhã entre elas eu, Dr. Hewlin, Elizabeth McCall e algumas outras mas sempre que estou perto do Dr. Hewlin começo a ficar mais tranquilo interiormente talvez eu esteja sentindo estado zero talvez não, quem sabe mas em determinado ponto tive a repentina inspiração de programar um evento de fim de semana e chamá-lo de o fim de semana da manifestação não sei de onde surgiu essa ideia pelo menos na ocasião eu não sabia agora eu sei que foi uma inspiração da divindade no entanto, durante o café da manhã ela me pareceu uma boa ideia que eu não desejava eu estava ocupado com projetos, viagens, promoções, competições de preparo físico e outras coisas eu não precisava de mais um item na lista de tarefas na minha programação tentei resistir a ideia decidi esperar para ver se ela simplesmente iria embora não foi três dias depois ela ainda estava na minha cabeça o Dr. Hewlin me disse que se uma ideia ainda está presente depois de várias limpezas devemos agir em função dela assim, escrevi o que veio a ser o e-mail mais mal escrito de toda a minha vida e o enviei para o meu banco de dados de contatos para o meu espanto uma pessoa telefonou e se inscreveu no evento três minutos depois de eu ter enviado o e-mail ela deveria estar sentada diante do computador praticamente esperando notícias minhas aos demais inscrições foram igualmente fáceis eu só queria 25 pessoas no evento eram as limitações que eu impuser a mim mesmo simplesmente porque eu achava que seria mais fácil falar para 25 pessoas do que para 2.500 além disso eu nunca apresentara antes esse seminário na realidade eu não tinha a menor ideia de como fazê-lo mencionei a minha inspiração e a minha preocupação ao Dr. Hewlin o meu único conselho é que você não planeje nada, disse ele mas eu sempre planejo, expliquei eu redijo as minhas palestras, crio pontos de destaque e distribuo em um resumo para a audiência eu me sinto melhor quando sei a direção que estou seguindo nas minhas palestras você se sentirá melhor quando deixar que o divino tome conta de você, replicou ele vamos fazer uma limpeza nisso quando ele disse isso eu entendi que como o assunto passou a fazer parte da experiência dele era algo que ele também precisava purificar repetindo, tudo é compartilhado a sua experiência é a minha experiência e vice-versa quando temos consciência dela fiz o possível para não planejar o evento em determinado momento entreguei os pontos e cedi ao meu medo preparando um manual para entregá-lo a todo mundo no entanto não usei e nunca olhei para ele e ninguém se importou comecei o evento dizendo não tenho a menor ideia do que vou fazer nesse evento todo mundo riu não, eu estou falando sério, declarei não tenho a menor ideia do que vou dizer todos riram de novo passei então a falar a respeito do Dr. Hewlin do Oponopono e de como a afirmação você cria a sua própria realidade significa mais do que todos poderiam ter imaginado quando existe alguém na sua vida de quem vocês não gostam expliquei, foram vocês que criaram isso se vocês criam sua realidade então também criaram a da outra pessoa o fim de semana foi maravilhoso mesmo hoje em dia quando olho para a foto que tiramos do grupo naquele evento sinto o amor que todos compartilhamos mas isso foi apenas o início para mim eu ainda tinha muito a aprender Limite Zero Capítulo 8 As Evidências Você precisa ficar no escuro para produzir a sua luz Debbie Ford, The Dark Side of the Light Chasers Muitas pessoas passaram por uma grande transformação depois do jantar e do fim de semana da manifestação nesse capítulo você poderá ler as histórias verdadeiras delas para ter uma ideia do poder do processo do Oponopono Eis um relato de Lewis Green Caro Joy Quero agradecer-lhe mais uma vez por ter organizado a noite com Dr. Hewlin sou grato também a Suzane por ter cuidado dos detalhes inclusive por ela ter encontrado um jantar vegetariano para mim no Yacht Gostei muito de ter me sentado com você, Enerissa e de ter conhecido vocês e as outras pessoas maravilhosas que estavam na mesa eu me senti privilegiado por ter um lugar na primeira fila para ouvir o Dr. Hewlin bem como pela boa vontade e generosidade dele ao me orientar em resposta às minhas perguntas As duas semanas que se seguiram aquela noite me trouxeram muitas experiências incríveis as quais posso descrever para você com prazer Uma das coisas que precisei lembrar a mim mesmo é que o Dr. Hewlin buscou a purificação com o Divino para me ajudar de modo que embora eu tentasse aplicar o Oponopono com a maior frequência que eu conseguia me lembrar o que acabou sendo esporadicamente ainda assim eu estava sendo beneficiado pelas preces dele Recebi o pedido para participar das histórias do Dr. Hewlin logo após de ouvir a gravação A primeira experiência que vou mencionar é o e-mail que eu recebi de Suzane solicitando histórias e reações com relação à noite com o Dr. Hewlin Curiosamente comprei o Life's Missing Instruction Manual e fiz download da gravação MP3 sua com o Dr. Hewlin Eu tinha literalmente acabado de ouvir a gravação mais uma vez quando encontrei o e-mail de Suzane na minha caixa de entrada A minha ação judicial teve repercussão nacional sem nenhuma publicidade A segunda experiência é absolutamente incrível Eu precisava dar entrada em uma ação judicial antes de partir para Austin no dia 23 de fevereiro Não consegui preparar toda a documentação a tempo de chegar ao Correio antes da minha partida De modo que coloquei o envelope no Correio no dia seguinte em uma agência do Correio em Austin, dia 24 de fevereiro Inexplicavelmente a documentação ficou perdida no Correio e só chegou ao seu destino na segunda-feira, 6 de março Quando então o processo foi protocolado Faço parte de um Least Serve para advogados especializados em direito do consumidor de todo o país Na última sexta-feira uma advogada de Connecticut incluiu um breve resumo de um caso que foi protocolado em Canadian County, Oklahoma E perguntou se alguns dos meus colegas em Tulsa tinham dado entrada nele Eu quase caí para trás, era o meu caso Mandei um e-mail e também telefonei para o escritório dela para saber como ela descobrir o processo Depois passei a hora seguinte tentando encontrar alguma coisa no Google, mas não tive sorte Ela respondeu ao meu e-mail e disse que assina um serviço online chamado Coach House News Services Que tem correspondentes e provavelmente informantes que acompanham todos os processos Bem como as opiniões em todo o país e informam as ocorrências importantes, significativas ou simplesmente curiosas A sinopse em um parágrafo apareceu na primeira página do site na coluna da direita e eu não enviara nenhuma publicidade sobre o caso Ironicamente o pai do cliente estivera em meu escritório mais cedo naquele dia E precisei tranquilizá-lo afirmando no fundo do coração que temos grandes chances de ganhar ação Acho absolutamente incrível que entre milhares de casos protocolados todos os dias o meu tenha sido noticiado Um jantar que organizei no último minuto teve uma taxa de comparecimento recorde Faço parte do conselho diretor do nosso grupo vegetariano local e as nossas reuniões mensais ocorrem geralmente no segundo sábado do mês Quando conversei com a presidente a respeito de um lugar para reunião de março, constatei que nenhuma providência havia sido tomada Ofereci-me para cuidar de tudo Na terça-feira, dia 28 de fevereiro, dirigi-me ao primeiro restaurante da minha lista E descobri que a proprietária estava fora da cidade e só voltaria na sexta-feira, dia 3 de março Mas que deixaria uma mensagem para que ela me telefonasse assim que voltasse Isso não daria certo No dia seguinte, quarta-feira, dia 1 de março, fui até um restaurante tailandês que tinha sido inaugurado havia poucos meses Conversei com o gerente e perguntei se eles poderiam preparar um buffet vegetariano Eu lhe disse que, baseado na minha experiência, eu garantia que 20 pessoas participariam do jantar E que um comparecimento realmente bom seria um pouco acima de 30 pessoas Ele respondeu que poderiam preparar o jantar, mas que iria querer um depósito de 100 dólares Para garantir que não teriam prejuízo se comprassem muita comida adicional e ninguém aparecesse Escolhi o cardápio e o preço que ele ofereceu foi excelente Sushi vegetariano, sopa, 4 pratos principais, sobremesa e chá por 8 dólares por pessoa Ele disse que iria consultar o proprietário e eu teria que providenciar o cheque do depósito No dia 2 de março, pudemos confirmar o jantar Escrevi uma breve mensagem que a presidente poderia colocar no nosso boletim informativo na internet E enviei-o por e-mail para ela O jantar seria sábado, dia 11 de março E pedi as confirmações até quinta, 9 de março, às 5 horas da tarde Habitualmente, a presidente envia o nosso boletim informativo alguns dias antes ou depois do primeiro dia do mês Quase todas as pessoas recebem o boletim por e-mail e algumas pelo correio Também o afixamos nas lojas de produtos naturais e bibliotecas da comunidade Dessa vez, a presidente não teve tempo de enviar um boletim De modo que basicamente enviou no sábado, dia 5 de março, o e-mail que eu mandara para ela Com aviso sobre o jantar em lugar do boletim A informação pelo correio normal seguiu na segunda-feira E não foram colocados cartazes nas lojas nem nas bibliotecas Eu estava começando a achar que teríamos sorte se 20 pessoas confirmassem a presença no jantar Na segunda-feira, as confirmações começaram a chegar aos poucos Algumas pessoas responderam Outros chegaram na terça De modo que achei que conseguiríamos o mínimo de 13 pessoas que tínhamos garantido com o depósito No entanto, a partir da quarta-feira, as confirmações começaram a chegar como nunca acontecer antes No final do dia, já tínhamos 37 confirmações Ocorreu-me que poderíamos enfrentar um tipo de problema diferente De modo que telefonei para o gerente e perguntei a ele qual era a capacidade do restaurante Ele respondeu que eram 65 lugares As respostas continuaram a chegar na quinta E quando atingimos o prazo final, estávamos com 55 pessoas confirmadas Não produzi muito naquele dia de trabalho Porque estava agitado demais e concentrado em checar o meu e-mail a cada poucos minutos Fator de atração? Telefonei para o gerente e perguntei se o restaurante poderia preparar o jantar para todas essas pessoas E ele respondeu Claro que sim Tenho aula de cabala às quintas-feiras à noite Por isso, só cheguei em casa depois das 9 Chequei a secretaria e os e-mails e descobri que mais reservas tinham sido feitas O número de pessoas subiu para 67 Comecei a pensar seriamente no que fazer com aquele excedente Tive então a ideia brilhante de verificar se eu poderia conseguir Que as últimas pessoas que responderam chegassem um pouco mais tarde ao local Mais respostas chegaram na sexta e no sábado Atingimos o número incrível de 75 confirmações O evento foi um absoluto sucesso Nem todo mundo que fez a reserva compareceu E algumas pessoas que não tinham feito a reserva apareceram na hora Isso é típico A energia do restaurante estava incrível E logo todos os lugares estavam ocupados Esse fato causou uma ótima impressão em várias pessoas Para quem o buffet tailandês tinha sido o seu primeiro evento Alguns dos membros mais antigos Que tinham sido sócio-fundadores havia mais de 10 anos Disseram que essa tinha sido a maior taxa de comparecimento Em um evento dos vegetarianos of Oklahoma O impressionante foi que a quantidade de lugares funcionou perfeitamente Algumas pessoas que se dirigiram ao local para fazer uma refeição normal Tiveram que procurar outra coisa para fazer naquela noite de sábado O tempo todo houve lugares disponíveis para aqueles que chegaram mais tarde O pessoal do restaurante ficou compreensivelmente satisfeito Porque nunca havia recebido um grupo tão grande Milagres no aluguel de carros Aluguei um carro para ir a Austin porque não queria desgastar o meu Comparei os preços e calculei que daria no mesmo alugar O carro por uma semana inteira ou apenas de quarta a segunda Obtive uma boa cotação online para alugar um carro médio Que eu achei que seria mais confortável do que um veículo pequeno e econômico Quando cheguei à locadora constatei que havia muito poucos veículos no estacionamento Percebi que havia dois Chevrolet HHR, cor de laranja, que tem um visual legal de carro envenenado Quando me dirigi ao balcão fui informado de que não tinha nenhum carro médio para alugar Perguntei se eu poderia alugar um HHR E eles me disseram que sim, mas por alguma razão esses carros eram classificados como grandes Achei que seria legal alugar um carro cor de laranja envenenado para ir para Austin Já que laranja é uma das cores da Universidade do Texas, onde eu estudei Entretanto, enquanto eu dirigi o carro até o meu escritório, percebi que Embora o veículo tivesse uma boa aparência externa, o espaço interno era apertado E a linha de visão tinha vários pontos cegos Tive vontade de devolver o carro, mas eu precisava dele para ir ao escritório e fazer algumas coisas Seria impossível devolvê-lo durante o dia Entrei em contato com a locadora e mencionei que gostaria de trocar o carro por um sedã mais convencional Mas me disseram que ainda não tinham disponível o carro que eu queria E acrescentaram que eu certamente teria mais sorte na manhã seguinte Arrumei a bagagem De manhã, quando fui colocar a minha mala no HHR, descobri horrorizado que o carro tinha um amassado visível na porta do lado do carona É claro que sempre recuso o seguro adicional e eu não me lembrava de ter visto o amassado no dia anterior De modo que achei que eu estava ferrado Decidi que o melhor que eu tinha a fazer era ir em frente e ficar com o carro durante uma semana Para ver se alguma ideia brilhante me ocorria Saí bem mais tarde do que eu pretendia Por volta de meio dia e meia em uma quinta-feira Cheguei em Austin por volta das seis e meia da tarde da sexta-feira Vou dar agora um salto para as cinco horas da tarde de sábado 60 minutos antes da hora que eu desejava estar no Riach Para o evento de Joy e o Dr. Hewley Eu passara tempo demais me preocupando com o amassado e com o que eu ia fazer Eu estava em um shopping na zona norte de Austin tentando encontrar inutilmente uma câmera digital descartável Estava ficando escuro e chovia sem parar quando me dirigia até o carro para voltar para o hotel Em determinado momento quando parei e me preparei para entrar em uma rua movimentada Ouvi de repente uma pancada Alguém batera na traseira do carro Pensei imediatamente Merda! Primeiro amassar na porta e agora isso Tenho um jantar daqui uma hora pelo qual já paguei e preciso tempo para tomar banho e me trocar Para completar o trânsito era intenso nessa área mesmo sendo sábado à noite Peguei os papéis referentes à locação e saltei do HHR Topei com um jovem negro na calçada Tenho que comprar pneus novos para o carro Não consegui parar Não é uma boa coisa para se dizer a um advogado Pensei Em voz alta disse Droga! O carro é alugado! Caminhamos até a traseira do HHR para avaliar o dano Nós dois ficamos simplesmente aturdidos Não há nenhuma marca! Exclamou o homem Não há nenhuma marca! Jesus seja louvado! Como sou judeu achei a situação divertida Mas eu mesmo examinei o para-choque e não consegui acreditar Por incrível que pareça ele estava certo Não havia nenhum dano O carro aparentemente era feito de plástico articulado Eu sabia que eu ia ficar insatisfeito Mas não quis continuar a conversa e criar um caos Tudo que eu queria era voltar para o hotel Demos um aperto de mãos e fomos embora Cada um para o seu lado Cheguei na hora do jantar e me sentei na mesa com Joe e Neirissa Usei seriamente as técnicas de Ho'oponopono para decidir o que fazer sobre o amassado na porta Adiei fazer qualquer outra coisa a respeito do assunto até umas duas horas antes do momento em que eu teria que devolver o carro em perfeito estado Procurei na lista telefônica e encontrei um lugar que consertava amassado sem usar tinta O cara da loja me deu um orçamento de 95 dólares mas ele precisava de algumas horas para fazer o trabalho Isso me faria pagar uma multa por atraso o que eu realmente não queria que acontecesse Perguntei o que deveria fazer e a resposta chegou bem clara Seja sincero, telefone para o escritório da locadora e explique a situação Se eles quisessem me responsabilizar pelo amassado, pelo menos eu teria uma estimativa Liguei então para o escritório e o cara no telefone me disse que não mandasse fazer o conserto e levasse o carro para a locadora Para que eles pudessem examinar os dados do carro e avaliar o amassado Eu disse ok Levei então o carro para a locadora e deixei-o estacionado na pista de devolução A moça do setor de atendimento ao cliente começou a escanear o código de barras e a fazer a leitura das informações sobre o carro Eu contei a ela o que estava acontecendo e ela me enviou para o trailer onde ficava o escritório Encontrei o cara com quem eu falara no telefone e ele digitou no computador o número de identificação do carro Milagre e dois, o amassado já constava na ficha do carro, eu não era responsável Viva, eu estava livre Ofereceram a minha irmã o emprego dos seus sonhos A minha irmã me telefonou uma semana depois do jantar com o Joe e o Dr. Hewlin Ela é vice-presidente de uma divisão de uma companhia muito grande e conhecida Foi procurada por um recrutador de executivos que lhe perguntou se ela estaria interessada no que ela me descreveu como sendo o emprego dos seus sonhos Em vez disso, encaminhou-me por e-mail a descrição do cargo que recebera da agência de empregos Fiquei aturdido Digamos que a empresa é top de linha e tudo o que eu teria que fazer seria lhe fornecer uma única palavra, o nome da companhia E isso contaria a história toda Alguns meses depois, ela foi contratada Limite Zero Capítulo 8 Parte 2 Relatos Eis outro relato Quando participei de um seminário de 3 dias do Landmark Forum em outubro de 2006 O atalho de Joe para a cura literalmente interrompeu a choradeira que teve lugar durante o exercício chamado estar com as pessoas Ou algo assim A fim de estar com as pessoas, o líder do seminário dividiu 74 pessoas em 4 fileiras e em seguida nós nos alternamos Uma fileira de cada vez, simplesmente estando com as pessoas, olhando nos olhos delas, sem falar Eu estava na terceira fileira O líder do seminário pediu a primeira fileira que subisse ao palco e ficasse de frente para nós, a audiência As pessoas da primeira fileira ficaram então olhando para nós, retribuímos o olhar Foi solicitado a seguir que a segunda fileira subisse ao palco e as pessoas que faziam parte da segunda fileira se colocaram a um passo de distância da primeira fileira De frente para esta última Elas ficaram olhando nos olhos umas das outras durante 3 minutos Foi então solicitado as pessoas da segunda fileira que deixassem o palco e voltassem aos seus lugares Uma vez mais, a primeira fileira permaneceu no palco olhando para a audiência E nós, nesta última fileira, ficamos olhando para as pessoas no palco Quanto mais se aproximava a hora de subir ao palco, mais eu percebia que estava ficando estressada Mas não tinha a menor ideia do porque isso estava acontecendo As minhas mãos começaram a soar e também comecei a me mexer, irrequieta, no acento A tarefa que se aproximava parecia simples Eu sempre fizera um excelente contato visual durante as minhas conversas com desconhecidos e amigos Claro que tudo sairia bem Lembrei então que no meu primeiro seminário do Landmark, o líder do fórum contara a história de sua primeira experiência com esse mesmo exercício Ele disse que quando participara do exercício, havia mais de 20 anos, os seus joelhos tinham tremido tanto que um assistente do seminário colocara a jaqueta dele entre os seus joelhos para eliminar o barulho Ao relembrar o que ele dissera, tive vontade de simplesmente ir embora Disse aos meus botões que eu não precisava continuar a fazer o exercício, já que eu era extremamente competente no que se dizia a respeito ao contato visual Entretanto, ao mesmo tempo, eu sabia que sair do recinto não seria tolerado Assim, permaneci no meu lugar, suando e remexendo A primeira vez que a minha fileira foi convidada a subir ao palco foi para se colocar a um passo à frente de outra fileira e olhar nos olhos dessa pessoa Uau, eu não precisava olhar para 50 pessoas, eu só tinha que olhar para uma, eu pensei Assumimos a nossa posição e o líder do seminário começou a nos conduzir pelo processo de 3 minutos de autodescoberta Passei os 10 primeiros segundos me debulhando em lágrimas, em uma choradeira ininterrupta E eu simplesmente não tinha a menor ideia do motivo, eu não conseguia parar de chorar Todas as vezes que eu olhava para o meu parceiro diante de mim, eu simplesmente chorava descontrolada Terceira fileira, por favor, saia do palco pela esquerda, ouvi Eu disse então, obrigada, para o meu parceiro me retirei do palco Que diabo tinha acontecido comigo? Eu deveria ter escutado o que minha voz interior me dissesse, mas não ouvi absolutamente nada Eu estava apenas me sentindo oprimida, sem palavras, eu não descobri nada Que tipo de exercício era aquele? Eu estava confusa, constrangida e deixei para refletir sobre a minha experiência enquanto o exercício continuava diante de mim Participantes da terceira fileira, por favor, levantem-se e encaminhem-se para o palco, pela direita Que horror, de novo não, berrou a minha mente Agora minha fileira estava de frente para a plateia Sobrevivi aos três minutos dessa vez porque simplesmente não olhei para as pessoas que olhavam para mim Agora a quarta fileira recebeu instruções para subir ao palco Eu, um novo parceiro, estava na minha frente, a um passo de distância do meu rosto Dessa vez eu estava diante de uma senhora mais velha de aspecto bondoso que sorriu timidamente para mim Ok, acho que vou conseguir dessa vez, disse aos meus botões Mas a choradeira recomeçou assim que o exercício teve início Cada vez que eu olhava para os olhos da minha parceira, as lágrimas começavam a correr e eu virava o rosto Ela tentou me confortar, dizendo que tudo iria ficar bem Fiquei envergonhada e confusa por causa do meu choro O líder do seminário nos orientava a prestar atenção ao que estava dentro da nossa cabeça Ao que estávamos dizendo para nós mesmos Mas a minha voz não estava se expressando Foi então que de repente eu me lembrei que poderia preencher a minha cabeça com pensamentos Em vez de tentar ouvir os meus pensamentos, já que a minha voz interior não estava mesmo falando comigo Assim que coloquei na minha cabeça pensamentos melhores do que os que estavam lá Voltei imediatamente a olhar para minha parceira e pensei Obrigada, eu te amo Obrigada, sinto muito Eu te amo Obrigada Senti um conforto imediato e me vi invadida por uma enorme consideração e amor pela mulher Que estava diante de mim Eu me senti melhor e a choradeira parou Eu estava olhando para ela sem que lágrimas descessem pelo meu rosto Para minha surpresa a minha parceira começou a chorar Lágrimas começaram a deslizar pelo seu rosto e a cabeça pendeu levemente para trás e para frente Enquanto ela sussurrava Agora você está me fazendo chorar Eu apenas continuei a enviar para ela os meus pensamentos particulares Obrigada Eu te amo Sinto muito Por favor me perdoa Obrigada E assim por diante A minha parceira recebeu então instruções para descer do palco E eu fiquei novamente diante de 50 pessoas que foram orientadas a olhar e avaliar a mim e a minha fileira Mas agora eu estava totalmente em paz e capaz de olhar para as pessoas que olhavam para mim Na realidade eu procurei por elas Olhei somente para aquelas que estavam olhando para mim Eu me senti imensamente melhor Eu poderia ser eu mesma com desconhecidos Eu amava todas as pessoas e realmente, realmente as apreciava Logo o exercício foi concluído e o seminário continuou Depois tivemos um pequeno intervalo A mulher simpática que fora minha última parceira me procurou e conversamos a respeito da experiência Eu disse a ela que obviamente eu tinha medo das pessoas, mas nunca o tinha percebido Ela me disse que sentia que tínhamos uma verdadeira conexão E em seguida afirmou que o seminário também a estava ajudando Porque se dera conta de que tinha dificuldade em aceitar o amor dos outros Bem, nesse momento ficou ótimo que eu tinha que compartilhar com ela A técnica de cura que eu usara para parar de chorar quando estávamos juntas no palco Ela começou a chorar Nós nos abraçamos e em seguida nos separamos para dar seguimento ao breve intervalo Nerissa Oden, TheVideoQueen.com Descobri há alguns meses que certa funcionária minha retirara comissões de vendas maiores do que deveria O que correspondeu a uma perda de centenas de dólares para mim e para minha pequena empresa Ela se recusou a assumir a responsabilidade por aquelas ações É uma funcionária esforçada que não conseguiria outro emprego na nossa pequena cidade onde pudesse ganhar o que ganhava trabalhando para mim Senti compaixão por ela, mas ao mesmo tempo fiquei muito zangada e magoada Nos dias seguintes só conseguia falar com ela a respeito de assuntos específicos relacionados com o trabalho E mal fui capaz de olhar para ela Eu simplesmente não sabia o que fazer Recorri a Joy e o que aconteceu a seguir foi realmente impressionante Ele me agradeceu por entrar em contato com ele Em seguida deu-me instruções específicas para que eu purificasse a energia Primeiro eu precisava entender que eu atraíra a situação O que não é fácil de fazer, mas é fundamental para o processo Depois eu tinha que perdoar a mim mesmo, a funcionária e a energia em volta do problema A seguir eu precisava definir novas intenções para a maneira como eu desejava que a situação fosse E começar a repetir as palavras de cura do Dr. Hewlin Sinto muito, por favor, me perdoa e eu te amo O resultado foi extraordinário Escrevi a seguinte nota para Joy depois de concluir o processo Querido Joy, as suas sugestões foram extremamente apropriadas Depois que as li, precisei ir de carro de Wimberley para Austin E executei cada passo que você traçou Foi simplesmente incrível Levei bastante tempo para compreender que eu verdadeiramente atraíra isso E depois perdoei a mim mesmo, a minha funcionária e a energia circundante Defini novas intenções e repeti aquele fenomenal método de cura havaiana muitas vezes Cheguei a Austin com a impressão de que uma tonelada de tijolos havia sido levantada do meu peito e do meu estômago Depois que eu segui as instruções de Joy A energia mudou completamente dentro de mim A raiva e a mágoa desapareceram Foi realmente impressionante O ambiente de trabalho com a minha funcionária está ótimo agora Susana, e se alguém me perguntar se esse sistema realmente funciona E responderei que sim, sem sombra de dúvida Por Joy, por mim e por outras pessoas que o praticam Estava sendo compartilhada no mundo inteiro em programas e seminários Os programas ensinavam as pessoas, especialmente as crianças, a amar a si mesmas E ao fazer isso, a amar umas as outras Vi em mim mesma, no meu sonho, apresentando seminário após seminário Que eram frequentados por vários milhares de pessoas Nesses seminários eu inspirava as pessoas a se lembrar de quem elas realmente eram Da sua natureza divina E o que fazer para ser essa pessoa A recordar que a sua verdadeira natureza é amar Nesse sonho eu vi um jovem membro de uma gangue Apontar um revólver para a cabeça de outro membro da gangue Ameaçando atirar O jovem ameaçado acabara de participar de um seminário meu na escola Ele não parava de falar a respeito de um milagre E queria que sua tribo também experimentasse um milagre Mas eles estavam cansados de ficar ouvindo falar nele Nesse seminário o rapaz se lembrou de sua verdadeira natureza Ele estava compartilhando a sua revelação com seus colegas de gangue E esses se sentiram ameaçados pela mensagem dele Porque ela era simples demais e parecia excessivamente fácil e falsa No seminário do qual esse jovem membro da gangue participara Ele subiu no palco e deu um tiro na minha barriga Enquanto eu estava deitado no chão Com o meu sangue e a força vital se escoando do meu corpo Pedi que trouxessem o jovem para perto de mim Eu o abracei e então sussurrei no seu ouvido Por favor, me perdoa, eu te amo Morrendo em seguida nos braços dele Abraçando-o com cada grama de amor do meu ser Naquele instante o jovem entendeu a mensagem Enquanto abraçava o meu corpo sem vida Ele sussurrou para mim entre soluços e lágrimas Por favor, me perdoa, eu te amo Naquele momento a força vital retornou ao meu corpo E fomos ambos inundados por uma bela luz dourada Tão poderosa que todas as pessoas que se encontravam na audiência E a quilômetros ao nosso redor puderam sentir o amor que nós dois gerávamos juntos Quando essa energia do amor foi percebida por aqueles que ela tocava Ela foi crescendo e crescendo e se espalhou cada vez mais para mais longe Mas nem todo mundo estava disposto a reparar nela O jovem membro da gangue do qual esta história trata O jovem que agora encostava um revólver na cabeça do seu irmão Não estava disposto a notar e receber o amor O rapaz que havia sido salvo disse para ele Por favor, me perdoa, eu te amo E em seguida abraçou e o amou como se estivesse amando e abraçando as partes mais sombrias de si mesmo E então aconteceu Os dois foram invadidos pelo brilho dourado da energia do amor E o outro jovem com calma percebeu e recebeu o amor que lhe estava sendo oferecido Quando ele o recebeu disse para o outro Por favor, me perdoa, eu te amo irmão Por favor, me perdoa Adivinha o que aconteceu a seguir? Os dois foram invadidos por um belo globo dourado de energia de amor Que foi ficando cada vez maior Quando ele preencheu a sala e tocou em cada membro da gangue E eles também notaram o amor e o receberam A energia dourada do amor se derramou nas ruas e por vários quilômetros ao redor Quando outras pessoas a percebiam Eles a passavam adiante e essa energia dourada do amor cresceu e viajou para mais longe ainda Até que todo o planeta ficou cheio de amor Essa é a idade do ouro, é a idade do amor É por isso que recebemos a dádiva do Ho'oponopono Para nos lembrar de quem somos e de que nossa verdadeira natureza é amar Tudo o que nós queremos é ser amados É um lindo sonho, não é mesmo? A história do Ho'oponopono daria um belo filme Isso me faz pensar no filme Paid Forward E no impacto que ele está exercendo no mundo O mundo está pronto para o Ho'oponopono Nos primeiros sete dias depois que voltei para casa Após participar do primeiro fim de semana da manifestação de Joe Vitale Mal consegui contar o número de milagres que aconteceram Absorvi como uma esponja toda energia as lições e a mensagem E os meus resultados continuam a se manifestar com uma velocidade incrível Vou citar alguns dos meus resultados tangíveis Novos clientes afluiam para mim Novos contratos parecem surgir do nada Tive propostas para vários empreendimentos conjuntos A minha lista opt-in cresceu mais de 300% Fui convidada para fazer várias apresentações importantes De curta duração como celebridade E mal consigo acompanhar todas as ideias incrivelmente inspiradoras Que surgem inexplicavelmente na minha cabeça Quando penso que 3 meses antes eu era uma desconhecida no meu setor Tudo isso aconteceu sem coerção Sem que eu tentasse e sem nenhum esforço de minha parte Tudo fluiu literalmente com facilidade Sem esforço e em abundância para a minha direção Hoje quando tenho uma inspiração Ajo de imediato e fico positivamente impressionada com os resultados Tenho usado frequentemente o método da borracha Para desenvolver exponencialmente o meu negócio E mal consigo esperar para ver o que vou criar em seguida Enquanto continuo a voltar para o quadro branco E a fazer a limpeza constante Obrigada, Joy Dr. Hugh Eternamente grata, M. Scott Grant Limite Zero Capítulo 8 Parte 4 Evidências Caro Joy, gostaria de lhe agradecer de todo meu coração Por ter trazido Dr. Hughlin a Austro O programa foi maravilhoso Me proporcionou uma nova maneira de entender a vida E a maneira como as leis universais governam a nossa saúde e a nossa felicidade Permita-me desenvolver essa ideia Em primeiro lugar, quero dizer que não sou certamente um especialista na prática do Ho'oponopono Perdoe-me, portanto, se estou enxergando coisas demais no que foi compartilhado Mas eis o que deprendi da experiência daquela noite O Dr. Hughlin falou bastante a respeito de uma coisa muito preciosa para o meu coração A arte de ir para o estado zero Na realidade, isso parece ser um ponto de destaque do Ho'oponopono Pratico artes marciais e sou professor de Shikung há muitos anos E passei a considerar a capacidade de limpar e esvaziar a mente E ir para o estado zero Um dos maiores donos conhecidos da humanidade O Dr. Hughlin nos fez lembrar da importância de viver em um estado de abertura Purificando as nossas reações interiores e indo para o estado zero Concordei plenamente com a perspectiva dele em relação à vida E fiquei emocionado por conhecer outro ser humano nesse planeta que compartilha as verdades que passei a amar Na arte e na prática do Shikung, exercício de energia da arte marcial interior Existe uma maneira muito específica de respirar e fazer circular a energia interior do nosso corpo Os antigos mestres das artes marciais descobriram que existem leis universais atuando dentro do nosso corpo E quando aprendemos a deslocar a nossa energia interior de maneira circular Podemos criar níveis elevados de uma energia vigorosa e elevar profundamente a nossa consciência Esse processo é frequentemente chamado de órbita microcósmica Basicamente, inspiramos e dirigimos para baixo a energia da força vital existente dentro da respiração em direção à região inferior do abdome Uma área conhecida como Dantian Em seguida, fazemos a energia subir pela coluna vertebral e finalmente a levamos de volta para a frente do corpo Esse processo contínuo cria uma órbita microcósmica dentro do nosso corpo energético Estimulando positivamente a nossa saúde e a nossa consciência Quando Dr. Hewlin utilizou um diagrama para explicar o Ho'oponopono E mostrar de que maneira a comunicação e a consciência entre as pessoas fluem melhor em um sentido circular Fiquei imediatamente impressionado com a semelhança com a órbita microcósmica Na realidade, foi emocionante constatar como o universo funciona com os círculos de uma maneira que eu nunca percebera antes O diagrama que ele desenhou me fez compreender que na maioria das vezes tentamos nos relacionar com as pessoas de uma forma linear bidirecional Conversamos uns com os outros Discutimos, negociamos, criticamos e assim por diante E tudo isso tem lugar em um sentido horizontal Entretanto, pude perceber que ao avançar em uma direção completamente diferente Poderíamos provocar uma mudança maior e estabelecer uma ligação mais profunda com o outro ser humano Essa direção era um círculo Para mim, o diagrama do Dr. Hewlin mostrou que se formos primeiro para o estado zero, bem abaixo da camada consciente da mente Podemos nos desfazer das nossas reações e dos nossos apegos ao que estamos percebendo Podemos então começar a ascender em direção ao estado super consciente E com o tempo, entrar em contato com a consciência divina O divino pode conduzir a nossa intenção clara e amorosa para a outra pessoa Basicamente se infiltrando de modo furtivo pela porta de trás da mente consciente dela Possibilitando uma conexão e um relacionamento puros e não filtrados Tudo que eu posso dizer é que o processo funciona como nenhuma outra coisa jamais funcionou Na semana passada, por exemplo, eu estava em uma reunião de negócios E a pessoa do outro lado da mesa estava pedindo coisas que eu inicialmente achei que eram injustas e egoístas Percebi que eu estava me contraindo interiormente E lembrei-me do diagrama e das vantagens do sentido circular De modo que decidi parar de lutar e simplesmente me entregar ao momento Entrei primeiro em contato com a minha respiração e fui para o estado zero Interiormente, senti que a minha consciência estava sendo positivamente estimulada Exatamente como no exercício de Shikung que descrevi E a minha disposição mudou de imediato Se eu tivesse expressado o que eu estava sentindo por dentro, teria dito o seguinte Eu o amo e o apoio, por favor, me perdoe por ter sido duro com você Como posso ajudá-la a sentir seguro e fazer com que ambos tenhamos o que desejamos? Em seguida, algo incrível aconteceu O meu amigo, eu já não estava vendo a pessoa como um inimigo ou uma ameaça Começou a mudar, tornando-se muito mais aberto e receptivo Como se tivesse parado de debater com um conflito interior Passados 15 minutos, encontramos uma solução para o nosso dilema anterior Uma solução perfeita para ambos e que eu nunca teria sido capaz de conceber no meu estado de espírito antigo A medida que os mistérios da vida se expandem, começamos a perceber como tudo está interligado Tudo é oriundo de leis universais e uma dessas leis são os círculos Lembro-me de que você disse no filme O Segredo que o universo aprecia a velocidade Eu gostaria de acrescentar que o universo também gosta dos círculos E a vida certamente flui com muito mais suavidade quando sabemos o sentido em que o círculo deseja seguir Assim, mais uma vez, muito obrigado, Joy O diagrama que o Dr. Hughlin usou para explicar o Ho'oponopono tem-me sido extremamente útil Ver esse processo em um diagrama me conferiu um grande vislumbre E uma maravilhosa ferramenta que eu posso usar quando estou tentando forçar as coisas Em vez de diminuir o controle e reagir as situações a partir do estado zero Calorosamente, Nick Tristan Truscott, Sensei Todos os dias desde o fim de semana da manifestação em maio, eu repito Eu te amo, sinto muito, me perdoa, obrigada Nada que possa ser na verdade facilmente observado, catalogado ou aplaudido mudou Mas a minha vida atualmente está maravilhosa É claro que eu gostaria de ser muito rica para poder visitar as minhas filhas e minha família em Queensland E o meu irmão em Paris E também proporcionar ao meu marido uma viagem de trem dos seus sonhos Eu gostaria que os meus robances fossem lidos no mundo inteiro Mas essas seriam dádivas secundárias em comparação com o que eu tenho agora A mudança invisível é incrível Quando eu digo sinto muito, realmente me sinto responsável pelo que quer que esteja na minha consciência no momento Não consigo mais me separar das pessoas que discordam de mim Nunca me senti tão ligado a tudo Sinto muito o que estou fazendo no Iraque, por exemplo Detesto dar telefonemas, mas estou telefonando para o país inteiro para o caso de eu poder mudar o que estou fazendo no Iraque Isso me ajuda a ficar curada Como sinto que sou perdoada Sou muito grato Evelyn Cole Depois que tomei conhecimento do Ho'oponopono por intermédio Depois do Dr. Hewlin e Dr. Viteio Descobri que devo me purificar constantemente Quando me purifico e volto ao estado zero, tudo corre suavemente nos meus negócios Estou constantemente fazendo uma limpeza e voltando ao estado zero, como Dr. Hewlin me ensinou a fazer Levei uma colega do trabalho para conhecer o Dr. Hewlin e Dr. Viteio Descobrimos que tínhamos tanto em comum que saímos para jantar naquela mesma noite Oito meses depois, estamos mais apaixonados do que nunca O segredo é estar ao lado de pessoas com ideias afins, perdoar e transformar Obrigado Dr. Hewlin e Dr. Viteio por trazer o Ho'oponopono para uma audiência maior Agradeço também pelo lugar perfeito para encontrar o amor da minha vida Chris, The Prosperity Guy, Stewart A ida de carro para Austin pareceu uma férias depois de eu estar meses viajando com o show Deixar Houston para trás foi mais do que um afastamento de 24 horas do universo todo abrangente de uma produção em trânsito Foi um intervalo de uma noite de avaliação que reordenaria a minha realidade Mesmo antes do início da palestra do jantar que o Dr. Joe Viteio tinha organizado Já haviam se passado meses depois da última vez que eu ouvir uma das palestras sobre Ho'oponopono do Dr. Ihaliakala Hewlin Um ano e meio para ser mais exato Embora não conhecesse o Joe Viteio, estava grata pelo fato de ele ter trazido Ihaliakala a um local Ao qual eu pude ir de carro e participar do evento em Austin Enquanto o cenário em transformação e pequenas cidades do Texas deslizavam pela janela do carro a caminho de Austin Pensamentos sobre outras palestras a respeito do Ho'oponopono vieram à tona E coisas das quais eu me esqueceram voltaram a ocupar a minha cabeça Recuei no tempo para a primeira de muitas vezes que eu ouvir a Ihaliakala falar E eu senti um arrepio na coluna quando ele leu a prece de abertura em Havaiano Lembro-me de como consegui o contrato de um livro duas semanas depois de fazer o meu primeiro treinamento de Ho'oponopono Praticamente tudo que eu fiz foi comparecer a uma convenção de editoras, conversar e deixar o meu cartão Dois dias depois um editor me telefonou e me pediu que sugerisse ideias para um livro que estavam preparando No fim do mês o contrato era meu A medida que a distância para Austin diminuía, também refleti sobre certa ocasião, seis meses antes Quando o veterinário em Montreal me deu uma má notícia de que a minha querida gata Maia estava com linfoma intestinal Era bastante provável que ela não saísse mais da clínica Quando Maia teve alta, o veterinário me disse que, com sorte, eu teria algumas semanas para me despedir dela Entrei em contato com Ihaliakala e pedi a ele que me ajudasse com uma limpeza especial Alguma coisa que purificasse o que quer que essa preciosa criatura tivesse contraído de mim Quinze meses se passaram depois do diagnóstico de Maia Eu mal poderia imaginar, no momento em que eu estava preparada para sua iminente partida Que meses e quilômetros depois ela ainda estaria me acompanhando nas viagens Ver Ihaliakala novamente em Austin foi como respirar na superfície depois de ter estado embaixo d'água Uma das experiências de estar de volta ao mundo Entretanto, também foi uma imersão imediata na prática que mais alterou a minha vida nos 25 anos em que investiguei o budismo As tradições espirituais celtas, a psicoterapia tradicional e a análise de sonhos O trabalho com a energia e até mesmo o wicca E lá estava eu em Austin, novamente frente a frente com o Ho'oponopono Uma filosofia, uma tradição que praticamente passa uma esponja nas práticas, procedimentos E intermináveis atividades analíticas que estudei diligentemente por um longo tempo antes dela No esforço de compreender e corrigir em mim mesma e viver a vida que vim viver nesse planeta Devo admitir que uma parte de mim estava pronta para assaltar no meio daqueles que não haviam encontrado Ho'oponopono antes E dizer a eles, eu já faço isso Mas comecei a fazer a limpeza e as memórias absurdas se dissiparam Antes mesmo de o Dr. Viteil apresentar o Inhaliakala naquela noite, uma revelação me atingiu como um raio Fazendo com que eu saltasse da mesa onde estava sentado e corresse para o banheiro, reprimindo as lágrimas Naquele momento, em Austin, em uma sala com vista para os arranha-céus da cidade O Ho'oponopono envolveu o meu ser e eu tive um momento de clareza quando tive certeza De que não queria mais ficar viajando, independentemente do que acontecesse Seis semanas depois, Maya, a gata e eu estávamos viajando para o oeste com destino a Los Angeles Para uma nova casa em Topanga Canyon, que surgiu bem a tempo da nossa chegada Quando a pessoa que ia alugá-la decidiu, de repente, deixar de fazer Mais sete meses se passaram e, na semana passada, enquanto eu oscilava à beira de outra mudança significativa Li uma frase que Inhaliakala escreveu O zero é a base de operações Fiz uma limpeza e saltei da borda de outra existência como se já conhecesse E, agora, posso afirmar que não caí Obrigado por essa oportunidade de compartilhar as mudanças, revelações e reflexões A respeito do Ho'oponopono que brotaram da minha viagem a Austin em fevereiro Elizabeth Cale McCall Obrigado por assistir 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 Limite 0 Capítulo 8 Parte 5 Evidências Antes de tomar conhecimento do método e aplicá-lo, eu estava tendo problemas em muitas áreas da minha vida Tinha um marido que não acreditava nem em mim, nem na minha capacidade de desenvolver uma atividade próspera Uma atividade que estava longe de ser bem sucedida E a sensação de que eu estava sozinha em busca de sonhos e metas mais vastos No fim de semana com Joy, no qual eu aprendi o método Conheci uma jovem que tinha interesses e objetivos semelhantes aos meus e decidimos abrir juntas um negócio O empreendimento alcançou enorme sucesso e a minha atividade que claudicava passou a prosperar em apenas 2 meses Estamos trabalhando no nosso próximo projeto Tenho a sensação de que somos grandes amigas há anos e não apenas há poucos meses A melhor mudança, e a mais importante, foi que até mesmo antes do negócio deslanchar O relacionamento com o meu marido mudou em apenas poucas semanas Eu usava o método sempre que sentia um mal-estar no meu relacionamento E de repente o meu marido começou a reler os meus ebooks A responder as minhas perguntas e a compartilhar a sua própria experiência Ele assumiu mais responsabilidade no trabalho e agora tem um sentimento renovado de orgulho e amor por si mesmo O que exerceu enorme impacto na nossa relação Tenho uma confiança inabalável em mim mesma e no que expande diante de mim Enquanto apenas pratico um método simples durante alguns minutos por dia Obrigada Carrie King, autora de The Red Hot Bedroom e criadora de Joyful Spaces O Pono Pono recua no tempo Sou amante dos animais, uma grande amante Não me importo ou me preocupo apenas com os meus, eu amo todos eles Anos atrás um amigo me indicou o The Animal Rescue site Você pode custear a comida para os animais nos abrigos entrando no site E clicando no botão Feed an Animal in Need Cada clique fornece 0,6 tigela de comida aos animais famintos Para fazer a diferença basta um clique por dia Visita o site há 5 anos todos os dias sem falta Certo sábado pela manhã eu estava deletando os meus e-mails E me sentindo bem por estar cumprindo o meu papel no mundo alimentando os animais necessitados Foi quando reparei em uma foto que tinha sido colocada por um dos patrocinadores do site O que eu vi foi um animal em uma jaula tentando morder as barras para fugir Ele parecia tão fraco e esquelético que nem mesmo todo aquele belo pelo macio e felpudo Era capaz de dissimular o seu sofrimento Na realidade ele parecia tão terrivelmente atormentado que nem mesmo consegui discernir que tipo de animal ele era Um urso? Um raccoon? Sinceramente eu não sabia dizer Na verdade eu não queria olhar mais de perto O meu medo me disse que se eu fizesse eu só iria estar lembrando a mim mesma da imensa dor que existe no mundo E de que havia muito pouco que eu pudesse fazer a respeito Ainda assim eu sei que não devo olhar para o outro lado apenas para me sentir melhor Senti uma necessidade incontrolável de saber mais Eu conseguia ouvir o animal me chamando, me pedindo para despertar e prestar atenção Ao fazer um exame mais atento descobri horrorizada que eu estava olhando para ursos capturados Presos em jaulas por dezenas de anos a fio Os ursos vivem em jaulas pouco maiores do que eles próprios para facilitar a ordenha A bilis é extraída através de um corte feito no abdômen do urso e aprofundado até a vesícula biliar Onde a bilis é armazenada depois de ser segregada pelo fígado através do ducto hepático Um tubo é inserido nessa abertura para retirar a bilis ou uma vareta de aço é empurrada para dentro da vesícula biliar E a bilis escorre então para uma bacia São extraídos entre 10 e 20 ml de bilis de cada urso duas vezes por dia A WSPA relata que, durante a fase da extração da bilis, investigadores viram ursos gemendo Batendo com a cabeça nas grades e mordendo as patas A taxa de mortalidade está situada entre 50% e 60% Depois de alguns anos, quando param de produzir bilis, os ursos são transferidos para outra jaula Onde são abandonados para morrer ou abatidos para a retirada das patas e da vesícula biliar As patas de urso são consideradas uma iguaria Fiquei literalmente enjoada e tive o ímpeto de soltar a minha raiva sobre esses caçadores ilegais e ignorantes Precisei de toda a minha disciplina para lembrar a mim mesma que a vergonha e a culpa nunca modificam uma pessoa E que, felizmente, graças ao Dr. Joy e ao Dr. Hewlin Eu poderia agora aplicar um recurso muito melhor O Oponopono Comecei a recitar as frases Sinto muito Por favor, me perdoa Eu te amo Obrigado Enquanto eu repetia sem parar o mantra Visualizei o coração dos criadores de urso sendo invadido por amor, compreensão e compaixão Eu os vi ter o seu momento iluminado enquanto as minhas informações passavam por eles e eles entravam em contato com a sua própria percepção Com o nível de consciência sendo elevado e ninguém além deles para culpar pelo sangue que tinham nas mãos Imaginei essas pessoas caindo de joelhos em total agonia Implorando a Deus e aos ursos que eles concedessem perdão e misericórdia pela tortura e pelo sofrimento que causaram a essas belas criaturas Em seguida eu as vi soltando todos os ursos e proporcionando-lhes os remédios, os cuidados e a cura de que estavam desesperadamente precisando E finalmente libertando-os para sempre Muitos de vocês não sabem, como eu não sabia, que a bilis de um urso é usada há séculos Hoje ela é utilizada no vinho, nos xampus e na medicina O enorme peso por trás dessa tragédia não envolveu apenas a cura no momento presente O meu trabalho de limpeza envolveu recuar no tempo através das eras Centenas de anos de sofrimento precisavam ser remediados Essa experiência me deixou esgotada Naquele dia não consegui me concentrar em mais nada e não parei de repetir Sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, obrigado O peso desse sofrimento global era inelutável e inegável Fui dominada pela angústia e eu estava aflita Era como se fosse eu que tivesse capturado todos aqueles ursos e tivesse comigo a chave das jaulas Uma vez por semana meu marido e eu fazemos questão de sair como namorados Nesse dia ele me convidou para ir ao cinema Eu estava atormentado e não estava com vontade de sair Mas sei que não teria feito sentido responder Não, obrigado Não estou realmente afim, estou preocupado com os ursos Eu guardei para mim todo o trabalho de limpeza e concordei em sair com ele Fomos assistir ao filme 16 Blocks com Bruce Willis Eu nem imaginava na ocasião que o tema do filme estaria em total harmonia com o que eu já estava vivenciando A mensagem enfatizada no filme era As pessoas podem mudar Pratiquei o Ho'oponopono durante o filme inteiro Em uma determinada cena reparei em um ônibus em segundo plano com um anúncio na lateral Que exibia a foto de um ursinho de pelúcia que tinha embaixo os dizeres Envie amor O meu treinamento anterior me revelaria de que se tratava de um sonho desperto O meu treinamento atual me diria Continue a fazer o que está fazendo, você está no caminho certo É assim que o universo fala conosco? Eu gostaria de pensar que é Aquilo foi outro lembrete de que os criadores de ursos não precisavam da minha raiva para mudar Eles precisavam apenas do meu amor Os ursos precisavam do meu amor O mundo precisa do nosso amor O amor muda as pessoas e esta é uma regra que não tem exceções Enviar amor para uma situação perigosa, desagradável, abusiva É a única coisa que podemos fazer se estamos procurando uma cura desprovida de drama E uma mudança duradoura Nem sempre é fácil fazer isso, mas eis a eterna resposta O amor À medida que a minha hipervigilância começou a se acalmar E o dia se transformou em noite A náusea, a ansiedade, a culpa, a dor e o pesar que eu senti mais cedo Finalmente começaram a ficar menos intensos Ainda assim continuei a praticar o Ho'oponopono pelo restante da noite Até a hora em que adormeci Certo dia, relativamente pouco tempo depois Passei pela televisão e ouvi o locutor anunciar um recente resgate de ursos No fundo do coração eu soube que essa mensagem era dirigida a mim Eu receber a confirmação de que podemos verdadeiramente fazer a diferença em qualquer parte do mundo Independentemente de onde moramos E também quando estamos no cinema comendo pipoca e assistindo a um filme Obrigado Dr. Joy e Dr. Hewlin E todos os que antes de vocês trouxeram a mensagem do Ho'oponopono para nossa vida A fim de que pudéssemos despertar e conduzir o conhecimento de que temos o poder de curar o mundo E de fazer a diferença O nosso trabalho aqui apenas começou Por favor, permita que sempre nos lembremos de Não fazer mal a ninguém Amar todas as coisas Amar todas as pessoas O Ho'oponopono viaja através do tempo Susanne Burns A minha busca da vida inteira pela cura da asma terminou Em uma noite misteriosa Depois de sofrer durante 50 anos de asma e alergia Esse problema terminou de forma abrupta e mágica Data da ocorrência 25 de fevereiro de 2006 Mais cedo naquele dia Enquanto eu saboreava tranquilamente um almoço texano-mexicano em Austin Senti uma aceleração no meu ser Foi uma sensação misteriosa Como se alguma coisa estivesse acontecendo e trabalhando em mim Uma onda de amor me invadiu e em seguida continuei a comer Naquela noite, na sala de reuniões do hotel Um tipo de eletricidade invadia o ar Uma vibração inexplicável de entusiasmo O Dr. Hewlin, o orador, acabou vindo se sentar na minha mesa Durante a refeição descrevi uma experiência de asma que eu tivera A qual o Dr. Hewlin utilizou mais tarde como um trampolim para sua palestra Bem, eu estava familiarizada com o modelo espiritual Runa Havaiano Mas não com a metodologia e a filosofia de cura e do perdão na essência da cura As quais o Dr. Hewlin explicou detalhadamente Ele nos disse que estava trabalhando na limpeza de cada uma das pessoas Presentes ao jantar Lendo os nossos nomes e obtendo transparência e unidade conosco Ele faz isso expressando amor por cada pessoa Pedindo perdão por qualquer transgressão consciente ou inconsciente Do passado ou do presente na parte dele e dos seus ancestrais Feitas a nós e aos nossos predecessores Recuando ao início dos tempos e a formas de vida microscópicas Uau, é muita coisa para purificar Para que ele e nós possamos retomar nosso verdadeiro relacionamento com a divindade O dia seguinte revelou o milagre Fui almoçar com o meu mentor do programa de aconselhamento executivo de Joy Vitaille e a sua esposa Já que eu era de outra cidade e não nos conhecíamos pessoalmente Tive que percorrer a pé vários quarteirões até o restaurante E percebi que não precisei usar o inalador durante todo o percurso Esse foi um fato fora do comum e a primeira pista Eles comentaram que eu havia estacionado o carro muito longe do restaurante E eu respondi que talvez não sofresse mais de asma e que eu estava com a impressão de que isso realmente era verdade Naquele mesmo dia, à noite, tive o prazer de jantar com o Dr. Hewlin e conversamos a respeito da cura do Ho'oponopono E de como, por ter sentido o poder dele na minha vida com relação à asma Eu poderia ajudar outras pessoas com o mesmo problema Ele também falou sobre a importância de beber água antes de cada refeição Para eliminar as toxinas e também para eliminar a desordem do ambiente familiar Inacreditável Bem, o que era bom foi ficando cada vez melhor Já se passaram 6 meses e, embora eu tenha tido bronquite, recuperei-me sem tomar remédios Não tive estiado no peito nem precisei usar o inalador ou tomar qualquer tipo de medicamento para a asma Depois daquela ocasião, estive horas a fio em casas que tem gatos, cachorros e pássaros E não tive estiado no peito nem precisei usar inaladores O meu pulmão está completamente limpo e consigo respirar profunda e plenamente pela primeira vez na vida Uau! Dr. Hughlin Embora o senhor não chame o que ocorreu de cura, nem se considere um agente de cura E provavelmente diria que o universo e a minha alma são os responsáveis Obrigada! E agradeço também a Joy Viteil por nos trazer o Dr. Hughlin e uma noite de magia curativa Sou eternamente grata! Marta Sneak E aqui está mais um Um Irlandês encontra Aloha Comecei há 10 anos o estudo de mim mesmo por intermédio do Ho'oponopono Tomei conhecimento desse processo havaiano de resolução de problemas Depois de estudar durante anos sistemas orientais de cura, artes marciais e o trabalho com a energia Passei por um processo que poderia ser chamado de espremedor No que diz respeito a minha busca que poderia ser interpretada como iluminação E por ser irlandês, tenho sempre a atitude de preciso ver para crer Como fui criado na zona sul de Boston, Massachusetts Em um bairro irlandês da classe trabalhadora de pessoas duronas Onde o barulho de tiroteios e a sirene dos carros da polícia Eram o canto dos pássaros das áreas pobres da cidade As chances de descobrir as interpretações metafísicas do universo não surgiam com muita frequência Assim, diante da oportunidade de comparecer gratuitamente a uma palestra Aceitei avidamente a chance de conhecer essa interpretação havaiana da vida Descobri uma coisa muito diferente Muitos sistemas utilizam e deslocam a energia Como peças que se movem em um tabuleiro de xadrez O Ho'oponopono, contudo, me despertou para a maneira com a qual posso apagar os elementos negativos Que se manifestam como situações problemáticas dentro de mim mesmo Removendo completamente as peças de xadrez Fiquei no mínimo curioso Muitos dos conceitos na ocasião passavam rápido pela minha cabeça Já que todas as ideias eram novas para mim No entanto, no final da palestra Cheguei à conclusão de que iria dar uma chance às duas ferramentas gratuitas Que estavam sendo oferecidas e comecei a utilizá-las o máximo possível durante o dia E também enquanto fazia massagem nos meus pacientes para ver se obtinha algum resultado Seguindo a minha necessidade de ver para crer Pratiquei tuina no passado Uma forma de massagem medicinal chinesa E com o tempo, o meu ponto de vista começou a mudar no que dizia a respeito ao meu entendimento dos tratamentos Antes de começar a usar as ferramentas Eu tinha um entendimento rígido a respeito do que estava errado com uma pessoa Baseado nas tradições orientais de energia e dos meridianos Entretanto, à medida que comecei a usar as ferramentas Reparei que a minha interpretação do como e do porquê Haviam mudado e não correspondia do meu treinamento anterior Pois eu comecei a tratar as áreas que não tinham nenhuma relação com os problemas que os meus clientes relatavam À medida que fui fazendo isso, os clientes passaram a descrever resultados quase instantâneos para vários problemas É desnecessário dizer que comecei a lutar com a minha maneira de ver as coisas E passei a presenciar o desenvolvimento de uma visão mais ampla dessa forma de arte havaiana Na primavera seguinte, participei de um treinamento completo E comecei verdadeiramente a aplicar os métodos e as práticas Certo dia, recebi um telefonema de uma antiga cliente minha Psicóloga, que chamarei de J Ela me pediu que atendesse uma paciente dela com quem estava muito preocupada Chamarei a paciente de IF Pois esta tinha um diagnóstico clínico de distúrbio bipolar Tentara várias vezes o suicídio e fora internada algumas vezes em um hospital psiquiátrico Para sua própria segurança Perguntei a J Algum dia fiz mal a você? Ela riu e disse Eu sei que você pode ajudá-la Você tem que fazer isso Se não fizer, ela não vai conseguir Concordei então em fazer o que ela estava me pedindo No final do telefonema J também disse que IF Fora certa vez atacada por um maçoterapeuta Perguntei aos meus botões O que vou fazer para ajudar essa mulher? Quando voltei para casa nessa noite Fiquei sentado durante algum tempo e me perguntei o que eu poderia fazer Como eu poderia efetuar uma mudança desse nível? Depois de alguma introspecção A palavra oponopono, oponopono Começou a se repetir na minha cabeça como um disco rachado Comecei então a usar as ferramentas Como nunca fizera antes Apliquei um enorme esforço antes, durante e depois de cada sessão Sem jamais contar a F qualquer coisa sobre o meu segredo Durante os nossos encontros a sala de tratamento ficava repleta de humor E o ar encerrava uma sensação de paz abundante enquanto eu fazia limpeza Resumindo a história F passou por uma completa reviravolta e é até hoje uma mulher produtiva Capaz de lidar com a vida da maneira como esta se apresenta F é uma pessoa concreta de que, se assumirmos 100% de responsabilidade As situações podem efetivamente mudar A minha atividade profissional de maçoterapia também mudou e avançou E raramente agora tenho contato físico com os clientes Estou atualmente viajando pela vida Deparando com quebra-molas de vez em quando Assombrado com o lugar onde a limpeza irá me conduzir Foi simples? Não, mas realmente dou valor a todas as situações que surgiram E me fizeram compreender quem eu sou Depois de atuar durante muitos anos como voluntário para a Foundation AFAI O meu ponto de vista é simples Empecilhos sempre surgirão de uma maneira ou de outra Sejam eles problemas em família, o estresse, opiniões ou a guerra E no início era difícil aceitar esse fato Agora, em vez de perguntar por que eu, o que induz uma resposta de culpa Eu digo, eu sou o responsável, que é sem culpa E simplesmente entrego os pontos utilizando as ferramentas e deixo que Deus assuma o controle É uma tarefa extremamente árdua Eu disse árdua? Mas eu tenho fé de que as coisas estão ficando mais suaves E que simplesmente não conseguimos entender a sua totalidade Porque numerosas realidades coexistem no mesmo intervalo de tempo que o nosso Não devemos desperdiçar o tempo com o como, o porquê ou o quando E sim apenas com a ação em si Ao fazer isso, deixamos de ser um obstáculo no nosso próprio caminho Assim que damos um passo, por menor que seja, para fora de nós mesmos Para culpar, reagir, lastimar, reclamar e assim por diante Perdemos de vista o assunto em questão Ou seja, a nossa chance de abandonar o problema que está dentro de nós Quando fazemos acusações, ficamos desconectados Como quando não pagamos a conta de televisão a cabo Pimba, não temos HBO A escolha que temos não é ser hipócritas ou ficar deprimidos Mas simplesmente seguir adiante sem fazer julgamentos contrários ao dom mais precioso O eu Se eu cometo um deslize na limpeza, eu me levanto, sacudo a poeira e recomeço Mais uma oportunidade de ver para crer Obrigado, Brian O. Collins Limite Zero Capítulo 9 Como criar resultados mais rápidos Não dizemos, por favor, me perdoa para o divino, porque o divino precisa ouvi-lo Nós o dizemos porque nós precisamos ouvi-lo Doutor I. Halyakala Hewlin Apesar de todos os depoimentos que você leu no capítulo anterior, eu ainda tinha as minhas dúvidas Eu disse ao Dr. Hewlin que nem sempre eu conseguia ver resultados imediatos quando eu fazia limpeza Ele replicou Se você pudesse ver o conjunto de resultados da sua limpeza e da limpeza dos outros, você ficaria assombrado e faria mais limpeza Você retém os erros do mundo na sua alma, assim como eu os retenho na minha Ele acrescentou O discernimento de Shakespeare é realmente incrível Pobre alma, centro da minha terra corrompida Escrava desses poderes rebeldes que te cercam Soneto 146 Shakespeare observa que a razão, o intelecto, causa a loucura, a confusão e a falta de objetividade Além da razão é perseguido, e assim que é obtido Além da razão é perseguido, e assim que é obtido, além da razão é odiado Como uma isca engolida, propositalmente colocada para enlouquecer aquele que a toma Soneto 129 Shakespeare enfatiza o problema das memórias Quando nas sessões de doces pensamentos silenciosos, evoco a lembrança de coisas passadas Lamento a falta de muitas coisas que busquei E com antigas aflições renovadas, lastimo o desperdício do meu precioso tempo Por então sofrer pelas mágoas passadas, e recontar cada tristeza com o coração pesado A triste lembrança de coisas que já sofri, e que padeço novamente como se antes não tivesse feito Soneto 30 Morna enfatiza o propósito da dádiva da vida da divindade Purifique, apague, apague e encontre o seu próprio Shangri-la Onde? Dentro de si mesmo Shakespeare e Morna são mensageiros que oferecem vislumbres sobre o mistério da existência Eu era a pessoa mais liberal e tolerante do mundo, pelo menos a pessoa chamada Joy Vitale Ou mesmo Al Aqua Mas eu ainda não estava compreendendo a essência que o Dr. Hewlin tentava me dizer Mas eu perceberei Lembrei-me do que escrevi nos meus livros anteriores A confusão é aquele estado maravilhoso que antecede a clareza Bem, eu me encontrava nesse estado maravilhoso Muitos terapeutas procuram o Dr. Hewlin, queixando-se de que estão se sentindo doentes Ou achando que não conseguem curar as pessoas que atendem Consegui me identificar com eles Comecei um programa de coaching de milagres E queria que os meus coaches entendessem que a maneira de curar os outros Era curando a si mesmos Os outros, na realidade, já eram perfeitos O Dr. Hewlin explicou isso em um e-mail da seguinte maneira Um aluno da turma de identidade própria por meio do oponopono deste último fim de semana Em Calabaças, Califórnia Gritou de repente, no meio da sessão da tarde, enquanto eu falava Meu Deus, agora eu sei porque fico enjoado quando pratico a cura com os meus clientes Tenho deliberadamente assimilado as aflições deles E não preciso fazer isso Posso simplesmente fazer uma limpeza nas aflições para que elas vão embora O aluno captou parte do discernimento que os agentes de cura não captam Ou seja, que o problema não é o cliente O problema não é o agente de cura O problema é o que está na mente de Shakespeare quando ele diz que Com antigas aflições renovadas, lastimo o desperdício de meu precioso tempo O problema são as memórias de erro reencenadas no subconsciente No Uniripile, que o agente de cura compartilha com o cliente A identidade própria por meio do oponopono é um processo de solucionar problemas de arrependimento Perdão e transmutação que qualquer pessoa pode aplicar a si mesmo É um processo de suplicar a divindade que converta as memórias de erro no Uniripile em zero, em nada O mesmo acontece com você As memórias de erro no seu Uniripile são problemas reencenados Estejam eles relacionados com o peso, com o seu filho ou com qualquer outra coisa E a mente consciente, o intelecto, não tem nenhuma dica de como resolver o problema Na verdade, ela não tem a menor ideia do que está acontecendo Por ser este o caso, o oponopono faz um apelo à divindade interior Aquela que tem o conhecimento Para que ela converta em zero quaisquer memórias que possam estar sendo reencenadas no Uniripile É preciso deixar uma coisa bem clara As expectativas e as intenções não excedem nenhum impacto na divindade Porque a divindade fará tudo a sua maneira e no seu tempo Embora eu ainda não estivesse entendendo nada disso, compreendi o poder de dizer eu te amo Isso me pareceu bastante inocente Que dano eu poderia causar se dissesse eu te amo o tempo todo? Nenhum, na verdade, zero Dr. Hewlin explicou certa vez o seguinte Para que possamos abrir o caminho para o influxo do divino Precisamos primeiro cancelar as memórias Enquanto as memórias, que são os bloqueios ou limitações, estão presentes no subconsciente Elas impedem a divindade de nos dar o nosso pão de cada dia Comecei a sentir que essa ferramenta eu te amo de limpeza, purificação e obliteração precisavam ser compartilhada com o mundo Como sou um empreendedor competente, pude enxergar um produto nesse caso E conversei com um dos meus parceiros comerciais, Pat O'Brien, a respeito de produzir um áudio especial do método Ele logo concordou Enquanto ele compunha a música e eu gravava as quatro frases, também escrevia a cópia no site O site e o áudio se tornaram um best seller para a Pat e para mim No entanto, o que transmitiu uma sensação melhor do que as vendas foi o fato de que estávamos ajudando pessoas A despertar para o poder de um simples processo de limpeza Imagina a ideia de milhares de pessoas dizendo eu te amo Mark Ryan, o amigo que me falou pela primeira vez a respeito do misterioso terapeuta que ajudava a curar criminosos com problemas mentais Também se juntou a mim para criar um produto baseado nas ideias do Dr. Hewlin Mark e eu desenvolvemos um DVD subliminar A ideia é tornar a mudança fácil e tranquila Tudo o que você precisa fazer é colocar o DVD em qualquer aparelho, relaxar e assistir ao programa Você vai ouvir histórias contadas por Mark ou por mim e uma música original Conscientemente você verá belos cenários como ilhas e nuvens O que você não verá conscientemente são as mensagens subliminares que reluzem na tela apenas por alguns momentos Essas mensagens são como telegramas enviados para o seu inconsciente Elas exibem rapidamente as palavras necessárias para ajudá-lo a se livrar de quaisquer ressentimentos para poder sentir o amor O DVD inteiro foi concebido para ajudar as pessoas a perdoar e amar novamente www.subliminalmanifestation.com Esse produto foi desenvolvido para ajudar as pessoas a eliminar os bloqueios negativos dentro de si mesmas A medida que elas iam se purificando chegavam mais perto de experimentar a felicidade de viver sem limite Eu comecei a descobrir que eu estava tendo ideias à medida que eu continuava a limpeza Passei a chamar isso de marketing inspirado No passado eu poderia tentar criar um novo produto combinando ideias ou produtos existentes Agora eu estava descobrindo que era muito mais eficaz e menos estressante Simplesmente deixar que as ideias surgissem Em seguida tudo que eu precisava fazer naquele ponto era agir em função delas Foi assim que Pat e eu produzimos a gravação Eu Te Amo Foi dessa maneira que Mark e eu criamos o DVD subliminar A ideia apareceu na minha cabeça e eu agi motivado por ela Se você parar para pensar nas implicações do que acabo de expor Talvez fique assombrado O que estou dizendo é que a purificação permanente é mais importante do que qualquer outra coisa Quando você faz a limpeza ideias chegam a você E algumas delas poderão torná-lo muito, muito rico O Dr. Hewlin oferece várias maneiras de fazer essa limpeza ininterrupta que ele mesmo criou Uma delas é um símbolo que chegou a ele em um dia de inspiração Que é o seguinte Ele colocou o símbolo no seu cartão de visitas e mandou colocá-lo em adesivos e botões A palavra seaport significa, diz ele, limpar, apagar, apagar, enquanto voltamos para o porto, o estado zero Como hoje estou convencido de que a limpeza é o único caminho para obter resultados mais rápidos Eu uso os dois broches Também coloco um adesivo com o símbolo em tudo No meu carro, no meu computador, na minha carteira, no meu equipamento de ginástica Eu o colaria na minha testa se não achasse que ficaria muito esquisito É claro que sempre posso fazer uma tatuagem Certo dia, quando o Dr. Hewlin veio me visitar para conversar sobre o livro que você tem nas mãos Eu lhe mostrei um novo cartão de visita Um amigo tiraram uma foto minha na frente do meu carro novo Um panoza esperante, um carro esporte e exótico Montado a mão e fabricado fora de Atlanta Eu sabia que parecia confiante e provavelmente irradiava a prosperidade na fotografia Mas não tinha ideia de como a imagem era poderosa Esta é uma ferramenta de limpeza Dr. Hewlin disse que o logotipo da empresa para o carro Panos Uma insígnia original com a imagem de um yin yang e com um trevo de três folhas Também era uma ferramenta de limpeza Ele fitou as cores vermelhas, branca e azul como um trevo verde E disse que aquilo também era um Um símbolo poderoso para limpeza Como eu amo o meu Panos e o dirijo bastante Pensar que ele estava me limpando enquanto eu sentava o volante me fez sorrir E a coisa mais bonita a respeito do meu cartão de visita É que ele contém uma foto do meu carro com a insígnia Panos no capô Assim, o cartão de visita é uma ferramenta de limpeza duplamente poderosa Tenho certeza de que esse tipo de conversa faz com que as pessoas pensem que o Dr. Hewlin está maluco No entanto, quer você ache que ele é louco, quer não Os resultados que eu e outras pessoas estamos obtendo com ferramentas de limpeza malucas Como o meu cartão de visita ou o desejo dele do Seaport são genuínos De qualquer forma, relacioná-los aqui não fará muita diferença se a sua mente for puramente cética Afinal de contas, ouvir falar pessoas que colam adesivos Seaport no escritório para aumentar as vendas Provavelmente parece estúpido ou, na melhor das hipóteses, supersticioso Bem, talvez se trate do efeito placebo Funciona porque você acredita que funciona Se for esse o caso, recomendo que você continue a fazê-lo Marvin, por exemplo, um profissional de vendas a respeito de quem você vai ler no próximo capítulo Está batendo novos recordes de venda de carros de luxo Ele me disse que cola adesivos Seaport por toda parte Eu os coloco debaixo da minha mesa, no teto da sala, no computador, na cafeteira, debaixo dos carros, no showroom, na sala de espera e em inúmeros outros lugares Disse ele Tampouco recebo um desconto para comprar os adesivos Compro centenas deles e os colo em tudo quanto é lugar Talvez seja a fé que ele tem na ferramenta de limpeza que faça funcionar Ou talvez seja a ferramenta em si que faz todo o trabalho Quem sabe é o certo Um médico me disse certa vez o seguinte A medicina como um todo envolve apoio e placebos Se o meu cartão de visita é um placebo, ele é bem mais barato do que muitos outros A minha opinião é a seguinte Se dá certo, façam Purifique, purifique, purifique Limite zero, capítulo 10 Como receber mais prosperidade Eu sou o eu O meu segundo seminário com o Dr. Hewlin foi diferente do primeiro Embora a mensagem continuasse a ser a respeito de fazer a limpeza e apagar programas e memórias A abordagem dele foi ainda mais relaxada e improvisada Ele começou erguendo uma bola de beisebol e perguntando qual era o objetivo do jogo Fazer um home run Respondeu uma pessoa Ganhar o jogo Disse a outra Manter os olhos na bola Disse eu Exatamente Replicou o Dr. Hewlin Com o seu forte sotaque havaiano Para ganhar o jogo ou fazer um home run É preciso manter os olhos na bola o tempo todo Mas o que é o beisebol na vida de vocês? Todo mundo ficou em silêncio A respiração Respondeu uma pessoa Esse momento Disse outra O Dr. Hewlin percebeu que não estávamos entendendo o que ele queria dizer De modo que deu uma resposta O beisebol é a divindade Declarou Precisamos permanecer concentrados em voltar para zero Sem memórias Sem programas Zero Purificando 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 A minha intenção é ficar em harmonia com a intenção do divino Disse eu Ao Dr. Hewlin Bom para você O Dr. Hewlin As intenções Assim a anoto Purificar 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 Os problemas Os problemas são memórias que estão sendo reencenadas Um homem Um homem alegre e sorridente das filipinas Que ele esteja Ele esteja pelo menos pretendendo vender carros Já que esse é o seu trabalho Nunca Respondeu ele Não tenho expectativas Simplesmente apareço no trabalho e faço a minha limpeza Purifique 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 Passei dois dias ouvindo histórias a respeito da limpeza Narradas por pessoas como você e eu Mas tudo é muito difícil de aceitar Apenas fazer a limpeza e dizer eu te amo E o mundo passa por uma transformação Vendemos mais carros Ganhamos mais dinheiro Não sei não Você é totalmente responsável por tudo Afirma Dr. Hewlin Tudo está em você Tudo Não há exceções Você precisa fazer a limpeza Caso contrário Não há purificação Fazer uma limpeza no terrorismo Purificar 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 Fazer uma limpeza na economia Purificar 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 Fazer uma limpeza em Pode completar Purificar 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 Se faz parte da sua experiência Cabe a você fazer a limpeza Insiste o Dr. Hewlin Quando faço uma pausa E ligo para casa Para ver como estão Nerissa E os novos animais de estimação Nerissa Me surpreende dizendo Que passaram o dia Preparando uma surpresa para mim Ela tinha uma longa lista de coisas a fazer Fazer alguma coisa para mim não parecia provável O que é? Pergunto Uma grande surpresa Diga o que é Você nunca vai adivinhar Nem mesmo em um milhão de anos Diz ela Não me faça adivinhar Não disponho de um milhão de anos Antes de eu lhe dizer o que ela respondeu Vou recuar um pouco no tempo Nerissa anda estressada por estar envolvida com um número excessivo de projetos Ela não está conseguindo mantê-los em dia Está trabalhando em um vídeo para mim e outro para um cliente Criou um software que deseja promover Também tem que cuidar dos animais e da casa quando estou viajando Nerissa mal tem tempo para planejar o seu dia Que dirá trabalhar nos seus inúmeros projetos Imagine então a minha surpresa quando ela me disse o seguinte Reformei o seu closet Purifique, purifique, purifique Fico embasbacado Arrumar o meu closet não estava na lista dela de coisas para fazer nem mesmo na minha Peguei todas as suas roupas, retirei das prateleiras, construí novas prateleiras, voltei a pendurar as suas roupas Coloquei as roupas que estavam empilhadas em cabides e reorganizei as roupas que estavam no chão Isso é tão surpreendente para mim quanto se ela me dissesse que me fizeram um cheque no valor de, digamos, 5 milhões de dólares Era inacreditável O que a levou a fazer tudo isso? Perguntei Já faz algum tempo que eu vinha querendo arrumar o seu closet Retrucou ela Ela vinha querendo arrumar o meu closet? É possível Mas ela não tinha tempo Isso aconteceu do nada O Dr. Hughlin afirma que Quando limpamos as memórias, o que tem lugar é inspiração Nerissa aparentemente se viu inspirada a arrumar o meu closet É uma metáfora e uma prova de que a limpeza interior conduz a resultados externos Não podemos planejar quais serão os resultados externos Repetindo, podemos escolher, mas não podemos decidir Mais tarde, no quarto do hotel onde o Dr. Hughlin estava hospedado Ele e eu nos sentamos como mestre discípulo Mas devo comentar que ele me trata como mestre Joseph, você é uma das dez pessoas originais de Deus Eu sou? Sinto-me lislangeado Mas admito que não tenho a menor ideia do que ele estava falando Você veio ao mundo para ajudar a despertar o divino nas pessoas Explica o Dr. Hughlin Os textos que você escreve são fascinantes Esse é o seu dom Mas existem mais coisas Mais coisas? Purifique, purifique, purifique Você é o homem jota dos negócios Replica ele Você sabe o que é isso? Não tenho a menor ideia E digo isso a ele Você é o Jesus dos negócios Explica ele O batedor da mudança Enquanto ele fala Eu penso que é melhor manter essa conversa em segredo Ninguém jamais acreditará nela Eu não acredito Purifique, purifique, purifique Quando eu estava em Mourna Diz ele Refletindo sobre os anos que passou com o Kahuna Que lhe ensinou a forma atualizada do Ho'oponopono que lhe ensina hoje Durante os cinco primeiros anos eu achei que ela era louca No entanto, certo dia, essa ideia desapareceu O estilo do Dr. Hughlin é divagante, poético e visionário Ele parece usar simultaneamente o lado direito e o esquerdo do cérebro Enquanto o restante de nós se apoia apenas em um dos lados Ele para de me dizer que eu sou o salvador dos negócios e passa a falar a respeito de Mourna De certa maneira isso é cativante Eu estou fascinado, eu quero saber mais Há um aro ao redor da sua cabeça, Joseph Comenta o Dr. Hughlin enxergando uma coisa que eu não vejo nem sinto Ele é formado por símbolos monetários, como o águias Por alguma razão senti o ímpeto de mostrar a ele um anel que eu estava usando É um anel de ouro maciço com 2.500 anos de idade, da Roma Antiga Ele estendeu a mão e eu coloquei o anel na palma da mão dele A palavra gravada no anel é latina, eu explico Fidem significa fé O Dr. Hughlin fica em silêncio enquanto segura o anel Ele parece estar recebendo imagens ou impressões Ficou em silêncio enquanto ele parece estar entrando em sintonia com o anel Você foi um grande orador em uma vida passada, diz ele Mas foi cercado por uma multidão e assassinado Esse anel está curando a sua memória para você Isso é interessante Frequentemente eu tinha lampejos de ter sido um orador famoso no passado Mas eu sentia medo de falar em público hoje Porque fui assassinado no passado depois de um discurso Eu achava que se tratava de uma memória criada pelo ego e não uma vida passada De alguma maneira, o Dr. Hughlin captou a memória ao segurar o meu anel Eu raramente o uso, eu confessei Use-o, diz ele, sempre Ele olha fixamente para o anel É incrível, comenta o Dr. Hughlin Esse anel foi usado por um agente de cura que sabia o valor de Conhece a ti mesmo Estou fascinado O Dr. Hughlin tem a aura de um mar calmo em uma tempestade de realidade Enquanto o mundo rodopia ao seu redor, ele parece imóvel Ele fala o que sente, aceitando qualquer coisa que aconteça e seja dita Ele me fita e olha para os meus pés Joseph, meu Deus, eu queria estar sentado aos seus pés Diz ele, genuinamente emocionado com alguma coisa que está vendo em mim Você é como os deuses Purifique, purifique, purifique Estamos aqui para fazer uma limpeza Lembra ele e a todos nós durante o treinamento do fim de semana Limpem sempre e incessantemente De maneira a purificar todas as memórias Para que o divino possa nos inspirar a fazer o que viemos ao mundo para fazer Purifique, purifique, purifique Durante o treinamento percebo que fiz uma limpeza em um dos meus livros Mas não em outro Eu passar algum tempo amando The Attractor Factor Que se tornou um best seller número 1 da lista Entretanto, não passei muito tempo amando outro livro meu There's a Customer Born Every Minute O que não vendeu tão bem Entendi isso como um ímpeto de energia subindo pela minha coluna É por esse motivo que o livro não tinha vendido tão bem quanto os outros Quando participei do meu primeiro treinamento Aprendi que eu poderia usar a borracha da extremidade do lápis para ajudar na limpeza Eu dava pancadinhas no objeto com a borracha É isso, é um símbolo ou até mesmo um fato de limpar memórias Deixei à vista um exemplar do meu novo livro na ocasião Life's Missing Instruction Manual E coloquei o lápis sobre ele Todos os dias durante meses dei pancadinhas nele Sempre que eu passava pelo livro eu parava, pegava o lápis e dava umas pancadinhas no exemplar Com a extremidade onde estava a borracha Você pode me chamar de maluco, mas esse era um acionador psicológico Destinado a me ajudar a purificar quaisquer memórias ao redor do livro Bem, o livro veio a ser um best seller instantâneo E permaneceu durante 4 dias em primeiro lugar na lista de mais vendidos As empresas grandes compraram milhares de exemplares A Walmart fez um estoque Ele foi destacado na revista Woman's Day Mas eu não fizera nenhuma limpeza em There's a Customer Born Every Minute O livro foi lançado Chegou perto da lista dos best sellers, mas não alcançou os 10 mais vendidos Também coordenei um grande golpe de publicidade para tentar atrair atenção para o livro Ele recebeu alguma atenção, mas não obteve vendas imediatas Conversei com o Dr. Hughlin a respeito do assunto Mergulhe mentalmente o livro em um copo d'água com uma fruta dentro Recomendou ele Eu sei que parece loucura, mas assinale a data de hoje Mergulhe o livro na água e veja o que acontece Ele também me surpreendeu a perguntar a respeito de Oprah Você quer aparecer no programa dela? Gaguejei que adoraria que isso acontecesse em algum momento Naquela ocasião eu ainda não estiver no Larry King Live Show De modo que o programa de Oprah me parecia um salto e tanto Você precisa estar purificado para não ter um bloqueio Recomendou o Dr. Hughlin Purifique, purifique, purifique Dois autores foram ao programa dela e tiveram um bloqueio Ele explicou Não quero que isso aconteça Comentei Você precisa desistir da ideia de que as pessoas fazem as coisas por você Elas fazem as coisas por si mesmas Tudo que você precisa fazer é uma limpeza Purifique, purifique, purifique Antes de me despedir do Dr. Hughlin nessa viagem Voltei a lhe fazer as perguntas sobre os anos em que ele foi psicólogo da equipe do hospital Onde estavam os criminosos que sofriam de doenças mentais Quero que você entenda bem uma coisa Me disse ele Não foi fácil E não fiz tudo sozinho Fui embora desejando saber mais Muito mais Purifique, purifique, purifique Parece que todo mundo que faz o Ho'oponopono tem uma história fascinante para contar Por exemplo Prezado Dr. Hughlin Participei recentemente da reunião de Ho'oponopono na Filadélfia Quero lhe agradecer profunda e humildemente, do fundo do coração Por ter me feito relembrar o caminho para o lar Sou eternamente grato ao Divino, ao Senhor e a todas as crianças que o ajudaram a realizar esta obra de ensinamento O que se segue é uma espécie de depoimento em resposta ao seminário É uma maneira de compartilhar com aqueles que poderão duvidar do poder do Ho'oponopono Se for proveitoso divulgá-lo, por favor, faça-lo Se não interessar, descarte-o e que possa minha gratidão a todos ser suficiente Agradeço a todos do fundo do meu coração Que Deus lhe conceda paz, sabedoria, saúde e uma longa vida na qual possam purificar e voltar para o lar Muito, muito amor e bênçãos da Ana Rey Depoimento da reunião de Ho'oponopono na Filadélfia O Dr. Hughlin iniciou o seminário com uma palestra e desenhos Ele expôs uma cosmologia do Ho'oponopono Ele nos perguntou Quem são vocês? O que vocês sabem? Juntos exploramos a incrível, eterna, ilimitada, total, completa, vazia realidade zero do nosso verdadeiro eu Da qual toda a paz emana Ele a chamou de lar Em seguida, investigamos com ele a natureza de O que é um problema? Vocês já repararam? Perguntou ele Que sempre que há um problema vocês estão presentes? Isso lhes diz alguma coisa? Como o velho Sócrates, ele nos engajou no processo Investigando-nos com perguntas e respostas Mal sabia eu que o Dr. Hughlin estava habilmente exumando essas memórias e opiniões ocultas para a limpeza e a transformação Capturada na rede, levantei a mão Fiz perguntas e comentários Entretanto, à medida que os dias foram passando, comecei a ter a impressão de que todas as vezes que eu fazia uma pergunta ao Dr. Hughlin, ele me menosprezava Eu me senti desrespeitada Cada resposta me queimava e eu sentia publicamente envergonhada e humilhada Eu chegar à conclusão de que ele era arrogante, controlador e dominador Fiquei sentado no meu lugar, atormentada, zangada, prestes a chorar Eu estava muito zangada e queria ir embora Sem ter certeza se iria ou não deixar o local, levantei-me e fui até o banheiro, com medo de começar a chorar bem ali, na sala de reunião Eu me sentei em um dos compartimentos cheios de amônia e senti a fúria na qual a minha raiva se transformara Ó, a fúria que eu sentia era assassina Uma parte de mim não queria abandonar aquela raiva, mas outra coisa insistia comigo para que eu não parasse de dizer Me perdoa, me perdoa, eu te amo Fiquei repetindo sem parar essas palavras para a fúria Em seguida, compreendi que esse não era um novo sentimento Que eu sentira anteriormente essa mesma fúria se infiltrar e se disfarçar como uma lenta queimadura no segundo plano da minha consciência Sempre que meu marido me rebaixava ou sempre que minha mãe advogada insistira em que estava com a razão Ó, e ela era dessas pessoas capazes de fazer o preto parecer branco, confundindo o coração inocente dessa criança Eu então compreendi, entendi tudo Eureka! Eu descobri É uma antiga memória O feixe de luz no meu olho O feixe de luz que eu lanço no coração dos outros Essa é a espada da memória que carrego no coração e arrasto para o meu agora e com a qual eu mato os outros Dr. Hewlin, a minha mãe, o meu marido, Bush, Saddam Hussein, qualquer um que eu possa acusar e matar lá fora É sobre isso que o Dr. Hewlin está falando, o ciclo contínuo da fita que não para de tocar Não fui embora, voltei para a sala de conferência e senti uma calma profunda durante o resto do dia Fiquei repetindo mentalmente em silêncio Sinto muito, por favor me perdoa Obrigado, eu te amo Quando Dr. Hewlin respondeu as perguntas depois disso, não senti nenhuma das emoções anteriores Senti apenas amor emanando dele Ele não mudara em nada, algo dentro de mim se modificara Algum tempo depois de eu ter voltado para o recinto O Dr. Hewlin narrou uma experiência pessoal relacionada com a sua própria introdução ao Ho'oponopono Ele havia abandonado o curso, não uma vez, mas sim três vezes Achando em cada uma delas que um instrutor era maluco E perdendo nas três vezes o dinheiro que investira no seminário Será que ele sabia o que eu estava pensando? Será que ele sabia que eu quase fora embora por achar que ele era louco? No intervalo seguinte, aproximei-me cautelosamente ao Dr. Hewlin Ele me explicou com muito amor que a antiga memória, frequentemente repetida, da dominação masculina Havia erguido a cabeça Ele explicou que era uma memória comum para muitas pessoas E que para curá-la era preciso grande persistência e diligência Foi somente quando voltei para casa que eu começaria a compreender a profundidade da cura que tivera lugar em mim no seminário Durante todo o fim de semana, o Dr. Hewlin nos forneceu ferramentas para a transformação Ferramentas essas que desafiam diretamente o intelectualismo Sem esperar resultados, obedientemente, porém com um ceticismo, segurei o meu lápis Disse, gota de orvalho, e dei pancadinhas nas três palavras que eu escrevei em uma folha de papel Palavras que para mim representavam problemas Computador, filho e marido Repito que só iria conhecer o poder dessas palavras quando chegasse em casa Ao chegar em casa, fui recebida com um sorriso pelo meu marido e o meu filho Que disseram Adivinha o que compramos na sua ausência? Um computador novo, foi o meu palpite Estávamos tendo problemas com o computador que exigiam horas e horas, sem brincadeira Dos técnicos que iam lá em casa e tentavam, sem êxito, consertavam A coisa chegou ao ponto em que eu estava seriamente me perguntando se não teríamos um Jim ou um fantasma no computador O mais importante é que andaramos tendo muitas discussões sérias em família nas semanas anteriores Por causa dos caprichos do nosso computador Eu não me interessava por computadores, eu só desejava harmonia Fiquei um pouco surpresa quando tanto meu marido quanto meu filho disseram que eu estava certa Que eles haviam comprado um computador novo Já que na véspera de eu viajar eles tinham concordado em esperar mais seis meses Para comprar um que viesse com um novo processador de 64 bits Em seguida eles perguntaram Adivinhem de que tipo? Recitei a lista Dell, Hewlett Packard, Sony, Gateway, Compact e assim por diante Citei todo tipo de computador que me ocorreu Não, não e não Responderam os dois cada vez que eu tentava adivinhar Desisto, exclamei Veja bem, o homem que é o meu marido há 30 anos tem ideias muito firmes Ele tem uma vontade de ferro A qual quando concentrado e consciente equivale nada menos que uma fantástica determinação Quando ele não está tão consciente No entanto, essa determinação pode ficar mais parecida com teimosia E nada é capaz de convencê-lo Ele fora um convicto defensor do PC E nada Quero dizer, nada mesmo O teria feito mudar de ideia Assim, quando ambos gritaram para mim Apple Eu literalmente quase desmaiei Veja bem, o meu primeiro desejo foi ter um Apple Mas Apples não eram permitidos na nossa casa Assim como porcos não podem entrar na casa de judeus Que só comem alimentos kosher O que acabo de descrever poderá parecer trivial para algumas pessoas No entanto, sou casada há 30 anos E há 30 anos o meu casamento atravessou montanhas e vales Com nós dois lutando em direção a uma meta mútua de unidade e igualdade Essa escolha aparentemente inofensiva de computadores representou uma deposição de armas Que somente aqueles envolvidos na batalha reconheceriam O que estou querendo dizer é que Se alguém me dissesse que a China havia libertado o Tibete Eu não teria ficado mais surpresa Lembrei-me de ter mentalmente levantado lápis dito Gota de orvalho E dado pancadinhas em marido, computador e filho Será que 30 anos de conflito poderiam ser dissolvidos com tanta rapidez e sem nenhum esforço? Será que repetir, sinto muito, me perdoa, obrigada, eu te amo Poderia transformar uma vida inteira de conflitos externos com as minhas figuras e autoridade? Mãe, companhia telefônica e marido Tudo que eu sei é que duas semanas se passaram depois do seminário Pratico todos os dias o que o Dr. Hughley me ensinou o mais religiosamente possível Meu filho ficou curado de uma prolongada doença E o meu marido e eu estamos dialogando a respeito de coisas que eu costumava manter bem guardadas e contidas Oh, e ontem à noite ele disse Sabe, meu bem, se você quiser pode comprar um desses pequenos laptops para você O que as mentes céticas querem saber? O objetivo da vida é retornar ao amor, de momento a momento Para atender a esse propósito a pessoa precisa reconhecer que é completamente responsável por criar a sua vida do jeito como ela é Ela precisa compreender que são os seus pensamentos que criam a sua vida da maneira como ela é e de momento a momento Os problemas não são as pessoas, os lugares e as situações, mas sim os pensamentos a respeito deles A pessoa precisa aceitar a ideia de que não existe o lá fora Dr. Ihaliakala Hughley Como mencionei anteriormente no livro, escrevi um artigo intitulado The World's Most Unusual Therapist E divulguei no meu blog Também adicionei o texto no meu site Além disso, foi publicado em um livro de autoria de David Ricklin O artigo veio a ser o mais amplamente distribuído e comentado que eu já escrevi As pessoas o incluíam em grupos de discussão, encaminhavam-no para os amigos, enviavam-no para suas listas de e-mail pessoais e públicas E o espalhavam ainda de outras maneiras Aparentemente, a mensagem que o artigo continha estava inspirando todo mundo Foi exatamente esse artigo que captou a atenção do meu editor, John Willey & Sons E me levou a escrever o livro que você tem nas mãos Entretanto, nem todo mundo adorou o artigo Algumas pessoas não conseguiam acreditar que ninguém, nem mesmo um psicólogo Pudesse curar criminosos com problemas mentais em um hospital Uma pessoa escreveu para o Dr. Hughley e exigiu uma prova Ela queria saber os fatos a respeito das experiências do Dr. Hughley naquele hospital psiquiátrico E eu também queria essas provas, verdade seja dita Eis a resposta detalhada que o Dr. Hughley escreveu A história, como a maioria das histórias, requer esclarecimentos É verdade que 1. Passei vários anos trabalhando como psicólogo sem vínculo empregatício No Havaí State Hospital Em um estabelecimento psiquiátrico administrado pelo Departamento de Saúde do Estado do Havaí 2. Passei 3 anos, de 1984 a 1987 Como psicólogo da equipe Trabalhando 20 horas por semana Em uma unidade de segurança máxima para pacientes do sexo masculino Que haviam praticado atos criminosos de assassinato, estupro, uso de drogas e agressão contra pessoas E propriedades 3. Quando ingressei na unidade de segurança máxima em 1984 Como psicólogo da equipe Todas as celas de isolamento estavam ocupadas por pacientes violentos 4. Em qualquer dia considerado Havia na unidade vários pacientes com grilhões nos tornozelos e nos pulsos Para impedir que eles praticassem atos violentos contra outras pessoas 5. A violência na unidade praticada por pacientes contra pacientes e contra a equipe Era uma ocorrência corriqueira 6. Os pacientes não estavam intimamente envolvidos com os cuidados que lhes eram prestados Nem com sua reabilitação 7. Não havia atividade de reabilitação dentro da unidade 8. Fora da unidade não havia atividades, recreação ou trabalho 9. As visitas de familiares na unidade eram extremamente raras 10. Nenhum paciente tinha permissão para sair da unidade de segurança máxima Sem uma autorização por escrito do psiquiatra E, quando saia, o fazia com grilhões no tornozelo e no pulso 11. A permanência na unidade do paciente típico era de anos Com um custo, acredito eu, em torno de 30 mil dólares por ano na época 12. As faltas ao trabalho por motivo de doença na equipe eram extremamente elevadas na ala 13. O ambiente físico da unidade era sombrio e um tanto decadente 14. A equipe de unidade era formada basicamente por pessoas maravilhosas e dedicadas 15. O que acabo de descrever provavelmente é a situação típica da maioria das unidades psiquiátricas nos Estados Unidos Quando deixei a unidade e o estabelecimento em julho de 1987 1. As celas de isolamento não eram mais usadas 2. Não eram mais usados grilhões nos pulsos e nos tornozelos 3. Os atos de violência eram extremamente raros e em geral envolviam novos pacientes 4. Os pacientes eram responsáveis por cuidar de si mesmos Inclusive por arranjar moradia e trabalho E contratar serviços jurídicos antes de deixar a unidade e o estabelecimento 5. As atividades recreativas realizadas fora da unidade, como jogging e tênis, eram permanentes E para sair para praticá-las os pacientes não precisavam da autorização de um psiquiatra Nem usar grilhões nos tornozelos e nos pulsos 6. Tiveram início atividades de trabalho fora da unidade, como a lavagem de carros Sem que para exercê-las os pacientes precisassem da aprovação de um psiquiatra Ou do uso de grilhões nos tornozelos ou pulsos 7. O trabalho dentro da unidade consistia em assar biscoitos e engraxar sapatos 8. Os pacientes estavam recebendo visitas de parentes na unidade 9. A falta ao trabalho dos membros da equipe por motivo de doença deixou de ser um problema crônico 10. O ambiente da unidade melhorou enormemente devido a pintura e a manutenção E também porque as pessoas se interessavam pelo lugar onde viviam 11. A equipe da unidade estava mais empenhada em incentivar os pacientes a ser totalmente responsáveis por si mesmos 12. O tempo de permanência dos pacientes na unidade foi enormemente reduzido, passando a ser de meses em vez de anos 13. A qualidade de vida tanto dos pacientes quanto da equipe mudou radicalmente Deixando de ser a de uma prisão e passando a ser de uma família, de pessoas que se importavam umas com as outras O que eu fiz na condição de psicólogo da equipe da unidade? 14. Todas as vezes que eu ia para a unidade eu fazia o processo da identidade própria Por meio do oponopono do arrependimento, do perdão e da transmutação Para o que quer que estivesse acontecendo em mim que eu experimentava Consciente e inconscientemente como problemas antes de entrar Durante o tempo em que eu ficava lá dentro e depois que eu saia 15. Não realizei nenhum trabalho de terapia ou de orientação psicológica com os pacientes da unidade Não participei de nenhuma conferência da equipe sobre os pacientes Assumi completamente a responsabilidade de purificar o que havia em mim que me causou problemas como psicólogo da equipe Sou uma criação do eu sou, perfeito, como acontece com todo mundo e com tudo O que é imperfeito são as memórias que regem, que são reencenadas como críticas, ressentimento, raiva, irritação E só Deus sabe o resto da porcaria que é carregada da alma Embora eu ainda estivesse aprendendo o oponopono, eu as vezes ensinava o método a outras pessoas quando sentia que elas estavam abertas a ouvir falar nele É claro que o fato de elas estarem abertas era um reflexo de mim, não delas Quanto mais claro me tornava, mais claras as pessoas ao meu redor se tornavam Entretanto, isso é difícil de aceitar É muito mais fácil querer mudar o exterior do que o interior Em Maui, um corretor de imóveis nos levou de carro para ver algumas casas Ao longo do caminho, conversamos bastante a respeito da cura, da espiritualidade, do filme O Segredo e do crescimento pessoal Tudo era interessante, mas algo esclarecedor teve lugar durante parte do percurso O corretor havia lido o meu hoje famoso artigo sobre o Dr. Hughlin e o processo de cura havaiano oponopono que ele usou para curar uma ala inteira de criminosos com doenças mentais Como todas as outras pessoas, o corretor achou o artigo inspirador Como todas as outras pessoas, ele não entendeu muito bem Enquanto passeávamos de carro pela bela ilha de Maui, ouvi o corretor se queixar de uma casa que ele não conseguia vender O comprador e a vendedora estavam discutindo por causa dela, causando muita raiva, ressentimento e outras coisas A venda estava presa no meio da briga e não iria se concretizar em um futuro próximo O corretor estava obviamente frustrado por causa das atitudes daqueles dois Fiquei ouvindo durante algum tempo e depois me senti inspirado a me manifestar Você gostaria de saber como o Dr. Hughlin talvez lidaria com essa situação usando o oponopono? Perguntei Claro, exclamou o corretor, obviamente curioso Estou decididamente interessado, por favor, me diga Isso deve ser bom, disse Nerissa Bem, eu não sou o Dr. Hughlin, comecei, mas estou escrevendo um livro com ele e treinei com ele De modo que acho que tenho uma boa ideia de como ele talvez lidaria com a situação Conte O que o Dr. Hughlin faz é olhar para dentro de si mesmo para ver o que existe dentro dele Que está compartilhando a experiência que ele vê do lado de fora, comecei Quando ele trabalhava no hospital psiquiátrico, ele olhava para a ficha dos pacientes Quer ele sentisse repulsa pelos atos deles ou outra coisa, ele não lidava com a pessoa Ele lidava com os sentimentos que ele experimentava À medida que ele começava a limpar o que estava dentro dele, os pacientes começavam a se purificar e ficar curados Eu gosto disso, afirmou o corretor A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que significa a responsabilidade Eu prossegui Elas preferem culpar os outros e as circunstâncias externas Quando elas se desenvolvem e se tornam mais conscientes, começam a se considerar responsáveis pelo que dizem e fazem Além disso, quando você se torna ainda mais consciente, você pode começar a compreender que é responsável pelo que todo mundo diz ou faz Simplesmente porque essas pessoas fazem parte da sua experiência Se você cria a sua própria realidade, então você criou tudo o que você vê, até mesmo as partes que não gosta O corretor estava sorrindo, balançando a cabeça Continuei a falar Não importa o que o comprador ou o vendedor faça nessa situação, eu acrescentei O que interessa é o que você faz O que o Dr. Hewlin faz é simplesmente repetir Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e obrigado Ele não diz isso para as pessoas, ele diz para o divino A ideia é purificar a energia compartilhada Vou fazer isso, disse o corretor Mas você não faz isso para obter alguma coisa, eu prossegui Você o faz porque é dessa maneira que purificamos a energia compartilhada De maneira que ninguém tenha que experimentá-la novamente, nunca mais É uma limpeza e você nunca para de fazê-la Fiz uma pausa O corretor parecia ter entendido Os seus olhos estavam arregalados e ele exibia um largo sorriso Se alguma coisa aparece nessa consciência, continuei Cabe então a você fazer a limpeza e curar Como você chamou a minha atenção para a situação do comprador e do vendedor Então eu também tenho que fazer uma limpeza nela Ela agora faz parte da experiência da minha vida Se eu sou o criador da minha experiência, então eu também sou o responsável pela situação Deixei tudo isso calar na mente enquanto continuávamos o nosso passeio para ver as outras casas em Maui Alguns dias depois recebi um e-mail do corretor Ele disse que continuava a usar o processo do Dr. Hewlin É assim que funciona É totalmente amor É contínuo E você é totalmente irresponsável Certo dia ministrei um seminário com Mindy Hurt Que administra a Unity Church de Wimberley, Texas O seminário se chamou The Secret of Money Nele ensinei a todo mundo o método de limpeza do Ho'oponopono Depois um cavaleiro se aproximou de mim e disse Tenho dificuldade em dizer sinto muito e por favor me perdoa Por que? Eu perguntei Não consigo imaginar uma divindade ou um Deus amoroso que precise que eu lhe peça perdão Disse ele Não creio que o divino tenha que me perdoar por alguma coisa Pensei no assunto e mais tarde eu soube a resposta que deveria ter dado ao homem Você não está fazendo essas declarações para ser perdoado pela divindade Você as está fazendo para se purificar Você as profere para a divindade Mas a intenção é purificar você Em outras palavras O divino já está derramando amor sobre você Ele nunca parou No estado zero onde não existe limite A descrição mais aproximada que podemos fazer É dizer que se trata de um estado de puro amor Ele está lá mas você não Assim ao dizer eu te amo sinto muito Por favor me perdoa e obrigado Você está purificando os programas que existem em você Que impedem de estar no estado puro O amor Repetindo O divino não precisa que você faça o ponopono Mas você precisa fazê-lo Recebi recentemente de uma amiga um e-mail de partir o coração Ela perguntou O que você diria para alguém que tem lido o seu livro Que assistiu o filme O Segredo Que lê todos os dias o seu blog Que se esforça ao máximo E ainda assim está dura, infeliz e fracassada Continua tendo um problema após o outro Nunca termina O que você diria? Eu senti a dor dela Afinal de contas Em certa ocasião Eu fui um sem teto Lutei com a pobreza durante uma década O meu sucesso instantâneo Provavelmente levou 20 anos para acontecer Eu sei como é ter a impressão de que se está preso na areia movediça O que dizer a essa pessoa? No passado eu ofereceria soluções Eu diria Leia The Magic of Believing De Claude Bristol Assista sete vezes o filme O Segredo Crie um roteiro de como você quer que a sua vida seja Medite todos os dias Trabalhe suas questões de auto sabotagem Mas essa é a abordagem frontal em relação a mudança Aprendi E o Dr. Hewlin o confirmará Que essa abordagem raramente funciona O que resta então? Como você, eu ou qualquer outra pessoa pode ajudar alguém que esteja empacado e sofrendo? De acordo com o Ho'oponopono A única maneira é fazendo uma limpeza em mim mesmo As pessoas que me procuram Inclusive aquela que escreveu para mim Estão compartilhando um programa comigo Elas o pegaram como um vírus da mente Elas não são culpadas Elas se sentem imobilizadas ou encurraladas Posso jogar uma corda para elas Mas na maioria das vezes elas não a usarão Ou a usarão para se enforcar Então, o que fazer? Tudo que eu posso fazer é uma limpeza em mim Enquanto eu me purifico Elas se purificam também À medida que purificamos os programas que compartilhamos Estes são retirados de toda a humanidade Isso é tudo o que eu faço hoje em dia Foi a primeira coisa que o Dr. Hewlin me disse que fazia Naquela primeira conversa telefônica que tivemos há muito tempo Tudo que eu faço é purificar, purificar, purificar Tudo que eu faço é dizer Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e obrigado O resto cabe à divindade Não acho que isso seja insensível Mas sim a coisa mais sincera que eu posso fazer E é o que eu estou fazendo nesse momento Enquanto escrevo essas palavras Finalmente considere a seguinte conclusão espiritual Como a história dessa pessoa que escreveu para mim agora Faz parte da sua experiência Isso significa que também cabe a você curar Afinal de contas, se você cria a sua própria realidade Então você teve que criar também esta situação Pois ela agora faz parte da sua realidade Eu sugiro que você use as declarações Eu te amo para curá-la À medida que você for se curando A pessoa que escreveu para mim E todas as outras pessoas que compartilham esse programa Se restabelecerão Limite Zero Capítulo 12 A escolha é uma limitação Podemos pedir a divindade Que conhece o nosso projeto individual Para curar todos os pensamentos e memórias Que estão nos refreando nesse momento Morna Simeona O Dr. Hughlin voou para Austin, Texas Para passar alguns dias comigo em outubro de 2006 Quando busquei no aeroporto Começamos imediatamente a falar sobre a vida Deus, programas, limpeza e outras coisas Ele me perguntou o que andava fazendo naqueles dias Eu lhe disse que eu estava muito entusiasmado Há um filme no qual um dos personagens diz Algumas pessoas estão despertas E elas vivem em um constante estado de assombro e admiração Estou bem próximo desse estado, disse eu Tenho mágica, milagres e a vida me deixa animado Conte-me mais, insistiu ele Falei sobre o meu carro novo, que eu adoro É um Panos Esperante GTL M2005 Um carro Sport exótico de luxo Esses carros são fabricados pela família Panos Cada um deles é montado a mão Cada um é assinado pelas pessoas que o fabricaram E cada um recebe um nome O meu se chama Francine Eu sabia que o Dr. Hughlin iria apreciar o amor que eu dedico ao carro Bem como o fato de que ele é tratado como uma pessoa viva Para ele, todas as coisas estão vivas Falei também a respeito da minha presença no programa de televisão Larry King 5 pelo fato de eu estar no filme O Segredo Ele queria saber como o Larry King era Eu lhe disse King é direto e cordial, safo Gostei dele Passei então a descrever para o Dr. Hughlin o sucesso dos meus livros Como The Attractor Factory e Life's Missing Instruction Manual Depois de alguns minutos ele pôde perceber que eu estava transbordando energia O que você acha que é diferente agora do que quando você fez o primeiro treinamento de Ho'oponopono? Pensei por um momento e respondi Parei de querer controlar tudo Entreguei os pontos Tudo o que eu faço agora é purificar Apagar e tentar chegar a zero Ele deu palmadinhas no meu ombro e sorriu Fixando de certa maneira o momento ao reconhecer o que sentia que era certo para mim Começamos a caminhar em direção ao meu carro e depois que demos alguns passos ele parou e me fitou Você está com o andar animado, comentou ele, quase deslumbrado Você está com o andar elástico Bem, eu estou feliz por vê-lo, eu repliquei Fomos jantar e eu lhe disse que estava desapontado porque o meu livro sobre P.T. Barnum There's a Customer Born Every Minute não estava vendendo bem Joseph, você precisa amá-lo Eu queria que o meu livro vendesse de modo que eu não entendia o que o amor tinha a ver com aquilo Joseph, se você tivesse três filhos e um deles estivesse atrasado na escola Você lhe diria que estava desapontado com ele? Não, eu repliquei e de repente um lampejo me atingiu com força O livro é um filho meu e eu estava dizendo que ele não era tão bom quanto os meus outros filhos Senti isso em um grau tão real que eu quase comecei a chorar no restaurante Você entendeu Joseph, disse o Dr. Hewlin Você precisa amar todos os seus filhos Comecei a me sentir péssimo ao ter alienado o meu filho por ele não ter tido um bom desempenho na escola da vida Eu me senti genuinamente arrependido Comecei a dizer mentalmente para o divino Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa e obrigado Enquanto mantinha no coração a impressão do meu livro Depois, quando cheguei em casa, vi o meu livro O peguei e apertei contra o coração abraçando-o Amando-o, pedindo perdão por não tê-lo apreciado apenas por existir Mais tarde, quando levei o Dr. Hewlin de carro para a área onde está minha casa em Wimberley, Texas Ele disse que viu um elfo em mim Um o quê? Um elfo, repetiu ele Estou acostumado a que ele veja coisas em mim que eu não enxergo Ele não chamaria isso de habilidade psíquica Mas apenas de um desdobramento em cada momento O elfo tem olhos e orelhas grandes Ele quer ficar do lado de dentro e não sair em público Essa é a parte de mim que quer ficar em casa, trabalhar no computador e não interagir com as pessoas Mas há outra parte de você que gosta da notoriedade Dois terços de mim querem aparecer nos programas Larry King e Oprah e receber atenção, confessei Mas outra parte deseja permanecer do lado de dentro e ficar solitária O seu elfo o manterá lúcido, explicou Dr. Hewlin As pessoas que desejam apenas a fama enlouquecem Elas que só querem viver em uma caverna escondem os talentos que tem Você tem equilíbrio Mais tarde, ainda naquele dia, falei com Nerissa O meu amor a respeito do meu elfo Como se chama a sua parte que gosta de aparecer? Perguntou ela Não sei Ela refletiu por um momento e em seguida declarou Acho que ela se chama Sprite Sprite? Isso, Sprite Parece adequado Eu ri e tive que concordar No dia seguinte, quando eu disse ao Dr. Hewlin que Nerissa chamara a minha parte extrovertida de Sprite Ele deu uma risada e adorou o nome Sprite gosta da luz, contou ele Sprite em inglês significa duende No dia seguinte ao que o Dr. Hewlin chegou a minha área, fui ao encontro dele Estava sentado em uma mesa com duas mexicanas aposentadas que pareciam penduradas em cada palavra que ele dizia Ele fez um sinal para que eu me aproximasse Peguei um café e comecei a me sentar na cadeira ao lado dele Ele me interrompeu e pediu que eu me sentasse na cadeira seguinte, mais longe dele, mais de frente para as duas mulheres Diga a essas senhoras o que você faz, pediu Dr. Hewlin No passado, eu costumava tentar resolver os problemas, fossem meus ou de outra pessoa Hoje não interfiro neles, mas limpo as memórias que os causaram Enquanto faço isso, eles são resolvidos e eu fico bem enquanto isso acontece Joseph, você pode dar um exemplo para elas? A minha irmã me deixa frustrado, confessei Ela estava vivendo do seguro-desemprego, a sua casa foi invadida e a sua identidade foi roubada e outras coisas Ela não é feliz, o que me deixa frustrado Tentei ajudá-la enviando para ela dinheiro, livros, filmes e até mesmo um DVD player para que ela pudesse assistir aos filmes Ela não faz nenhum esforço para mudar, mas agora não tento mais modificá-la O que você faz? Perguntou uma das mulheres Eu trabalho em mim, respondi Agora entendo que a vida que ela vive não tem nada a ver com algo que ela esteja fazendo É um programa ou memória que está sendo encenado e ela ficou presa na rede dele É como se ela tivesse pegado um vírus, não é de modo algum culpa dela E o fato de eu sentir o que está acontecendo, de eu sentir a dor dela, significa que eu compartilho o mesmo programa Eu preciso fazer a limpeza, e enquanto for fazendo essa purificação, o programa também se desprenderá dela Como você faz essa limpeza? Tudo o que eu faço é repetir sem parar Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe e obrigado O Dr. Hewlin explicou que a simples frase Eu te amo contém três elementos que podem transformar qualquer coisa Ele disse que esses elementos são a gratidão, a reverência e a transmutação Prossegui explicando o que eu achava que estava acontecendo As frases que eu pronuncio são como as palavras mágicas que abrem o fecho do segredo do universo Quando eu recito as frases, que emergem como um poema Eu estou me abrindo para que o divino me purifique e apague todos os programas que me impedem de estar aqui agora O Dr. Hewlin disse que gostava da maneira como eu descrevi o método de limpeza do Ho'oponopono Dizer que uma pessoa pegou um vírus é perfeito, comentou ele É um programa que está no mundo e nós o pegamos Quando alguém o tem e você o nota, você também passa a tê-lo A ideia é assumir 100% da responsabilidade Quando você se purifica, você purifica o programa de todas as pessoas Ele fez uma pausa e acrescentou Mas existem muitos programas Eles são como as ervas daninhas no zero Para chegar ao limite zero, nós temos que fazer uma quantidade de limpezas muito maior do que vocês jamais poderiam imaginar As mulheres pareceram entender, o que me deixou surpreso Estávamos falando de conceitos desconcertantes e, no entanto, elas pareciam se identificar com eles Não pude deixar de me perguntar se elas não estariam simplesmente entrando em sintonia com as vibrações do Dr. Hewlin De maneira semelhante a que um diapasão define um tom para tudo ao redor dele que é capaz de sentir a sua nota O Dr. Hewlin e eu fomos dar uma volta Foi um passeio de 800 metros no ar frio da manhã em um caminho poerento de cascalho Veados caminhavam a nossa volta enquanto andávamos Em um determinado momento, topamos com um grupo de cachorros que começaram a latir desesperadamente para nós Mas continuamos a conversar e andar De repente, o Dr. Hewlin assinou para eles, como se para abençoá-los e disse Nós amamos vocês Os cachorros pararam de latir Tudo que qualquer um de nós deseja é ser amado, declarou Você, eu, até mesmo os cachorros Um cachorro pequeno que estava atrás dos outros ganhou levemente Não pude deixar de pensar que ele estava dizendo Bem apropriado, ou talvez obrigado, ou até mesmo eu também te amo As nossas conversas eram sempre estimulantes Em determinado momento, o Dr. Hewlin me afetou profundamente quando explicou que A única escolha que temos na vida é fazer ou não a limpeza Agimos sempre em função da memória ou da inspiração, explicou ele Ponto final Retruquei Eu sempre disse às pessoas que elas têm a escolha de se basear ou não na inspiração Isso é o livre arbítrio O Divino envia mensagem e podemos agir ou não em função dela Se o fizermos, tudo estará bem Se não o fizermos, poderemos ter problemas A sua escolha é fazer ou não a limpeza, disse ele Se você estiver purificado, quando a inspiração chega, você simplesmente age Você não pensa no assunto Se você pensar, você estará comparando a inspiração com alguma outra coisa E essa coisa é a memória Limpe a memória e você não tem escolha Você tem apenas a inspiração e age de acordo com ela Sem pensar, apenas existe Uau, esse discernimento realmente me abalou Eu me senti mal pelo fato de eu já ter escrito e dito que a escolha é do livre arbítrio Quando agora aprendi que o livre arbítrio significa que ainda estamos emperrados na memória Quando estamos no estado zero e não existe limite, nós só fazemos o que existe para fazermos Ponto final É como se fizéssemos parte de uma grande sinfonia, explicou o Dr. Hewlin Cada um de nós toca um instrumento Eu também toco um Os seus leitores tocam os deles Nenhum é igual ao outro Para que o concerto seja tocado e todos o apreciem Eles precisam tocar um instrumento deles e não o de outra pessoa Nós nos metemos em apuros quando não pegamos o nosso instrumento ou achamos que o de outra pessoa é melhor Isso é a memória Eu comecei a perceber que o concerto tem ajudantes de palco, promotores e equipe de limpeza Todo mundo tem um papel Também refleti a respeito das diferentes pessoas que conheci que pareciam desconhecer totalmente o seu método individual de sucesso Tomemos James Caen, por exemplo, o famoso ator do filme O Poderoso Chefão da série Las Vegas da televisão Estive pessoalmente com ele várias vezes O seu estrelato é um mistério tanto para ele quanto para mim ou para você Ele é um ator brilhante e até mesmo lendário No entanto, tudo o que ele está fazendo é ser ele mesmo Ele está desempenhando o seu papel no roteiro do universo O mesmo poderia ser dito ao meu respeito Algumas pessoas que me conhecem agem como se eu fosse uma espécie de guru Se elas me viram no filme O Segredo ou leram um dos meus livros, especialmente de Attractor Factor Acham que eu estou conectado a um canal de comunicação direto com Deus A verdade é que eu estou apenas tocando meu instrumento no concerto da vida Quando você desempenha o seu papel e eu desempenho o meu, o mundo funciona Os problemas surgem quando você tenta ser eu e eu tento ser você Quem definiu todos esses papéis? Perguntei ao Dr. Hewley A divindade, respondeu ele Zero Quando isso foi definido? Muito antes de você ou eu termos surgido até mesmo como uma ameba Isso significa que o livre-arbítrio simplesmente não existe? Que estamos apenas emperrados nos nossos papéis? Você tem um absoluto livre-arbítrio, respondeu Dr. Hewley Você cria enquanto respira Mas, para viver a partir do zero, você precisa abandonar todas as memórias para estar nesse ponto Eu devo admitir que eu não compreendi completamente tudo isso Mas a parte que eu entendi era que a minha função é tocar o meu instrumento Se eu tocá-lo, serei então uma peça do quebra-cabeça da vida que encontrou o seu lugar Mas, se eu tentar me encaixar em outra área do tabuleiro Isso não vai ser possível e a imagem ficará incorreta A sua mente consciente tentará compreender tudo isso, esclareceu o Dr. Hewley Mas a sua mente consciente percebe apenas 15 informações Enquanto 15 milhões delas tem lugar o tempo todo A sua mente consciente não tem a menor ideia do que está acontecendo Essa não foi uma declaração muito confortante Pelo menos, não para minha mente consciente Como mencionei anteriormente, ministrei certa vez em um seminário que se chamou The Secret of Money Eu disse a todos os presentes que eles teriam dinheiro se fizessem uma limpeza Se eles estavam duros, é porque não estavam purificados Contei a Dr. Hewley o que eu tinha feito e ele concordou As memórias podem manter o dinheiro afastado, disse ele Se você ficar purificado com relação ao dinheiro, você o terá O universo o dará a você e você o aceitará São as memórias que se repetem que o mantêm afastado de você O que impedem você de vê-lo Como eu posso me purificar? Repetindo, eu te amo o tempo todo Eu digo isso para o dinheiro? Você pode amar o dinheiro, mas é melhor dizê-lo para o divino Quando você está em zero, você não tem limite e até mesmo o dinheiro pode vir até você Mas, quando você está na memória, você o impede de se aproximar O dinheiro está cercado de memórias À medida que você faz uma limpeza nelas, elas são purificadas para todo mundo Fomos a uma lanchonete e pedimos café Quando chegamos, o lugar estava tranquilo Mas, aos poucos, as pessoas começaram a entrar e o local ficou mais movimentado e barulhento A energia aumentou Você percebeu? Perguntou o Dr. Hewley O lugar está agitado Eu respondi As pessoas parecem mais felizes Viemos para cá e trouxemos o nosso eu mais limpo E o lugar está sentindo isso? Comentou o Dr. Hewley Ele me falou a respeito dos restaurantes que eu frequentava na Europa As vendas estavam fracas, mas depois que ele visitava os locais, os negócios melhoravam Ele experimentou fazer isso em diferentes lugares para ver se a mesma coisa acontecia e constatou que sim Ele se dirigiu então ao dono de um restaurante e perguntou Se nos sentarmos aqui e o seu negócio melhorar, você nos dará de graça uma refeição? O proprietário concordou O Dr. Hewley frequentemente conseguia comer de graça apenas por existir Reparei que ele dava livremente o seu dinheiro Fomos a uma pequena loja Ele comprou algumas peças de vitral para os amigos Em seguida Em seguida Ele jogou uma nota de 20 dólares sobre o balcão e disse E isso é pra você O balconista ficou naturalmente surpreso O Dr. Hewley acrescentou É apenas dinheiro Mais tarde Em um restaurante Dei uma gorjeta enorme para a garçonete Ela ficou olhando o boquiaberto Não posso aceitar isso Retrucou ela Claro que pode Eu repliquei Mas ainda Mais tarde ainda Tive a ideia de lançar um produto que eu tive certeza que me faria ganhar muito dinheiro O Dr. Hewley ressaltou o seguinte O universo recompensou a sua generosidade Você deu de modo que ele está retribuindo Ele lhe ofereceu essa inspiração Se você não tivesse sido generoso Ele não estaria sendo agora Ah, e ali estava o verdadeiro segredo do dinheiro Nós, americanos Nos esquecemos de que isso está escrito no nosso dinheiro In God We Trust Comentou o Dr. Hewley Nós imprimimos a frase Mas não acreditamos nela Em determinado momento O Dr. Hewley me perguntou a respeito da empresa de produtos alimentícios Que eu criara com um médico e um nutricionista Nós a criamos para comercializar um produto natural para baixar o colesterol que chamamos de CardioSecret O Dr. Hewley tinha conversado comigo havia algum tempo a respeito do nome do produto e da natureza da empresa Ele estava curioso para saber como as coisas estavam indo Na verdade as coisas estão em suspenso no momento Respondi Contratei um advogado da Food and Drug Administration para examinar o nosso site e as nossas embalagens E estamos esperando um contato dele No entanto Por ter trabalhado com esse produto Tive a ideia de produzir outro ainda mais interessante Uma coisa que eu chamo de Fitorita Prossegui explicando que o Fitorita é uma mistura natural de margarita Obtive a ideia de fabricá-la certa vez que tinha saído para beber com amigos Eu estava participando de mais um concurso de fisiculturismo na ocasião De modo que tomar uma margarita era uma coisa rara e especial para mim Enquanto bebia eu disse o seguinte Na verdade o que precisamos é de uma margarita para os fisiculturistas Assim que terminei a frase tive certeza de que a ideia era boa Estou feliz por você Joseph Comentou o Dr. Hewley Você não está apegado ao primeiro produto nem querendo que as coisas saíssem da maneira como você queria De modo que o divino lhe concedeu uma nova ideia lucrativa Muitas pessoas se fixam em uma ideia e tentam forçá-la a se encaixar nas suas expectativas Mas elas estão na verdade bloqueando a riqueza que desejam receber Estou feliz por você Joseph, muito feliz É claro que ele está certo Enquanto eu permanecer aberto às ideias de divino elas continuarão a chegar Além do produto Fitorita Também recebi a ideia de que deveria fabricar suportes de limpeza São suportes que você coloca debaixo da comida para purificá-la antes de comer Mas as ideias não param por aí O Dr. Hewley também teve uma Nunca vi um site que fizesse uma limpeza nas pessoas enquanto elas estão sentadas olhando para a tela Observou o Dr. Hewley Vamos fazer dessa maneira o nosso site do livro Quando as pessoas navegarem nele estarão sendo purificadas pelo que introduzimos nele Fizemos exatamente isso também Não existe um fim para a quantidade de ideias e dinheiro que você pode receber Quando abandona sua necessidade e deixe que tudo venha para você O segredo, como sempre, é apenas continuar a purificar, purificar, purificar O que os terapeutas devem fazer quando atendem os clientes? Eu perguntei Desejoso de investigar métodos específicos para ajudar a curar as pessoas Simplesmente amá-las, respondeu o Dr. Hewley Mas e se uma pessoa nos procura porque estava traumatizada em algum momento e ainda não conseguiu superar o problema? Perguntei, com a intenção de encurralar o Dr. Hewley E obrigá-lo a me fornecer um método que eu pudesse utilizar Tudo o que as pessoas desejam é ser amadas, replicou ele Não é o que você quer? O que você diz é irrelevante, desde que você ame a pessoa Então poderia ser junguiano, freudiano, reikiano ou qualquer outra coisa? Isso não tem importância, enfatizou o Dr. Hewley O que interessa é que você ame a pessoa porque ela é uma parte de você E o fato de você amá-la ajudará a apagar, limpar e purificar o programa que foi ativado na vida dela Eu não estava conformado com aquela resposta, embora entendesse o que ele estava querendo dizer Mas e se uma pessoa for comprovadamente maluca? Uma mulher considerada esquizofrênica me procurou certa vez, começou ele Pedi a ela que me contasse a sua história É importante que você entenda que o verdadeiro problema não tem nada a ver com o que essa pessoa ou qualquer outra pessoa me conte A história delas é a maneira como elas conscientemente interpretam os eventos O que está realmente acontecendo não está ao alcance da consciência delas No entanto, o ponto de partida é ouvir a história O que ela disse? Ela contou a sua história e eu ouvi Enquanto ela falava, eu repetia mentalmente sem cessar para o divino Eu te amo Confiante de que o que precisava ser purificado, seria purificado Em determinado momento, ela me disse o nome todo dela Que era um daqueles nomes escritos com um hífen Como Vitei ou Olden ou algo assim? Exatamente! O nome divino cria uma personalidade dividida Ela precisa assumir o seu nome de nascimento Você pediu a ela que mudasse legalmente o nome? Ela não precisou chegar a esse ponto, explicou Dr. Hilly Ao dizer a si mesmo o seu nome em uma única palavra Ela começou a relaxar e se sentir completa novamente Mas o que fez a diferença para ela? A mudança de nome ou você dizer eu te amo? Quem sabe? Mas eu quero saber, repliquei Eu iniciei um programa de coaching em Milagres Eu quero ter certeza de que os meus coaches estão dizendo e fazendo a coisa certa Para que realmente possam ajudar as pessoas Ele prosseguiu explicando que os terapeutas acham que estão aqui para ajudar ou salvar as pessoas No entanto, a função deles na realidade é curar a si mesmos do programa que vem nos pacientes À medida que essas memórias são canceladas no terapeuta, elas vão sendo canceladas no paciente Não importa o que você ou seus coaches possam dizer ou fazer desde que continuem a amar a pessoa com quem estão Explicou ele novamente Lembre-se de que a pessoa que você vê no espelho é você Você compartilha a experiência dela Faça uma limpeza no programa compartilhado e vocês dois ficarão bem Mas como? Eu te amo, respondeu Dr. Hewley Estou começando a sentir um tema aqui Venho tentando descobrir como o mundo funciona desde que eu tinha idade suficiente para ler livros infantis E, depois, histórias em quadrinhos Super-Homem e The Flash eram fáceis de entender Hoje, eu preciso lidar com a ciência, a religião, a psicologia e a filosofia Bem como as minhas próprias divagações mentais Quando acho que estou conseguindo lidar com as coisas Surge outro livro para perturbar a minha visão de mundo Dessa vez, eu estava lendo Consciousness Speaks de Balzacar Quando comecei a ter uma dor de cabeça Se eu tivesse que resumir a mensagem do livro nas palavras de um homem confuso por estar lendo Eu diria que nada que fazemos tem origem no livre-arbítrio Tudo está sendo instigado através de nós Achamos que somos os atores conscientes Nós estamos errados Essa é a conversa do nosso ego De certa forma, somos marionetes E o divino é a energia que existe em nós e que nos dirige Imagine agora o seguinte Sou o cara que escreveu The Attractor Factor Um livro que explica um processo de 5 passos Por meio dos quais você pode ter, fazer ou ser qualquer coisa que deseje Eu e outras pessoas usamos o método para atrair tudo o que é possível Como riqueza, carro, saúde, empregos e qualquer outra coisa que você escolha Tudo consiste em declarar a nossa intenção e depois agir em função do que acontece Ou irrompe dentro de nós para fazer com que ela se manifeste Em resumo, nós somos o titereiro e o mundo é a nossa marionete Então, como eu encaixo essas duas filosofias aparentemente conflitantes na minha cabeça Sem ficar maluco? Acho que a coisa funciona da seguinte maneira Em primeiro lugar, estamos vivendo em um mundo acionado pelas convicções Independentemente daquilo em que você acredita, essa convicção funcionará De qualquer forma, levará você até o fim do seu dia Ela moldará suas experiências e transformará as ideias que fazem sentido para você E quando alguma coisa acontece que não parece combinar com o seu sistema de visão de mundo ou crenças Você encontrará uma maneira de racionalizá-la e obrigá-la a se encaixar no que você quer Ou então você toma um tranquilizante Em segundo lugar, não consigo deixar de me perguntar se as duas filosofias estão certas Nós somos a marionete e o titereiro Mas isso só funciona quando desimpedimos o nosso próprio caminho É a nossa mente que nos faz beber demais, comer demais, nos divertir, roubar, mentir E até mesmo passar tempo demais nos preocupando com a maneira como o mundo funciona A nossa mente atrapalha o fluxo natural das coisas A nossa mente sabe que está condenada e não consegue suportar essa ideia De modo que constrói vícios que fazem com que ela se sinta bem e que podem ajudá-la a sobreviver Na realidade, seja lá o que isso for, a sua mente é a interferência que impede que você experimente a bem-aventurança desse momento Se esse é o caso, então todas as técnicas de purificação que eu menciono no terceiro passo em The Attractor Factor Estão presentes para ajudá-lo a retirar a interferência do plano divino Por exemplo, quando você usa um método como a técnica da liberdade emocional Você dissolve os problemas que estão perturbando Mas e depois? O que acontece? Depois você toma uma medida positiva Bem, você não ia tomar essa medida positiva de qualquer maneira? Não foi por esse motivo que você soube que havia um problema para início de conversa? Em outras palavras, a cutucada para que você entrasse em ação foi enviada para você pelo divino E a ansiedade que você sentiu em relação a ação foi a interferência Elimine a interferência e você voltará a ser um só com o divino O que significa que você é novamente a marionete do titereiro Vou tentar resumir o que faz sentido para mim pelo menos hoje Você chegou ao mundo com um dom Você precisa saber de imediato qual ele é ou não Você pode nem mesmo saber agora qual dom é esse Em algum momento você o sentirá dentro de você A sua mente irá avaliá-lo Se ela considerá-lo nocivo Você irá procurar a terapia ou métodos, drogas ou vício para lidar com ele Escondê-lo, resolvê-lo, liberá-lo ou aceitá-lo Mas depois que você remover essa interferência Que o está impedindo de agir em função do seu dom Você agirá de acordo com ele Em resumo, você será a marionete do divino Mas será o titereiro da sua vida A sua escolha é seguir ou não a corrente Isso é o livre arbítrio Algumas pessoas o chamam de livre não arbítrio Porque a sua verdadeira decisão é agir ou não em função do impulso Mesmo o grande apresentador e profissional de marketing PT, Barnum A respeito de quem escreviu o meu livro There's a Customer Born Every Minute Sabia disso Ele entrou em ação Fez coisas em grande escala Mas ele estava sempre obedecendo a uma ordem mais elevada A sua lápide exibe a seguinte frase Que seja feita a tua vontade e não a minha Ele agia em função das suas ideias sem a interferência da mente E deixava que os resultados fossem o que fossem Confiante de que tudo fazia parte de uma realidade mais abrangente Ele era capaz de entregar os pontos enquanto agia E esse é o quinto passo do meu livro The Attractor Factory Hoje eu entendi o mundo Eu acho Amanhã eu não tenho certeza Sinto saudade das histórias em quadrinhos Todo mundo tem um dom Comentou Dr. Hewlin em um dos nossos passeios E Tiger Woods? Perguntei Sabendo a resposta Mas querendo fazer depois uma pergunta mais profunda Ele está desempenhando seu papel no drama divino Mas e quando ele começar a ensinar outras pessoas a jogar golfe? Ele nunca será bem sucedido Afirmou Dr. Hewlin O papel dele é jogar golfe E não ensinar os outros a jogar golfe Esse é o papel de outra pessoa Cada um de nós tem a sua função Até mesmo um porteiro Claro, existem porteiros e lixeiros que adoram o que fazem Retrucou ele Você não pensa assim porque está imaginando como seria desempenhar a função deles Mas eles tampouco são capazes de desempenhar a sua A ideia não é resistir ao seu papel Eu poderia desejar ser um compositor como Michel Mullen Ou um ator como James Cannon Fisioculturista como Frank Zane Ou um escritor como Jack London E talvez pudesse até mesmo me tornar muito competente em compor músicas Em apresentar Em me exercitar Ou em escrever romances Mas o meu papel é o de inspirador Escrevo livros para despertar as pessoas Ou, para ser mais exato Para despertar a mim mesmo À medida que eu me desperto Desperto você Limite Zero Capítulo 13 Charutos, hambúrgueres e matando o divino A limpeza ajuda a reduzir a hipoteca sobre a sua alma Doutor Ihaliakala Hewlin Certo dia, o Dr. Hewlin quis sair para comer alguma coisa Era uma segunda-feira à noite Estávamos na minha pequena cidade Onde todo mundo está ocupado entretendo turistas no fim de semana De modo que, frequentemente Os lugares fecham as segundas-feiras para recuperar o fôlego Só consegui me lembrar de um local que estaria aberto Um lugar que vendia hambúrgueres chamado Burger Bar Eu nem mesmo estava com vontade de mencionar o lugar Já que imaginava que o Dr. Hewlin não iria querer comer algo que não fosse saudável Além disso, devido à minha mudança de estilo de vida E aos meus novos hábitos alimentares Eu nem mesmo ousava passar perto de um lugar que vendesse fast food Mas, mesmo assim, eu mencionei para o Dr. Hewlin Eu adoraria comer um hambúrguer Exclamou ele, obviamente entusiasmado Tem certeza? Eu perguntei Claro, adoro um bom hambúrguer Fomos então para o Burger Bar e estacionei o carro Entramos e nos sentamos O cardápio não continha muitas opções de comidas saudáveis Quero um cheeseburger de dois andares no pão branco Pediu o Dr. Hewlin Fiquei boquiaberto Na minha opinião, aquela comida era a percursora de um ataque do coração Carne? Queijo? Ainda por cima, no pão branco Eu não conseguia acreditar Também não conseguia acreditar que eu pedira a mesma coisa Imaginei que, se era bom para o xamã, também deveria ser bom para mim Você não está preocupado com o queijo, a carne e o pão? Eu perguntei Nem um pouco Retrucou ele Como um cachorro quente apimentado todos os dias no café da manhã Adoro esse tipo de comida Mesmo? O que é perigoso não é a comida Explicou o Dr. Hewlin E sim o que você pensa a respeito dela Eu ouvi esse comentário antes Mas jamais acreditara nele Eu pressupunha que o sólido sobrepujasse o pensamento Mas talvez eu estivesse errado Ele prosseguiu explicando o seguinte Antes de comer qualquer coisa Eu digo mentalmente para a comida Eu te amo Se estou trazendo qualquer coisa para esta situação Que faria com que eu me sentisse mal Enquanto estivesse comendo você Não é você Não é nem mesmo eu É algo que ativa aquilo pelo que estou disposto a ser responsável Em seguida saborei a refeição Porque agora a comida está purificada Uma vez mais o discernimento do Dr. Hewlin me surpreendeu e me despertou Eu passara tanto tempo lendo a respeito de problemas de saúde e advertências sobre a comida Que não conseguia apreciar um simples hambúrguer Eu decidi então fazer uma limpeza Quando a comida chegou Eu a comi com um grande prazer Este é o melhor hambúrguer que já comi Disse o Dr. Hewlin Ele estava tão impressionado que pediu para falar com o cozinheiro E em seguida agradeceu ao homem Este não estava acostumado a que as pessoas elogiassem os seus hambúrgueres fritos em uma grande quantidade de óleo De modo que não soube o que dizer Nem eu Fiquei ansioso quando mostrei a minha casa para o Dr. Hewlin Tenho charutos na sala de ginástica Parece irônico eu me exercitar de manhã e fumar à noite mas a minha vida é assim Entretanto eu estava preocupado com a possibilidade de o Dr. Hewlin fazer algum comentário sobre o fato de eu fumar Mostrei a ele os meus diferentes tipos de aparelhos, fotografias de fisiculturistas famosos nas paredes e os certificados que eu recebi dos concursos de preparo físico dos quais participei Tentei mantê-lo afastado dos charutos que estavam sobre um banco mas ele reparou neles O que é isso? Ele perguntou Charutos Eu respondi com um suspiro Você fuma enquanto se exercita? Não, eu fumo à noite Eu expliquei É a hora em que medito Eu me sento no terraço, fumo e sinto gratidão pela minha vida O Dr. Hewlin ficou em silêncio por um momento Eu esperava que ele começasse a enumerar todas as estatísticas que mostram porque fumar faz mal à saúde Finalmente ele disse Eu acho lindo Você acha? Eu perguntei Acho que você deveria fumar um charuto com o seu panos Como assim? Tirar uma foto ao lado de Francine com um charuto na mão? Pode ser, mas eu estava pensando em você fumar enquanto dá um polimento no carro ou tira o pó dele Achei que você ia me ridicularizar por fumar Acabei confessando a ele Uma pessoa leu o meu blog, viu que eu mencionava charutos e me escreveu dizendo que eu estava colocando toxinas no meu corpo e causando dano a mim mesmo Imagino que essa pessoa nunca tenha ouvido falar no costume dos índios norte americanos de passar o cachimbo da paz Comentou ele Ou em como fumar em muitas tribos é um rito de passagem e também uma maneira de estabelecer um vínculo, compartilhar e ser uma família Eu estava novamente aprendendo que o segredo para o Dr. Hewlin é amar a todas as coisas Enquanto fazemos isso, a coisa se modifica Fumar faz mal quando achamos que faz mal Os hambúrgueres são nocivos quando achamos que eles são nocivos Como acontece com tudo nas antigas tradições havaianas Tudo começa com o pensamento E o grande agente de cura é o amor Eu estava finalmente começando a compreender o Dr. Hewlin e a perceber como é importante chegar ao estado de limite zero Mas nem todo mundo sentiu mesmo que eu Certa noite eu ofereci um teleseminário e contei a todo mundo as minhas experiências com o Dr. Hewlin Cuja maioria eu descrevi aqui As pessoas ouviram atentamente e fizeram perguntas Pareciam entender o que eu estava explicando Mas para minha surpresa, no final da chamada, elas retomaram ao seu modo habitual de pensar Embora todas tenham concordado que precisamos assumir 100% de responsabilidade pela nossa vida Aquelas pessoas estavam uma vez mais falando sobre os outros Embora todas tivessem concordado que o método de limpeza que o Dr. Hewlin me ensinou era poderoso Elas retornaram aos antigos hábitos Certa mulher declarou Não quero dizer sinto muito Porque eu vou me tornar a coisa que eu disser depois disso Tive vontade de dizer Bem, podemos fazer uma limpeza nisso Sabendo que a declaração dela era apenas uma convicção No entanto, apenas comentei o seguinte O Dr. Hewlin diz que devemos fazer o que funciona para nós Admito que inicialmente achei isso frustrante Mas depois compreendi que eu também tinha que fazer uma limpeza nisso Afinal de contas, se eu assumo 100% de responsabilidade pelo que eu experimento Eu estou experimentando aquelas pessoas E se a única ferramenta que eu posso usar para fazer a purificação é eu te amo Então eu preciso fazer uma limpeza no que eu vejo nos outros Já que o que eu vejo neles está em mim Essa pode ser a parte do Ho'oponopono mais difícil de entender Não há nada lá fora, tudo está em você Tudo que você experimenta, você o faz dentro de si mesmo Um homem me lançou um desafio em relação a essa questão Perguntando E os 50 milhões de pessoas que votaram no presidente que eu não gosto? Eu claramente nada tive a ver com as ações delas Onde você experimenta esses 50 milhões de pessoas? Eu indaguei O que você quer dizer com Onde eu experimento? Retorquiu ele Eu leio a respeito delas Eu as vejo na televisão E é um fato que elas votaram nele Mas onde você experimenta todas essas informações? Na minha cabeça, como notícias Dentro de você? Eu perguntei Bem, eu processo as informações dentro de mim, sem dúvida Mas elas estão fora de mim Não tenho 50 milhões de pessoas dentro de mim Na verdade, você as tem, eu disse Você as experimenta em você de modo que elas só existem se você olhar dentro de si mesmo Mas eu posso olhar lá fora e vê-las Você as vê dentro de si mesmo, eu afirmei Tudo que você processa, está em você Se você não processar alguma coisa, ela não existe Isso é como uma questão de Se uma árvore cai na floresta e não há ninguém presente, ela faz um barulho? Exatamente Isso é loucura Exatamente Eu concordei Mas é o caminho de casa Decidi então testá-lo um pouco mais Eu perguntei Você é capaz de me dizer qual será o seu próximo pensamento? Ele ficou quieto por um momento, desejando dar uma resposta Mas compreendeu que não poderia fazê-lo Ninguém pode prever o que vai pensar em seguida, eu disse Você pode verbalizar o pensamento depois que lhe ocorrer Mas o pensamento em si surge do inconsciente Você não tem controle sobre ele A única escolha que você tem a fazer é agir ou não em função do pensamento depois que ele aparece Não entendi Bom, você pode fazer uma série de coisas depois que o pensamento surge Mas ele está sendo gerado no seu inconsciente Eu expliquei Afim de limpar o inconsciente para ter melhores pensamentos, você precisa fazer outra coisa Como por exemplo Bem, eu estou escrevendo um livro a respeito do assunto Retruquei, referindo-me ao livro que você tem agora nas mãos E o que isso tem a ver com os 50 milhões de pessoas lá fora? Elas não estão mais lá fora do que os seus pensamentos, eu disse Tudo está dentro de você Tudo que você pode fazer é uma limpeza a fim de remover o repositório de programas na sua mente À medida que você vai fazendo a limpeza, os pensamentos que surgem vão sendo mais positivos, produtivos e até mesmo amorosos Ainda acho que tudo isso é loucura Disse ele Vou fazer uma limpeza nisso, eu retruquei É extremamente provável que ele nunca tenha entendido Mas, para que se chegue ao limite zero, eu preciso assumir total responsabilidade pelo fato de ele não estar entendendo A memória dele é a minha memória O programa dele é o meu programa O fato de ele o ter expressado para mim significa que eu compartilho com ele Assim, à medida que eu for me livrando do programa, o mesmo acontecerá com um homem Enquanto eu escrevo essas linhas, estou dizendo eu te amo nos meus pensamentos Por trás das palavras, por trás da digitação, por trás do computador, nos bastidores O fato de eu dizer eu te amo enquanto trabalho, escrevo, leio, me divirto, converso ou penso É a minha tentativa de purificar, apagar e eliminar tudo entre mim e o zero Você consegue sentir o amor? Certa manhã, o Dr. Hewlin disse que visualizou um logotipo para mim contendo um trevo de quatro folhas A quarta folha é de ouro, como uma língua, ele acrescentou Ele passou vários minutos descrevendo o que via na sua mente ou no ar Não tenho certeza de onde ele estava obtendo a sua impressão E ele tampou Você precisa encontrar um artista que faça um esboço do logotipo para você, comentou o Dr. Hewlin Mais tarde, fomos dar uma volta a pé na cidade Almoçamos e depois visitamos algumas lojas A primeira delas continha trabalhos artísticos em vitral Ficamos impressionados Enquanto admirávamos o trabalho manual da dona da loja, ela disse Se algum dia precisarem de um logotipo ou um esboço, podemos desenhá-lo para vocês O Dr. Hewlin sorriu e se inclinou para mim E eu sorri e me inclinei para ele Atuar a partir do zero fez o sincronismo acontecer Enquanto eu estava escrevendo essa parte do livro, precisei parar para ser entrevistado sobre outro filme É como O Segredo, mas está voltado para ficarmos saudáveis com nossos pensamentos Comecei a entrevista dizendo que os pensamentos não eram tão importantes quanto a ausência deles Tentei explicar o estado de existir com o limite zero No qual deixamos que o divino nos cure Não curamos a nós mesmos Eu não tinha certeza do motivo pelo qual estava dizendo tudo isso Parte de mim estava questionando a minha sanidade mental Mas mesmo assim segui a corrente Depois que a câmera foi desligada A mulher que observava tudo quase gritou que cura as pessoas entrando no estado zero Acontece que ela é uma médica que hoje cura animais entrando no estado de existir com o limite zero Sem pensamentos, quando está na presença dos animais doentes Ela me mostrou fotografias de cachorros com catarata E depois a foto desses mesmos animais completamente curados Uma vez mais, o divino estava provando que é ele quem tem todo o poder, não eu Tudo que eu possa fazer é uma limpeza para poder ouvi-lo e obedecer-lhe Ontem à noite passei uma hora e meia no telefone com o autor do best seller e guru de autoajuda Eu sou fã dele há anos, adoro os livros dele, sou um admirador da mensagem que ele passa Como ele também aprecia o meu trabalho, finalmente entramos em contato um com o outro e conversamos No entanto, eu fiquei aturdido com a nossa conversa Esse especialista em desenvolvimento pessoal me escreveu uma horrível e verdadeira história dos mais recentes anos da sua vida Ele sofrera abuso e fora hospitalizado por uma pessoa que ele amava Enquanto eu ouvia, fiquei me perguntando como ele podia dizer que era uma vítima quando a mensagem que ele publicava Era que devemos assumir a responsabilidade pela nossa vida Comecei a me dar conta de que quase todo mundo, até mesmo os especialistas em autoajuda que tentam nos ensinar como devemos viver Inclusive eu, não tem a menor ideia do que está fazendo Falta a essas pessoas uma peça do quebra-cabeça Essas pessoas chegam a um ponto em que pensam que o que funcionou no passado para elas sempre dará certo no futuro Tanto para elas quanto para todas as outras pessoas No entanto, a vida não é assim Somos todos diferentes E a vida está sempre mudando Justo quando pensamos que descobrimos tudo, surge uma mudança e a nossa vida mais uma vez se descontrola O Dr. Hewley nos ensina a entregar os pontos e confiar no divino Enquanto purificamos constantemente os pensamentos e as experiências que vem à tona no que diz respeito ao ouvir o divino Por meio desse trabalho contínuo, podemos eliminar as ervas daninhas dos programas para que possamos conduzir melhor a vida com tranquilidade e dignidade Enquanto eu ouvia o autor de autoajuda narrar a sua jornada de calamidades Repetiu o tempo todo eu te amo para o divino em silêncio, dentro da minha mente Quando parou de falar, ele pareceu mais leve e mais feliz O Dr. Hewley está sempre lembrando a mim e a todas as outras pessoas O divino não é um concierge, não pedimos coisas, nós simplesmente fazemos uma limpeza Eu adorava passar momentos com o Dr. Hewley Ele nunca pareceu se importar com as minhas perguntas Certo dia, perguntei a ele se havia métodos avançados de purificação Afinal de contas, ele pratica o Pono Pono há mais de 25 anos Com certeza ele criou ou recebeu outros métodos além de eu te amo para eliminar as memórias Que tipo de limpeza você faz hoje em dia? Eu perguntei Ele deu uma risadinha e disse Eu mato o divino Eu fiquei aturdido Você mata o divino? Eu repeti, perguntando aos meus botões o que ele estaria querendo dizer Eu sei que até mesmo a inspiração está um pouco afastada do estado zero, disse o Dr. Hewley Eu tenho informação de que preciso matar o divino para estar em casa Mas como matamos o divino? Continue a limpeza, disse ele Sempre, 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 tudo voltava ao único refrão que curava todas as feridas Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e obrigado Quando estive em Varzóvia, na Polônia, no final de 2006 Decidi apresentar a ideia de limite zero e do estado zero a minha audiência Passei dois dias lá falando sobre o marketing hipnótico e o meu livro de Attractor Factory Descobri que as pessoas eram abertas, amorosas e estavam ávidas por aprender Assim, ensinei a elas o que compartilhei aqui com você Ou seja, que somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida E que a maneira de curar tudo é simplesmente dizer Eu te amo Embora minha apresentação tenha sido feita com a ajuda de um tradutor Todos pareciam estar absorvendo cada palavra que eu pronunciava Mas um homem me fez uma pergunta interessante As pessoas aqui da Polônia passam o dia inteiro rezando para Deus e indo à igreja E no entanto, tivemos guerras, a nossa cidade foi bombardeada por Hitler Vivemos muitos anos debaixo de uma lei marcial e temos sofrido Por que essas orações não funcionaram e o que essa prece havaiana tem de diferente? Fiz uma pausa para pensar na resposta correta, desejoso de que o Dr. Hewlin estivesse presente para me ajudar Em seguida, eu dei a seguinte resposta As pessoas não recebem o que dizem, mas sim o que sentem A maioria das pessoas que rezam não acredita que será ouvida ou ajudada Quase todas as pessoas rezam porque estão desesperadas O que significa que atrairão uma quantidade maior do que estão sentindo, ou seja, de desespero O homem que fez a pergunta pareceu entender e aceitar a minha resposta Ele a sentiu com a cabeça No entanto, quando voltei aos Estados Unidos Escrevi para o Dr. Hewlin e perguntei-lhe o que ele teria respondido Ele me respondeu com o seguinte e-mail Obrigado pela oportunidade de fazer uma limpeza no que quer que esteja acontecendo em mim Que eu vivencio como a sua pergunta Uma americana apareceu certa vez em uma aula que eu estava ministrando em Valência, na Espanha, há dois anos O meu neto estava com câncer Ela me disse em um intervalo Rezei por ele pedindo que ele não morresse, mas ele morreu mesmo assim Por quê? Você rezou pela pessoa errada Eu respondi Era melhor ter rezado por você mesmo Pedindo perdão pelo que estivesse acontecendo em você Que você estava experimentando como a doença do seu neto As pessoas não se veem como a origem de suas experiências Raramente o suplicante dirige as suas preces para o que está acontecendo nele mesmo Paz do eu e Haleakala Adorei a resposta perfeitamente sincera do Dr. Hewlin Repetidamente o tema dele é que nada está fora de nós A maioria das pessoas reza como se não tivesse nenhum poder ou responsabilidade Entretanto, no Ho'oponopono, somos totalmente irresponsáveis A prece é pedir perdão pelo que quer que haja em você Que causou a circunstância externa A prece é religar-se ao divino O resto é acreditar que o divino irá curá-lo À medida que você for ficando curado O mesmo acontecerá com o que está do lado de fora Tudo, sem exceção, está dentro de você Larry Dossi expressou bem essa ideia no seu livro Healing Words Precisamos nos lembrar nessas ocasiões de que a prece Na sua função de ponte para o absoluto Não tem um índice de fracasso Ela funciona 100% das vezes A não ser que impeçamos essa realização ao permanecer alheios a ela Uma coisa estava me incomodando em relação ao meu trabalho com o Dr. Hewlin À medida que eu continuava a crescer e ter novas ideias Comecei a ficar preocupado Achando que todos os meus livros anteriores estavam incorretos E iriam induzir as pessoas ao erro Em The Attractor Factor, por exemplo Eu elogiei o poder da intenção Agora, anos depois de escrever o livro Eu sabia que a intenção era um divertimento do tolo Era um brinquedo do ego E que a verdadeira fonte do poder é a inspiração Eu agora também sabia que aceitar a vida é o grande segredo da felicidade E não controlar a vida Um enorme número de pessoas, inclusive eu, estava fazendo visualizações e afirmações para manipular o mundo Agora eu sabia que isso não é necessário O melhor que temos a fazer é seguir a corrente Enquanto purificamos constantemente qualquer coisa que apareça no nosso caminho Comecei a me sentir como o Nivaio Goddard deve ter se sentido Nivaio é um dos meus autores místicos prediletos O tema dos seus primeiros livros era que criamos a nossa realidade Transformando o sentimento em fato Ele chama isso de A Lei Em livros como The Law and Promise A Lei dizia a respeito a nossa capacidade de influenciar o mundo com o sentimento A promessa aludia a ideia de nos submetermos a vontade de Deus com relação a nós Nivaio começou a sua carreira ensinando as pessoas a obter o que desejam Com o que ele chamou de imaginação desperta A breve descrição dessa frase se refere a citação predileta de Nivaio A imaginação cria a realidade O seu primeiro livro se chamou At Your Comment Que eu mais tarde atualizei Nele, Nivaio explica que o mundo está de fato sob o nosso domínio Basta dizermos ao divino ou a Deus o que queremos e nos será entregue No entanto, nos seus anos mais maduros, depois de 1959 Nivaio despertara para um poder maior O de nos entregarmos e deixarmos que o divino atue através de nós O fato é que ele não poderia recolher os seus livros anteriores como um fabricante de automóveis Que poderia fazer o recall de um carro defeituoso Eu não tenho a menor ideia se isso o deixou aborrecido Eu imagino que não Ele os deixou no mundo porque sentiu que A lei era útil para ajudar as pessoas a enfrentar os golpes da vida Mas eu queria fazer o recall dos meus livros Eu sentia que eles estavam induzindo as pessoas ao erro Eu disse ao Dr. Hewlin que eu estava me sentindo como se prestasse um desserviço ao mundo Os seus livros são como uma escala Explicou o Dr. Hewlin As pessoas se encontram em diferentes degraus ao longo do caminho Os seus livros falam com... Os seus livros falam com elas onde elas estão À medida que elas usam um determinado livro para crescer Ficam prontas para o seguinte Você não precisa fazer o recall de nenhum livro Todos eles são perfeitos Enquanto eu pensava nos meus livros em Nevaio No Dr. Hewlin E em todos os leitores do passado Do presente e do futuro Tudo que eu pude dizer Sinto muito Por favor me perdoa Obrigado Eu te amo Purifique 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 Limite Zero Capítulo 14 A Verdade por Trás da História Não é culpa sua Mas é sua responsabilidade Dr. Joey Viteio Eu ainda tinha perguntas a fazer ao Dr. Hewlin Ele não tinha me contado toda a história a respeito do seu trabalho no hospital psiquiátrico Você nunca viu os pacientes? Eu perguntei de novo um certo dia Nunca? Eu os via no corredor mas nunca atendi como pacientes no meu consultório Respondeu ele Certa vez um deles me disse Você sabe que eu poderia matá-lo Aposto que você poderia fazer um bom trabalho Eu repliquei O Dr. Hewlin prosseguiu dizendo Quando comecei a trabalhar com os criminosos com problemas mentais no hospital estadual Tínhamos 3 ou 4 ataques importantes por dia entre os pacientes Naquela época havia mais ou menos 30 pacientes na ala As pessoas eram algemadas, colocadas no isolamento ou ficavam restritas a ala Os médicos e as enfermeiras andavam pelos corredores de costas para a parede com medo de serem atacados Depois de alguns meses de limpeza testemunhamos uma mudança completa para melhor As algemas e o isolamento foram eliminados e as pessoas tiveram permissão para sair e fazer coisas como trabalhar e praticar esporte Mas o que ele fez exatamente para iniciar essa transformação? Eu precisei assumir uma completa responsabilidade dentro de mim por ter tornado os problemas concretos fora de mim Disse ele Tive que purificar os meus pensamentos tóxicos e substituí-los por amor Não havia nada errado com os pacientes, os erros estavam em mim Como explicou o Dr. Hewlin, nem os pacientes nem mesmo a ala sentiam amor Assim, ele amava tudo Eu olhava para as paredes e percebia que elas precisavam ser pintadas, me disse ele Mas a nova tinta não aderia, descascava imediatamente Eu então disse as paredes que as amava, um dia alguém decidiu pintá-las e dessa vez a tinta aderiu Esse comentário me pareceu no mínimo esquisito, mas eu estava me acostumando as coisas que ele dizia Finalmente fiz a pergunta que mais estiveram me incomodando Todos os pacientes foram liberados? Dois deles nunca foram, respondeu o Dr. Hewlin Foram transferidos para outro lugar De resto, a ala inteira ficou curada Ele então acrescentou algo que verdadeiramente me ajudou a compreender o poder do que ele fizera Se você quiser saber como eram as coisas durante aqueles anos, escreva para Omaka Okala Hamaguchi Ele trabalhou como assistente social no período que eu estive lá Segui o conselho dele Ela escreveu o seguinte para mim Caro Joy, obrigada por essa oportunidade Quero que você saiba que estou escrevendo em colaboração com Emory Lance Oliveira Um assistente social que trabalhou na unidade com o Dr. Hewlin Foi assistente social designada para a recém inaugurada unidade forense no Hospital Psiquiátrico Estadual do Havaí Essa unidade se chamava Closed Intensive Security Unity Ela abrigava pacientes detentos que frequentemente haviam cometido delitos graves e monstruosos Como assassinato, estupro, agressão, assalto, assédio e combinações desses delitos E também tinham sido diagnosticados com graves distúrbios mentais ou com possibilidade de tê-los Alguns dos pacientes detentos tinham sido inocentados dos seus crimes por motivo de insanidade E condenados a permanecer naquele local Outros eram completamente psicóticos e necessitavam de tratamento E outros ainda estavam lá para serem examinados e avaliados para que fosse determinada a sua aptidão para prosseguir Ou seja, se eram capazes de compreender as acusações feitas contra eles e participar da própria defesa Alguns eram esquizofrênicos, outros sofrendo distúrbio bipolar e outros eram mentalmente retardados Ao passo que outros haviam sido diagnosticados como psicopatas e sociopatas Havia também aqueles que estavam tentando convencer os tribunais de que eram uma ou todas as coisas que acabam de relacionar Todos ficavam presos na unidade 24 horas por dia e só tinham autorização para sair e com algemas nos pulsos e nos tornozelos Passavam a maior parte dos dias em um aposento de reclusão Um quarto trancado com paredes e teto de concreto Um banheiro trancado e sem janelas Muitos estavam intensamente medicados As atividades eram poucas e esparsas Os incidentes eram ocorrências esperadas Pacientes atacando a equipe Pacientes atacando outros pacientes Pacientes atacando a si mesmos Pacientes tentando fugir Os incidentes com a equipe também representavam um problema A equipe manipulando os pacientes Problemas com drogas Licença médica E seguro de acidentes no trabalho Conflitos entre os membros da equipe Uma eterna rotatividade nos cargos de psicólogo Psiquiatra e administrador Problemas hidráulicos e elétricos Etc, etc, etc O lugar era movimentado Explosivo, deprimente e incivilizado Nem mesmo as plantas cresciam ali E mesmo quando o setor foi transferido Para uma nova unidade recém-reformada Muito mais segura E com uma área de recriação cercada Ninguém esperava que alguma coisa Fosse realmente mudar Assim, quando o outro daqueles psicólogos apareceu Todos partimos do princípio De que ele tentaria agitar as coisas E implementar programas avançadíssimos E em seguida partiria quase tão rápido quanto chegava Todos já havíamos visto esse filme Entretanto, dessa vez Quem chegou foi o Dr. Hughley Que além de ser uma pessoa bastante cordial Dava a impressão de não fazer quase nada Ele não fazia avaliações ou diagnósticos Não oferecia nenhuma terapia E não aplicava testes psicológicos Frequentemente chegava tarde Não comparecia às conferências sobre casos E tampouco participava do registro de informações obrigatórias Em vez disso Ele praticava um processo esquisito de oponopono Da identidade própria Que tinha alguma coisa a ver com assumir Completamente a responsabilidade por si mesmo Olhar somente para si mesmo E permitir a remoção das energias negativas E indesejadas de dentro de si mesmo Vejam só O mais estranho de tudo Era o fato de que esse psicólogo Parecia sempre à vontade E dava até mesmo a impressão de estar realmente se distraindo Ele ria muito e divertia-se com os pacientes e com a equipe E parecia genuinamente gostar do que fazia Ao mesmo tempo Todo mundo parecia amá-lo e apreciá-lo Mesmo parecendo que ele não trabalhava muito E as coisas começaram a mudar As celas de reclusão começaram a esvaziar Os pacientes estavam se tornando responsáveis pelas suas próprias necessidades e assuntos Também começaram a participar do planejamento E a implementar programas e projetos para si mesmos Os níveis de medicação também estavam caindo E os pacientes começaram a ter permissão para deixar a unidade sem estar algemados A unidade adquiriu vida Ficou mais calma, mais leve, mais segura, mais ativa, mais divertida e mais produtiva As plantas começaram a crescer Os problemas hidráulicos se tornaram quase inexistentes Os incidências de violência na unidade passaram a ser raros E a equipe pareceu mais harmoniosa, relaxada e entusiasmada Em vez de problemas com a licença de saúde e a falta de pessoal O excesso de pessoal e a perda de cargo se tornaram agora uma preocupação Duas situações específicas exerceram em mim um impacto memorável Havia um paciente que sofria gravemente de delírio e paranoia Tinha um histórico de violência Havia ferido com gravidade várias pessoas tanto no hospital quanto em público Do lado de fora e havia sido internado diversas vezes em hospitais Ele foi enviado dessa vez para o hospital psiquiátrico do Dr. Hewlin por ter cometido um crime Eu morria de medo dele O cabelo na minha nuca ficava em pé sempre que ele estava por perto Foi então que, para minha grande surpresa, um ou dois anos depois de o Dr. Hewlin ter aparecido Dei com ele caminhando na minha direção Escoltado sem algemas E não senti nenhum arrepio na nuca Eu me senti como se estivesse apenas observando Sem fazer nenhum julgamento Até mesmo quando passamos um pelo outro com o nosso ombro quase se tocando A minha reação habitual de estar pronta para correr não se manifestou Na realidade, reparei que ele parecia calmo Eu não estava mais trabalhando na unidade naquela ocasião Mas eu tinha que descobrir o que havia acontecido Soube que ele já estava fora da cela de reclusão E sem usar algemas havia algum tempo E a única explicação Era que alguns dos membros da equipe Estavam praticando o oponopono Que o Dr. Hewlin compartilhara com eles A outra situação teve lugar Enquanto eu estava assistindo ao noticiário Na televisão Eu tinha tirado um dia de folga para cuidar da minha saúde mental Ficando afastado do trabalho e relaxando O comparecimento ao tribunal de um paciente do hospital psiquiátrico Que havia molestado e assassinado uma menina de 3 ou 4 anos de idade Apareceu nas notícias Esse paciente fora hospitalizado por ter sido considerado incapaz De se defender das acusações apresentadas contra ele Ele foi examinado e avaliado por vários psiquiatras e psicólogos E recebeu uma série de diagnósticos Que naquela época Provavelmente teriam conseguido inocentá-lo Por motivo de insanidade Ele não teria tido que ir para a prisão E teria ficado confinado Ao ambiente menos restritivo do hospital estadual Com a chance de uma liberdade condicional O Dr. Hewlin havia interagido com esse paciente Que com o tempo Pediu que lhe ensinassem o processo do oponopono Da identidade própria Ao que consta Ele praticou de forma muito persistente e regular Compatível com a sua condição de ex-oficial dos fuzileiros navais A essa altura ele fora considerado apto para se defender E foi então marcado uma audiência no tribunal Para que ele fizesse a sua contestação Embora quase todos os outros prisioneiros E os seus advogados Houvessem optado por se declarar inocentes Por motivo de insanidade E provavelmente sempre o fariam Não foi o que esse paciente fez Na véspera do dia em que estava marcado Seu comparecimento ao tribunal Ele dispensou o advogado Na tarde seguinte Ele se postou no tribunal Diante do juiz E proclamou com humildade e remorso Sou responsável E lamento o que fiz Ninguém esperava por isso O juiz levou alguns instantes Para entender o que acabara de acontecer Eu jogara tênis com o Dr. Hewlin Esse homem Em duas ou três ocasiões E embora o paciente tivesse sido Extremamente educado e atencioso Eu o tinha julgado No entanto Naquele momento Sentia apenas ternura e amor por ele Bem como uma enorme mudança Em toda a sala do tribunal O tom de voz do juiz E dos advogados Era agora suave E todos os que o cercavam Pareciam estar olhando para ele Com um sorriso afetuoso Foi um momento importante Assim, quando o Dr. Hewlin Perguntou certa tarde Se alguns de nós Gostaríamos de saber mais A respeito desse oponopono Depois do jogo do tênis Aceitei de imediato Esperando ansiosa Que o jogo começasse E acabasse Quase 20 anos Se passaram E ainda tenho Profunda admiração Pelo que vim a saber Depois que era a divindade Atuando através do Dr. Hewlin No Hawaii State Hospital Sou eternamente grato Ao Dr. Hewlin E ao processo Esquisito Que ele trouxe consigo A propósito Caso você esteja Querendo saber Esse paciente Foi considerado Simplesmente culpado Sem nenhum atenuante Devido a uma Possível doença mental Tendo sido De certa maneira Recompensado Pelo juiz Que atendeu A seu pedido De cumprir a pena Em uma penitenciária federal No seu estado natal Onde poderia ficar Perto da esposa E dos filhos Além disso Embora quase 20 anos Tenham se passado Recebi um telefonema Esta manhã Da antiga secretária Da unidade Que queria saber Se o Dr. Hewlin Estaria disponível Em um futuro próximo Para se reunir Com alguns membros Da antiga equipe Cuja maioria Está aposentada Vamos nos reunir com eles Daqui algumas semanas Quem sabe O que poderá acontecer Ficarei com as antenas Ligadas Para captar novas histórias Paz OH Aí está O Dr. Hewlin Havia de fato realizado Um milagre no hospital Ao praticar o amor E o perdão Ele transformou as pessoas Incorrigíveis E de muitas maneiras Consideradas A escória da sociedade Esse é O poder do amor É claro que eu queria Saber ainda mais Quando eu estava Completando a primeira Versão preliminar Deste livro Eu a enviei Para o Dr. Hewlin Para que a revisasse Eu queria que ele Verificasse se ela estava Precisa Também desejava Que ele preenchesse Quaisquer buracos Na história A respeito dos anos Que passou naquele hospital Psiquiátrico Cerca de uma semana Depois de receber o original Ele me enviou O seguinte e-mail Ao aqua Essa é uma nota Confidencial Apenas para os seus olhos Eu a escrevo Depois de ler a versão Preliminar De Zero Limit Tenho outros comentários A fazer sobre essa versão Mas eu os deixarei Para futuros e-mails Está concluído Declarou Morna Sem ser enfática O que está concluído? Perguntei O seu trabalho No Hawaii State Hospital Está concluído? Embora eu sentisse O caráter final Do seu comentário Naquele dia de Verão de julho De 1987 Eu retruquei Tenho que dar a eles Duas semanas De aviso prévio É claro que isso Não aconteceu Nunca foi sugerido Que eu fizesse isso E ninguém no hospital Mencionou essa possibilidade Não voltei ao hospital Nem mesmo quando Fui convidado A minha festa De despedida Os meus amigos Fizeram a festa Sem mim Os presentes De despedida Foram enviados Para o escritório Da Foundation No dia seguinte Da festa Adorei minha permanência No Hawaii State Hospital Na unidade forense Adorei as pessoas da ala Em algum momento Não sei exatamente qual Deixei de ser o psicólogo da equipe E passei a ser um membro da família Vivi em estreito contato com a equipe Os pacientes As regras As políticas As panelinhas E as forças visíveis E invisíveis Na ala durante 3 anos 20 horas por semana Eu estava lá Quando as células de reclusão As algemas A medicação E outras formas de controle Eram modos de operação Regulares E aceitáveis Eu estava lá Quando o uso das células De reclusão E de algema Simplesmente se evaporaram Em algum momento Quando? Ninguém sabe A violência física E verbal Também se evaporou Quase completamente A redução no uso De medicamentos Ocorreu por si só Em algum momento Sabe-se lá Quando? Os pacientes Passaram a deixar A unidade para atividade De recriação E de trabalho Sem grilhões de metal E sem necessitar Da autorização Médica A mudança na ala De um lugar desequilibrado E tenso Para um local tranquilo Ocorreu de forma Simples E sem esforço Consciente A mudança da ala De um lugar Que tinha uma carência De pessoal crônica Para um local Com excesso De funcionários Simplesmente aconteceu Desejo deixar Claro Que eu era um membro Próximo e ativo Da família na ala E não um espectador De fato Eu não oferecia Terapia Eu não aplicava Testes psicológicos Não comparecia As reuniões Da equipe Sobre os pacientes No entanto Eu estava intimamente Envolvido Com o funcionamento Da ala Eu estava presente Quando surgiu O primeiro projeto De trabalho dentro da ala Açar biscoitos Para vender para fora Eu estava presente Quando apareceu A primeira atividade Fora da ala Lavar carros Eu estava presente Quando o primeiro programa De recriação fora da ala Teve início Não deixei de executar As funções habituais Do psicólogo Da equipe Por sentir que eram inúteis Eu simplesmente O fiz por motivos desconhecidos Entretanto Eu percorria a ala E participava Da preparação Dos biscoitos Do jogging E das partidas de tênis Fora da ala Porém Mais do que tudo Eu fazia minha limpeza Antes, durante E depois de cada visita A ala Todas as semanas Durante 3 anos Eu purificava tudo O que estivesse acontecendo Em mim Relacionado com a ala Todas as manhãs E todas as noites E também quando Qualquer coisa A respeito da ala Me vinha a cabeça Obrigado Eu te amo Paz do eu E Haleakala Adorei esse esclarecimento adicional Ao mesmo tempo Que revelou humildade Da parte do Dr. Hewlin Também ajudou a explicar O que ele fez E o que não fez Enquanto estava a serviço Do hospital Escrevi para ele E pedi a sua permissão Para incluir neste livro O e-mail que ele me enviou Para que eu pudesse Compartilhá-lo Com os leitores Ele respondeu Com uma única palavra A que eu esperava Que ele escrevesse Sim O meu aprendizado Com esse homem incrível Ainda não terminou Decidimos que Começaríamos a oferecer Seminários juntos E é claro Que seríamos Os co-autores Desse livro Mas pelo menos agora Eu tinha a história completa A respeito de como Ele ajudou a curar Uma ala inteira De criminosos Que sofriam De doenças mentais Ele fez isso Como faz tudo mais Trabalhando em si mesmo Ele trabalha em si mesmo Com três palavras simples Eu te amo É claro que você E eu Podemos realizar O mesmo processo Se eu precisasse Resumir em breves etapas O método modernizado Da identidade própria Por meio do Ho'oponopono Que o Dr. Hewlin ensina O resultado Talvez fosse algo assim Número 1 Fazer uma limpeza contínua Número 2 Atingir em função De ideias e oportunidades Que surgem No nosso caminho Número 3 Fazer uma limpeza contínua É isso aí Esse talvez seja O caminho mais curto Para o sucesso Jamais criado Talvez esse seja O caminho de menor resistência Talvez esse seja O caminho mais direto Para o estado zero E tudo começa E termina Com uma frase mágica Eu te amo Essa é a maneira De penetrar a zona De limite zero E sim Eu te amo Limite zero Epílogo Os três estágios Do despertar A minha tarefa Aqui na terra É dupla A primeira É fazer reparações A segunda É despertar pessoas Que possam estar adormecidas Quase todo mundo Está adormecido A única maneira Pela qual posso despertá-las É trabalhando Em mim mesmo Dr. Ihaliakala Hewlin Recentemente Um repórter Me perguntou Como você se vê daqui A um ano? No passado Eu teria feito um relato sincero Do que eu esperava realizar Falaria sobre os meus planos Metas e intenções Mencionaria os livros Que gostaria de escrever Ou as coisas Que eu queria ser Fazer Criar ou comprar Entretanto Devido ao trabalho Que realizei com o Dr. Hewlin Não mais declaro Metas ou intenções E tampouco Faço planos Assim Respondi ao repórter Com a verdade deste momento O que quer que aconteça Será bem melhor Do que consigo imaginar Nesse momento Essa resposta É mais profunda Do que você poderá perceber A primeira vista As minhas palavras Me surpreenderam Enquanto eu as pronunciava Também revelaram Onde a minha mente Está hoje em dia Estou mais interessado Nesse momento Do que no seguinte Enquanto presta atenção A esse momento Todos os momentos futuros Se expandem elegantemente Certa vez Claro que essa transformação Não aconteceu da noite para o dia No entanto Ao dizer Eu te amo E fazer as outras declarações Fui conduzido a uma percepção consciente Mais profunda Que algumas poderiam chamar de despertar Talvez até de iluminação Vim a compreender Que esse despertar Encerra pelo menos 3 estágios Que são praticamente Um mapa da jornada espiritual da vida Esses estágios São os seguintes Número 1 Você é uma vítima Praticamente todos nós Nascemos sentindo Que somos impotentes A maioria permanece Dessa maneira Achamos que o mundo Deseja nos prejudicar O governo Os vizinhos A sociedade Os caras maus Seja qual a forma Que eles pareçam assumir Sentimos que não temos Nenhuma influência Somos o efeito Da causa Do resto do mundo Nós nos queixamos Reclamamos Protestamos E nos reunimos em grupos Para lutar contra Aqueles que nos controlam A não ser que por uma festa De vez em quando A vida em geral É muito ruim 2 Você está no controle Em algum momento Você assiste a um filme Profundamente transformador Como O Segredo Ou lê um livro Como The Attractor Factor Ou The Magic of Believing E desperta Para o seu poder pessoal Você percebe O poder de definir intenções Compreende o poder Que tem de visualizar A coisa que você deseja Entrar em ação E consegui-la Você começa A vivenciar Um pouco de mágica Começa a experimentar Alguns resultados interessantes A vida De modo geral Começa a parecer Bastante satisfatória 3 Você está despertando Em algum momento Depois do segundo estágio Você começa a compreender Que as suas intenções São limitações Você começa a perceber Com todo o seu poder Recém descoberto Que você é capaz De controlar tudo Você começa a compreender Que quando se entrega Um poder maior Milagres tendem a acontecer Você começa a se soltar E a confiar Começa a praticar A cada momento A percepção Da sua ligação Com o divino Aprende a reconhecer A inspiração Quando a recebe E age movido Por ela Compreende Que tem escolhas Mas não tem o controle Da sua vida Percebe que a coisa Mais formidável Que você pode fazer É concordar Com cada momento Nesse estágio Milagres acontecem E constantemente O surpreendem Quando ocorre Você vive Em geral Em um estado Permanente De assombro Admiração E gratidão Entrei no terceiro estágio E talvez A essa altura Você tenha feito o mesmo Como você Decidiu me acompanhar Até aqui Eu vou tentar explicar melhor No meu despertar Talvez o meu esclarecimento Possa ajudá-lo A se preparar Para o que você Logo irá experimentar Ou entender melhor O que você já Está vivenciando Eu tive um vislumbre Do divino No primeiro seminário Com o Dr. Hewlin Foi durante aqueles Primeiros dias Com ele Que interrompi Meu palavreado mental Aceitei tudo Presenciei Uma paz Quase além do entendimento O amor Era o meu mantra Era a música Que sempre tocava Na minha cabeça Mas esse vislumbre Não parou por aí Sempre que eu estava Na presença do Dr. Hewlin Eu sentia paz Eu estou certo De que se tratava Do efeito Do diapasão O seu tom Afetava o meu E ele me conduzia A harmonia Com a paz Durante o segundo seminário Eu comecei a ter O que algumas pessoas Chamariam de Lampejos psíquicos Eu enxerguei auras Eu vi anjos Em volta das pessoas Eu recebi imagens Ainda me lembro De ter visto Gatos invisíveis Ao redor do pescoço De Nerissa Quando eu lhe disse isso Ela sorriu Quer a imagem fosse real Quer não Ela certamente alterou O humor de Nerissa Que ficou radiante O Dr. Hewlin Frequentemente Enxerga pontos De interrogação Flutuando em cima Da cabeça das pessoas O que lhe indica Qual pessoa Ele deve chamar Em um evento Sempre que vê símbolos Invisíveis Sobre os seres Ele acrescenta Eu sei que isso parece ser loucura Os psiquiatras Encarcerariam Uma pessoa Que dissesse Coisas desse tipo É claro que ele está certo Mas depois que o despertar Tem lugar Não há como olhar para trás No meu primeiro fim de semana Além da manifestação Eu interpretei o campo de energia De algumas pessoas Elas ficaram assombradas Acho que isso é Mais uma abertura Do que um dom Uma parte anteriormente Não utilizada No meu cérebro Foi ativada E se iluminou Agora os meus olhos Enxergam Quando eu permito Eis o que Eu disse ao Dr. Hewlin Todas as coisas Parecem falar comigo Tudo parece vivo Ele deu um sorriso De cumplicidade Na ocasião do meu Segundo fim de semana Além da manifestação Tive outra experiência Satori Satori é um vislumbre De iluminação Uma amostra do divino É como se uma janela Se abrisse E por um instante Nós nos amalgamássemos Com a origem da vida Essa experiência É tão difícil de descrever Quanto uma flor De outro planeta Mas Ao perceber que Eu podia desaparecer E experimentar o zero Eu passei por uma transformação Essa experiência É para mim Uma pedra de toto Consigo relembrá-la E voltar a ela Em certo nível Isso é maravilhoso Pois é o meu bilhete De volta Para a bem-aventurança No entanto Em outro nível É apenas outra memória Que me impede De vivenciar O momento presente Tudo que posso fazer É continuar fazendo a limpeza Às vezes Quando estou em uma reunião Eu relaxo E tiro os meus olhos De foco E consigo enxergar A verdade por trás De uma situação É como se o tempo parasse Ou pelo menos Ficasse mais lento O que eu percebo então É a trama subjacente Da vida É um pouco como Descascar A camada superior De uma pintura E encontrar Uma obra-prima Por debaixo dela Você pode chamar isso De visão psíquica Visão de raios-x Ou visão divina Eu diria que Joey Vitaille E até mesmo Ao aqua Desaparece no estado zero Ou os meus olhos O percebem Existe limite zero Apenas é Nesse lugar Não há confusão Tudo é transparente Não vivo nesse estado Eu ainda volto Para a suposta realidade Eu ainda tenho desafios Quando Larry King Me perguntou Se eu tinha dias ruins Eu respondi que sim Eu ainda os tenho O Dr. Hewling Disse que sempre teríamos problemas Entretanto O Ho'oponopono É uma técnica voltada Para a resolução de problemas Enquanto continuo a repetir Eu te amo Para o divino E dou o seguimento A limpeza Eu retorno ao lugar De limite zero Se tentarmos explicar Com palavras O sinal que vem do zero É amor Desse modo Dizer ininterruptamente Eu te amo Nos ajuda a entrar em sintonia A repetição da frase Ajuda a neutralizar As memórias Programas Convicções E limitações Que estão atrapalhando Nosso despertar Enquanto eu vou fazendo a limpeza Estou o tempo todo Entrando em sintonia Com a genuína inspiração A medida que eu ajo motivado por essa inspiração Acontecem milagres melhores Do que eu jamais poderia imaginar Tudo que eu tenho que fazer É continuar a fazer o que eu estou fazendo Algumas pessoas Acham que entendem a voz da inspiração Prestando atenção ao tom das vozes Que ouvem dentro da cabeça Um amigo me disse certa vez Conheça a diferença entre a voz do meu ego E a voz da inspiração Porque a voz do ego é premente E a da inspiração é mais suave Creio que essa ideia é enganadora Tanto a voz que tem um tom duro Enquanto aquela que tem um tom suave São vozes do ego Mesmo nesse momento Enquanto lê essas palavras Você está tendo um diálogo consigo mesmo Você está questionando o que está lendo Você simplesmente se identificou com essa voz E acha que ela é você Mas não é A divindade e a inspiração Estão atrás dessas vozes A medida que você continua A praticar o Ho'oponopono Você vai ficando cada vez mais seguro Com relação ao que é efetivamente Uma inspiração E o que não é O Dr. Hewlin está sempre nos lembrando que Isto não é uma abordagem instantânea da cura Ela exige tempo Eu acrescentaria que O despertar pode acontecer a qualquer momento Até mesmo enquanto você lê esse livro Ou sai para dar uma volta Ou afaga um cachorro A situação é irrelevante O que importa é o seu estado interior E tudo começa e termina com uma bela frase Eu te amo Limite zero apêndice A Princípios fundamentais do limite zero A paz para sempre Agora Eternamente E infinitamente Número 1 Você não tem a menor ideia do que está acontecendo É impossível ter consciência de tudo o que está acontecendo Dentro e ao redor de nós Consciente ou inconscientemente O seu corpo e a sua mente estão se regulando nesse exato momento Sem que você tenha consciência disso E o ar está repleto de sinais invisíveis Desde ondas de rádio a formas de pensamento Dos quais você não tem nenhuma sensação consciente Você está na verdade ajudando a criar a sua realidade Nesse exato momento Mas isso está acontecendo inconscientemente Sem o seu conhecimento ou controle consciente É por esse motivo que você pode ter todos os pensamentos positivos que quiser E ainda assim estar duro A sua mente consciente não é a criadora Número 2 Você não tem o controle sobre todas as coisas Obviamente se você não sabe tudo o que está acontecendo Você não pode controlar tudo Achar que você pode obrigar o mundo a fazer o que você quer É uma viagem do ego Como o seu ego não consegue ver grande parte do que está acontecendo no mundo nesse momento Deixar que ele decida o que é melhor para você não é muito sábio Você tem escolhas mas não tem o controle Você pode usar a mente consciente para começar a escolher a experiência que preferiria ter Mas precisa parar de pensar se ela vai se manifestar ou não De que maneira ou quando O segredo é a entrega Número 3 Você pode curar qualquer coisa que surja no seu caminho Qualquer coisa que surja na sua vida Independentemente de como apareceu Está disponível para a cura Simplesmente porque está agora no seu radar A suposição nesse caso É que se você pode sentir alguma coisa Você pode curá-la Se você a vir em outra pessoa E ela o incomodar É passível de ser curada Ou então Segundo ouvi dizer Como Oprah afirmou certa vez Se você consegue avistá-la Você a tem Você talvez não tenha a menor ideia do motivo pelo qual essa coisa está na sua vida Ou como ela apareceu Mas você não pode abandoná-la porque agora tem consciência dela Quanto mais você remedie o que surge Mais livre você está para manifestar o que você prefere Porque você estará liberando uma energia aprisionada Para usar em outros assuntos Número 4 Você é completamente responsável por toda a sua experiência O que acontece na sua vida não é culpa sua Mas é sua responsabilidade O conceito da responsabilidade pessoal Vai além do que você diz e pensa Ela abarca as coisas que os outros dizem e pensam E que aparecem na sua vida Se você assumir a total responsabilidade por tudo que aparece na sua vida Quando alguém surge com um problema Esse também passa a ser o seu problema Isso está associado ao terceiro princípio Que afirma que Você pode curar qualquer coisa que surja no seu caminho Em resumo Você não pode culpar nada Ou ninguém pela sua realidade atual Tudo o que você pode fazer É assumir a responsabilidade por ela O que significa aceitá-la Admiti-la e amá-la Quanto mais você remediar o que aparece Mais você ficará em sintonia com a origem O seu bilhete para o limite zero tem impresso nele a frase Eu te amo O passe que lhe consegue paz além de todo entendimento Da cura à manifestação É a simples frase Eu te amo Dizê-la para o universo Purifica tudo o que existe em você De modo que você pode vivenciar o milagre deste momento O limite zero A ideia é amar a todas as coisas Amar a gordura excessiva O vício A criança O vizinho Ou o cônjuge problemático Amar tudo Enfim Dizer eu te amo É o abre-te sésamo Para experienciar o divino Seis A inspiração É mais importante do que a intenção A intenção É um brinquedo da mente A inspiração É uma diretiva do divino Em algum momento Você se entregará E começará a prestar atenção Em vez de implorar e esperar A intenção Está tentando controlar a vida Baseada na visão limitada do ego A inspiração Está recebendo uma mensagem do divino E em seguida agindo em função dela A intenção Atua e produz resultados A inspiração Atua e produz milagres Qual das duas você prefere? Limite zero Apendice B Como curar a si mesmo Como curar a si mesmo Ou qualquer outra pessoa E descobrir a saúde A riqueza E a felicidade Aqui estão duas técnicas comprovadas De Ho'oponopono Para você curar a si mesmo Ou qualquer outra pessoa De qualquer coisa que você possa notar Lembre-se de que o que você vê em outra pessoa Também está em você De modo que toda cura É uma cura de si mesmo Ninguém A não ser você Precisa executar esses processos O mundo inteiro está nas suas mãos Em primeiro lugar Esta é a prece que Morna dizia Para ajudar centenas Ou até mesmo milhares de pessoas É simples Porém poderosa Divino Criador Pai Mãe Filho comum Se eu A minha família Parentes e ancestrais Ofendemos a ti Tua família Teus parentes E teus ancestrais Com pensamentos Palavras E ações Desde o início da nossa criação Até o presente Pedimos o teu perdão Que esta prece Limpe Purifique Liberte E cessione todas as memórias Energias Vibrações E bloqueios negativos E transmute essas energias Indesejadas Em luz pura Está feito Segundo a maneira de curar Preferida do Dr. Hewlin É dizer em primeiro lugar Eu sinto muito E por favor Me perdoa Você diz isso Para reconhecer que alguma coisa Sem que você saiba O que é Entrou em No seu sistema Corpo ou mente Você não tem a menor ideia De como ele entrou Você não precisa saber Se você estiver com excesso de peso Você simplesmente assimilou O programa Que o faz ficar dessa maneira Ao dizer Sinto muito Você está dizendo ao divino Que deseja o perdão Dentro de si mesmo Para o que quer que tenha trazido Isso para você Você não está pedindo ao divino Que o perdoe Você está pedindo ao divino Que o ajude a perdoar A si mesmo Em seguida Você diz obrigado E eu te amo Quando você diz obrigado Você está Expressando gratidão Você está Demonstrando a sua confiança De que a questão será resolvida Para o bem maior De todos os envolvidos A frase Eu te amo Transmuta a energia De emperrada Influente Ela o religa com o divino Como o estado zero É um estado de amor puro E possui limite zero Você está começando A alcançar esse estado Expressando o amor O que acontece em seguida É a alçada do divino Você pode se sentir inspirado A tomar alguma medida Seja o que for Fácil Se você não tem certeza De que medida deve tomar Use esse mesmo método De cura na sua confusão Quando tudo estiver claro Você saberá o que fazer Esta é uma versão Simplificada Dos principais métodos De cura Do Ho'oponopono Modernizado Para entender melhor O processo da identidade própria Por meio do Ho'oponopono Inscreva-se em um seminário Para compreender O que o Dr. Hewlin E eu estamos fazendo junto Visite www.zerolimits.info Limite zero apêndice C Quem está no controle? Dr. Ihaliakala Hewlin Obrigado por me acompanhar A ler esse apêndice Eu sou grato por isso Amo Ho'oponopono Da identidade própria E a querida Morna Nalamako Simeona Kahuna Lapau Que tão cortesmente O compartilhou comigo Em novembro de 1982 Esse artigo Se baseia em ideias Que escrevi No meu caderno De anotações de 2005 9 de janeiro de 2005 Os problemas Podem ser resolvidos Sem que tenhamos A menor ideia Do que está acontecendo Compreender E reconhecer isso Representa para mim Um completo alívio E uma grande alegria A resolução dos problemas Que é parte do propósito Da existência É no que consiste O Ho'oponopono Da identidade própria Para resolver problemas É preciso lidar Com duas perguntas Quem sou eu? Quem está no controle? Compreender a natureza Do cosmo Começa com o vislumbre De Sócrates Conhece a ti mesmo 21 de janeiro de 2005 Quem está no controle? Quase todas as pessoas As pessoas Inclusive aquelas que fazem parte Da comunidade científica Lidam com o mundo Como se fosse uma entidade física As atuais pesquisas do DNA Para identificar as causas E os remédios Para as doenças do coração Câncer e as diabetes São um excelente exemplo Dessa afirmação A lei da causa e efeito Modelo físico Causa DNA defeituoso Efeito Doença do coração DNA defeituoso Câncer DNA defeituoso Diabetes Físico Problemas físicos Físico Problemas ambientais O intelecto A mente consciente Acredita que É ele quem resolve Os problemas Que controla O que acontece E o que experimentamos No livro The User Illusion Cutting Consciousness Down to Size O jornalista científico Turner Trenders Retrata uma imagem Diferente da consciência Ele cita pesquisas Particularmente As do professor Benjamin Libet Da Universidade da Califórnia Em São Francisco Que mostram Que as decisões São tomadas Antes que a consciência As tome E o intelecto Não está consciente Desse fato Acreditando Ser ele quem decide Northrenders Também citam Uma pesquisa Que demonstra Que o intelecto Só tem consciência De 15 a 20 informações Por segundo Entre milhões Que estão reagindo Debaixo da percepção Dele Se não é o intelecto Ou a consciência Quem está no controle? 8 de fevereiro de 2005 As memórias Que se repetem Determinam O que a mente subconsciente Experimenta A experiência Da mente subconsciente É indireta Ela limita E ecoa As memórias Que estão sendo Reencenadas Ela se comporta Ela vê Sente E decide exatamente Como as memórias Determinam A mente consciente Também opera Sem que ela o perceba Por meio Da repetição De memórias Elas determinam O que ela experimenta Como revelam As pesquisas A lei da causa e efeito O oponopono Da identidade própria A causa Memórias que se repetem Na mente subconsciente Físico Doença do coração As memórias As memórias que se repetem Na mente subconsciente O físico O câncer As memórias que se repetem Na mente subconsciente Físico Diabetes As memórias que se repetem Na mente subconsciente Problemas físicos O corpo O corpo O corpo E o mundo Residem na mente subconsciente Como criações De memórias reencenadas Raramente como inspirações 23 de fevereiro de 2005 A mente subconsciente E a mente consciente Que compreendem a alma Não geram as suas próprias ideias Pensamentos, sentimentos e ações Como foi observado anteriormente A mente subconsciente A experiência delas é indireta Através de memórias que se repetem E inspirações Mas os homens podem interpretar as coisas De acordo com as suas convicções Sem levar em conta O propósito das coisas em si William Shakespeare É fundamental compreender que a alma Não gera experiências por si só Que ela enxerga como as memórias enxergam Sente como as memórias sentem Comporta-se como as memórias se comportam E decide como as memórias decidem Ou então, como raramente acontece Ela enxerga, sente, se comporta E decide como a inspiração enxerga Sente, se comporta e decide Na resolução de problemas É crucial perceber que o corpo e o mundo Não são em si os problemas Mas sim os defeitos, as consequências De memórias que se repetem na mente subconsciente Quem está no controle? Pobre alma, centro de minha terra pecaminosa Escrava dos poderes rebeldes que te cercam Por que te dissipas interiormente E sofres privações Enquanto pintas as tuas paredes externas Com tanto luxo e ostentação? William Shakespeare, Soneto 145 12 de março de 2005 O vazio é a base da identidade própria Da mente, do cosmo Ele é o estado precursor Da infusão das inspirações da inteligência divina Na mente subconsciente Tudo que os cientistas sabem É que o cosmo foi gerado a partir do nada E retornará para o nada De onde ele veio O universo começa e termina com zero Charles Safe, Zero The Biography of a Dangerous Idea As memórias que se repetem Tomam o lugar do vazio da identidade própria Impossibilitando a manifestação das inspirações Para remediar essa remoção Para restabelecer a identidade própria A inteligência divina precisa transformar as memórias no vazio Por meio da transmutação Purifique, apague, apague E encontre o seu próprio Shangri-La Onde? Dentro de si mesmo Nem torres de pedra Nem muros de metal batido Nem masmorras mal ventiladas Nem fortes elos de ferro Podem ser retentores da força do espírito 22 de março de 2005 A existência é um dom da inteligência divina E o dom é concedido com o único propósito De restabelecer a identidade própria Por intermédio da resolução de problemas O Ho'oponopono da identidade própria É uma versão atualizada De um antigo processo havaiano De resolução de problemas De arrependimento, perdão e transmutação Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Perdoai e sereis perdoados O Ho'oponopono exige a plena participação De cada um dos quatro membros da identidade própria A inteligência divina A mente super consciente A mente consciente E a mente subconsciente Trabalhando em conjunto Como uma unidade Cada membro possui a sua parte E função única Na resolução de problemas De memórias Que são reencenadas na mente subconsciente A mente super consciente É desprovida de memórias Não é afetada pelas memórias Que se repetem na mente subconsciente Ela é sempre uma só Com a inteligência divina A mente super consciente Acompanha o movimento da inteligência divina A identidade própria Opera por meio da inspiração E da memória Somente uma delas Ou a memória Ou a inspiração Pode estar no comando da mente subconsciente Em qualquer momento considerado A alma da identidade própria Só serve a um mestre de cada vez Em geral a memória Que é o espinho Em vez de a inspiração Que é a rosa 30 de abril de 2005 Eu sou o consumidor de minhas aflições O vazio é o denominador comum O nivelador De todas as identidades próprias Tanto animadas quanto inanimadas É o alicerce indestrutível E intemporal de todo o cosmo Visível e invisível Achamos que essas verdades são evidentes Por si só Que todos os homens Todas as formas de vida Foram criadas iguais Thomas Jefferson As memórias que se repetem Desalojam o denominador comum Da identidade própria Afastando a alma da mente Da sua posição natural De vazio e infinito Embora as memórias desalojem o vazio Elas não podem destruí-lo Como pode o nada ser destruído? Uma casa dividida contra si mesma Não pode permanecer em pé 5 de maio de 2005 Para que a identidade própria Seja a identidade própria A cada momento Ela requer um incessante Ho'oponopono O incessante Ho'oponopono Nunca pode sair de férias O incessante Ho'oponopono Nunca pode se aposentar O incessante Ho'oponopono Nunca pode dormir O incessante Ho'oponopono Nunca pode parar 12 de maio de 2005 A mente consciente Pode iniciar o processo De Ho'oponopono Para liberar memórias Ou pode mobilizá-las Com culpa e pensamentos Acompanhe a figura 1. A mente consciente Inicia o processo De resolução de problemas Do Ho'oponopono Uma petição A inteligência divina Para que ela transmute As memórias em vazio Ela reconhece Que o problema São as memórias Que se repetem Na sua mente subconsciente E que ela é Completamente Responsável Por elas A petição desce Então da mente Consciente Para a mente Subconsciente Número 2 O fluxo Descendente Da petição Para a mente Subconsciente Delicadamente Desperta as memórias Para a transmutação A petição Sobe agora Da mente subconsciente Para a mente Superconsciente 3. A mente Superconsciente Revê então A petição Realizando As mudanças Apropriadas Como ela está Sempre em sintonia Com a inteligência Divina Ela tem a capacidade De fazer a revisão E as mudanças A petição É então enviada Para cima Para que a inteligência Divina Faça a revisão Final E teça as últimas Considerações 4. Depois de analisar A petição Que lhe foi enviada Pela mente Superconsciente A inteligência Divina envia A energia transmutadora Para baixo Para a mente Superconsciente 5. A energia Transmutadora Flui então Da mente Superconsciente Para a mente Consciente 6. A energia Transmutadora Desce então Da mente Consciente Para a mente Subconsciente A energia Transmutadora Primeiro neutraliza As memórias Designadas As energias Neutralizadas São então Liberadas Para a armazenagem Deixando um vazio Doze de junho Doze de junho de 2005 Pensar e culpar São memórias Que estão se repetindo A alma Pode receber Inspiração Da inteligência divina Sem ter a menor ideia Do que está acontecendo O único requisito Para a inspiração A criatividade divina É que a identidade É que a identidade própria Seja a identidade própria Ser a identidade própria Exige uma incessante Purificação Das memórias As memórias São companheiras Constantes Da mente Subconsciente Elas nunca deixam A mente Subconsciente Para se aposentar As memórias Nunca param De se repetir Incessantemente O homem Ó dor repentina Que sempre Estás perto Da bem-aventurança Mundana Salpicando de amargura O fim da alegria Em todo Nosso esforço Terreno A dor ocupa O objetivo Que buscamos Para a tua própria Segurança Pensa que não é menos E nos teus dias De contentamento Tenha em mente O mal desconhecido Que avança Aos poucos Por trás O propósito Dessa vida É ser a identidade própria Como a divindade Criou a identidade própria Sua semelhança Vazia E infinita Todas as experiências Da vida São expressões De memórias Que se repetem E as inspirações A depressão O pensamento A culpa A pobreza O ódio O ressentimento E o sofrimento São antigas aflições Renovadas Como comentou Shakespeare Em um dos seus sonetos A mente consciente Tem uma escolha Ela pode iniciar Uma incessante limpeza Ou pode permitir Que as memórias Repitam incessantemente Os problemas 12 de setembro De 2005 A consciência Trabalhando sozinha Ignora o mais precioso Dom da inteligência divina A identidade própria Nessa condição Ela ignora O que é um problema Essa ignorância Resulta em uma Ineficaz Resolução do problema A pobre alma É abandonada A um sofrimento Incessante E desnecessário Durante toda sua existência Muito triste A mente consciente Precisa ser despertada Para o dom Da identidade própria A riqueza Além de todo entendimento A identidade própria É indestrutível E eterna Assim como também O é A sua criadora A inteligência divina A consequência Da ignorância É a falsa realidade Da pobreza Implacável E sem sentido A doença E a guerra E a morte Geração após geração 24 de dezembro De 2005 O mundo físico É a expressão De memórias E inspirações Que tem lugar Na alma Da identidade própria Quando modificamos O estado Da identidade própria O estado Do mundo físico Muda Quem está no controle? As inspirações Ou as memórias Que se repetem? A escolha Está nas mãos Da mente consciente 7 de fevereiro De 2006 Um salto Para 2006 Aqui estão 4 processos De resolução De problemas Do Ho'oponopono Da identidade própria Que podem ser Aplicados Para restabelecer A identidade própria Tornando vazias As memórias Que estão Reensinando problemas Na mente subconsciente Eu te amo Quando a alma Vivencia memórias Que repetem problemas Diga mental Ou silenciosamente Para elas Queridas memórias Sou grato pela oportunidade De libertar Todas vocês E a mim também Eu te amo Pode ser repetido Em silêncio Ininterruptamente As memórias Nunca saem de férias E só se aposentam Se você aposentá-las Eu te amo Pode ser usado Mesmo que você Não esteja Consciente do problema A frase Por exemplo Pode ser aplicada Antes que você Se envolva com qualquer Atividade Como dar ou receber Um telefonema Ou antes de entrar No carro Para ir para algum lugar Amai os vossos inimigos Fazei o bem Aos que vos rodeiam Obrigado Esse processo Pode ser usado Com a frase Eu te amo Ou Em lugar dela A semelhança de Eu te amo Ele pode ser repetido Mentalmente Vezes sem conta Morangos Morangos e mirtilos Essas frutas Anulam as memórias E podem ser Ingeridas Frescas ou secas Podem ser ainda Consumidas como Geleia Conserva Gelatina E até mesmo como Cauta no sorvete 27 de dezembro de 2005 Há alguns meses Tive a ideia de elaborar Um glossário falante Dos personagens Essenciais Do oponopono Da identidade própria Você poderá se familiarizar com eles no seu ritmo próprio Identidade própria Sou a identidade própria Sou composta por 4 elementos A inteligência divina A mente super consciente A mente consciente E a mente subconsciente A minha base Vazia e infinita É uma réplica exata da inteligência divina Inteligência divina Sou a inteligência divina Sou o infinito Crio identidades próprias e inspirações Transmuto memórias em vazio Mente super consciente Sou a mente super consciente Supervisiono a mente consciente E a mente subconsciente Examino e efetuo as mudanças apropriadas Na petição do oponopono A inteligência divina Iniciada pela mente consciente Eu não sou influenciada pelas memórias Que se repetem na mente subconsciente Sou sempre uma com o divino criador Mente consciente Sou a mente consciente Eu tenho o dom da escolha Eu posso permitir que memórias incessantes Determinem a experiência para a mente subconsciente E para mim mesma Ou eu posso dar início a liberação delas Por meio do incessante oponopono Eu posso peticionar a inteligência divina Pedindo orientação Mente subconsciente Sou a mente subconsciente Sou o repositório de todas as memórias acumuladas Desde o início da criação Sou o lugar no qual as experiências são vividas Como memórias que se repetem Ou como inspirações Sou o lugar onde o corpo e o mundo Residem como memórias que se repetem E como inspirações Ou o lugar no qual os problemas vivem Como memórias que regem O vazio Sou o vazio Sou o alicerce da identidade própria e do cosmo Eu sou o lugar onde as inspirações brotam Da inteligência divina O infinito As memórias que se repetem na mente subconsciente Tomam o lugar mas não me destroem Impedindo o influxo das inspirações da inteligência divina Infinito Sou o infinito A inteligência divina As inspirações fluem de mim como rosas frágeis em direção ao vazio da identidade própria Facilmente desalojadas pelos espinhos das memórias Inspiração Sou a inspiração Sou uma criação do infinito da inteligência divina Eu me manifesto a partir do vazio na mente subconsciente Sou vivenciada como uma ocorrência nova em folha Memória Sou a memória Sou um registro na mente subconsciente de uma experiência passada Quando sou desencadeada eu reenceno experiências passadas Problema Eu sou o problema Sou uma memória que reencena uma experiência passada uma vez mais na mente subconsciente Experiência Sou a experiência Sou o efeito das memórias que se repetem ou de inspirações na mente subconsciente Sistema operacional Sou o sistema operacional Eu opero a identidade própria com o vazio, a inspiração e a memória O Oponopono Sou o Oponopono Sou um antigo processo havaiano de resolução de problemas atualizado Para ser utilizado hoje em dia por Mona Nalamaco Simeona Kahuna Lapaal Reconhecida como um tesouro vivo do Havaí em 1983 Sou formado por três elementos O arrependimento, o perdão e a transmutação Sou uma petição iniciada pela mente consciente e dirigida à inteligência divina Para anular memórias e restabelecer a identidade própria Começo na mente consciente Arrependimento Eu sou o arrependimento Sou o início do processo de Oponopono principiado pela mente consciente Como uma petição à inteligência divina para transmutar memórias em vazio Comigo, a mente consciente reconhece a sua responsabilidade pelas memórias Que são reencenadas como problemas na sua mente subconsciente Tendo-as criado, aceitado e acumulado Perdão Eu sou o perdão Ao lado do arrependimento, sou uma petição da mente consciente ao Divino Criador Para que transforme as memórias na mente subconsciente em vazio Não apenas a mente consciente está triste Ela também está pedindo perdão à inteligência divina Transmutação Sou a transmutação A inteligência divina me utiliza para neutralizar e liberar as memórias para o vazio na mente subconsciente Estou disponível para ser usada apenas pela inteligência divina Prosperidade Sou a prosperidade Sou a identidade própria Pobreza Sou a pobreza Sou as memórias que se repetem Tomo o lugar da identidade própria Impedindo que a inteligência divina introduza as inspirações na mente subconsciente Antes de terminar esta conversa Gostaria de mencionar que a leitura deste apêndice satisfaz o pré-requisito Para que você compareça a uma palestra de sexta-feira à noite Caso esteja pensando em fazer um seminário de fim de semana do Ho'oponopono da identidade própria Eu lhe desejo paz além de todo entendimento A paz esteja com você Obrigado 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 Amém.